Apoia-se 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 Boa noite, professor Boa noite, André Um beijo E mais uma mulher aqui No canal Vanessa Boa noite, Vanessa Boa noite, Vanessa Pela pintura Pela pintura Pelo mundo das miniaturas Pois é Essa é bem longa a história A culpa é do meu pai Na verdade Totalmente dele Quando eu tinha uns 13, 14 anos Ele de repente Chegou em casa do trabalho Com uma caixa Eu a princípio Achei que era um brinquedo A gente já tinha O negócio de jogos Os antigos Imobiliários Essas coisas Aí eu Imagina Eu sempre adorei Fui correndo Aí aquela caixa Era um avião militar Na capa Assim O que é isso? Abra a caixa Aquele monte de árvore Na época Nem sabia que tinha esse nome As árvores das pecinhas Aí vi o manual de montagem Pronto Aquilo também já me despertou O interesse Super legal Aí ele acha que ele comprou E nem sabia o que era também Ele deu E eu Na ânsia Sem saber nada Eu fui simplesmente Já arrancando as pecinhas Das árvores Sem nenhum cuidado nenhum Acho que com a tesoura escolar Na época Porque a gente não tinha Não sabia de nada E colamos com Acho que nem super bonda Acho que foi com cola branca Uma cola lachnenaz Porque não tinha conhecimento Não tinha tinta Não tinha nada Então foi simplesmente Arrancar as pecinhas da árvore Seguindo o roteirinho do manual E montei aquele avião Todo plástico Cinza Ficou maravilhoso Adorei a experiência Eu tenho O meu irmão Ele tem cinco anos Mais novo que eu Na época Ele pegou o aviãozinho Achou que era brinquedo Foi brincar Espatifou todo Acabou Acabou O avião Então Essa foi o meu primeiro contato Com esse mundo E aí Como eu gostei muito Eu incomodei muito Meu pai Para comprar outro Pai me dá outro Me dá outro E ele só foi me enrolando Só foi me enrolando Passou os anos E ele nunca mais me deu nada Desse 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 Aí Quando Com 18 anos Que eu vim Passei na universidade Aqui Federal de Santa Catarina E vim morar para cá Numa das Numa De uma Exposição De De escola Uma visita técnica Na Eletro Sul Que é uma Um órgão De energia elétrica Que tem aqui em Santa Catarina Na região sul Quando nós chegamos O grupo da aula Chegou lá Na Na Eletro Sul No Saguão Que é um Saguão enorme Eu vi de longe Um cartaz De uma exposição Só que não deu para tomar Muita atenção Porque o professor Já chamou A gente para assistir A visita técnica Mas terminando a visita Mais de cara O pessoal foi embora E eu fui para o Saguão Dar uma espiadinha O que era aquilo Cara Se tu soubesse A felicidade Que eu senti Quando eu vi Uma mesa gigante Comprida Cheia de aviões Montados Pintados De uma De uma maravilha Eu fiquei Tão assim De boca aberta Que acho Que o organizador Percebeu A minha felicidade Tão grande Que era Que veio conversar Comigo Assim Olha parece Você está gostando Está super sem cara Tu não imagina Isso aqui Foi meu pai Me deu um negócio Desse Eu não sabia Nem que pintava Foi uma coisa Assim Nesse dia A gente acabou Se tornando Amigos E ele foi Me incentivando Ele inclusive É um dono De uma loja De kits Que tem aqui A Challenge Modelismo É o Newton Newton dos Paus Muita gente já deve Ter conhecido Comprado com ele Aqui Que ele vende Ele tem uma lojinha Vende pela internet E dali de novo Foi retomando Só que eu como estudante Sem o cacife Assim Foi aos poucos Com as mesadas Que eu recebia Juntava um negocinho Comprava um kit Aqui Uma tintinha ali Mas assim Começar a pintar mesmo Foi depois Acho que de uns Três, quatro anos Que eu estava aqui Que aí comecei A desenvolver Essa parte Então eu comecei Com aviação militar O meu primeiro contato Foi nesse sentido Aviação militar E sempre gostei De militaria Mas já achava A militaria Algo extremamente difícil Achava que montar Blindados Era coisa de outro mundo Porque normalmente O blindado Está numa vinheta Numa diorama Então eu já achava Uma coisa mais Que recorria A um pouco mais De conhecimento Então Eu fiquei assim Não, deixa pro futuro Deixa pro futuro Adquiri alguns kits E aí passei depois A montar A militaria também Aí ter o contato Com aviação militar E militaria Que sempre foram O meu foco E nas minhas exposições Que eu participava Sempre levei Esses dois ramos Do plastimodelismo Até que num belo dia O Ítalo Que está aqui presente Na live A gente jogava Porque um dos meus hobbies Também Outro é jogar videogame A gente jogava online No Battlefield E um dia ele comentou Que ia fazer uma exposição Em Caxias do Sul Em agosto de 2007 Eu fui retomar assim As fotos Para lembrar algumas coisas E eu fui Fui nessa exposição Levei uns kits Militares De aviação E lá Acabei vendo As figuras Que estavam expostas Nessa exposição Que o Ítalo Organizou Já Amei Porque eu sempre Achei fascinante Essa parte da figura Só que nunca Pensei um dia Entrar nesse mundo E olhando os trabalhos Que estavam ali Eu fiquei Que nem quando eu estava Com 18 anos lá atrás Fiquei de queixo caído Boca aberta Apreciando os trabalhos Aí conversa vai Conversa vem Quem é o pintor Quem que fez Quem não sei Conheci pessoalmente Os dois pintores Que estavam ali O Feio Tudo de uma vez O Fabrício Feio E o Alaerte Tudo A gente começou a conversar Começou a conversar E eu falando Ah não Não vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Cara vocês são loucos Eu não tenho Coragem nenhuma De pintar um rostinho Um olhinho Um negocinho desse Não é muito difícil Para mim Não vamos Não é para mim Não é para mim Aí eles falam Não nós vamos se reunir Em novembro Lá no salão de festa Do Feio Para a gente conversar Bater papo Vai lá Vai lá Mas não cara Vocês são loucos Eu não vou Não vou entrar nessa Nessa vibe Que eu não sou Não é para o meu lado Ah bicho Eu saí Quando eu voltei para casa Eu falei É Acho que não é Mas aquilo ficou Criou Acho que Eles jogaram uma sementinha E cresceu E cresceu E cresceu E no fundo Eu fui em novembro Eu fui para lá Para Porto Alegre E dali Cara Comecei a minha primeira Pintura De figuras E daí Daí em diante Eu larguei de mão A aviação militar E militaria Hoje o meu foco É só figuras Essa é uma breve história Do meu começo E quando você fazia O seu modelismo de kit O plástico modelismo de kit Qual você gostava mais? Wargame? Qual você gostava mais? Militaria? Aviação naval? A aviação militar Foi sempre o meu foco Não gosto de aviação civil Apreciei o trabalho do pessoal Mas nunca me interessei Da aviação comercial Essa aviação civil Então o meu sempre foi caças E adorava muito o Phantom É o meu avião predileto F-14 o Phantom Sempre foi E por incrível que pareça Eu acho que só montei um Phantom Uma vez ainda na época Que eu ainda Bem iniciante ainda no pincel E tenho um aqui guardado Que é um para 48 Que esse ainda não vendi Mas assim Na verdade eu vou dar Para alguém montar Sei lá o que eu vou fazer Porque Mas eu tenho dó De me desfazer dele Porque eu gosto muito Do Phantom É um avião militar Que sempre me atraiu E na militaria Militaria é assim Tanques, né Os blindados Sempre me atraiu Apesar de não ter feito muito Já fiz trabalho Até para outras pessoas Mas assim Meu mesmo Ficou poucas coisas aqui Então o meu foco Sempre foram esses dois Não trabalhei com carro Não trabalhei com caminhão Ou com aviação civil Civil Ou o que mais que tem Ai, tem tanta coisa Ou com coisa de ficção científica Não O meu foco se foi A aviação militar E a militaria No ramo do plástico e modelismo Show de bola Cris, fala um pouco Como é que era A pintura Ou a prática Do plástico e modelismo E pintura de figura Quando você começou Quando você realmente entrou Como é que era Como é que era Como é que era Conseguir material Enfim Vegetação Não Essa parte aí Realmente É Isso Porque assim Se for pensar Quando eu estava Com 18 19 anos Já 1990 Ali Não existia Essa questão De internet Computador Muito menos Ainda não era Nosso Não era nosso Mundo ainda Então assim O meu O meu As minhas compras Se davam muito aqui Porque Tinha essa facilidade Porque tinha A loja do Newton Que é um apartamento dele Aqui num bairro De Florianópolis E que de vez em quando Eu ia lá Mas assim O foco dele É venda de kits De kits De aviação Militaria Aviação civil Então É lá Então Para comprar o kit Era até fácil Porque eu tinha Essa loja Ferramentas Não lembro O que eu chamo É Boa lembrança Boa lembrança Nós lá atrás Na garagem Nós só buzinando Lá Contando as histórias Então Mas voltando Aí Sempre foi muito terrível E Pelo esse fato De eu ser muito nova E também Não ter ainda Financeiramente O dinheiro meu Para poder Adquirir as coisas Então Eu ficava assim No começo Da minha vida Desse do classe Modelismo Eu praticamente Só comprei Um pouquinho As coisas Os kits Para Que num futuro Eu pudesse ter Um pouquinho Mais de grana Para comprar Alguma coisa Mas o Nilton Também vendia tinta Então assim O meu começo Foi O kit A tinta Que ele vendia Que normalmente Era a Tamiya Ou um Brawl Que eu tenho Bastante tinta Um brawl E pincel O meu começo Do modelismo Foi com pincel Meus primeiros kits E eu montei Bastante Porque eu vi Aquilo Na verdade O hobby Era um prazer Não era para Nunca imaginei Que hoje Estaria também Dando uma entrevista Nesse sentido Mas era assim Era uma coisa Para mim Era meu Passatempo Para aliviar Até porque Sabe, entendeu Uma coisa Que não era Para expor Nada disso Então O meu começo Do hobby Foi isso Então o pincel O pincel é beleza Loja de artesanato A gente tem Por tudo quanto é canto Então meus pincéis Eram tigre Eram essas marcas Nacionais Eu nem sabia Que existiam pincéis Importados De fora Exatamente E as tintas Eu comprava Na loja Do Newton Brawl Então eu sim A tinta esmalte O Tine Desses nossos Da Acrilex Da Cofigs Então Nesse ponto Sempre foi fácil Né Agora Livro Não tinha Livro Referência A minha referência Para pintura Era o manual O manualzinho Que vem no kit Se ele tivesse errado Eu estaria pintando Porque eu estava fazendo ali Né Com o passadinho Do tempo Aí sim Com a de vindo Da internet E da facilidade De comprar fora Algumas coisas Eu fui adquirindo Mas assim Só para comprar kit Porque nesse ponto Do plástico modelismo Eu tenho muito pouca coisa Eu fui começar a adquirir Material mesmo De livro Referências De uniforme De algumas coisas Nessa era Que eu estou da figura Que aí eu já Já compro pincéis melhores Já vou já partir Para essas tintas melhores Etc e tal Mas no começo Foi bem O basicão Que tinha Na loja Física Que eu podia ir lá E comprava Ou quando eu ia visitar Minha mãe Que minha mãe morava Em São Paulo Que eu sou natural De lá Na verdade E então quando eu ia Para São Paulo Visitar Que onde ela morava Tinha uma loja Muito boa Perto de modelismo Ah eu sempre Me aventurava Em lá na original Ou naquela outra famosa Que era do Ricardo Lá Que é um pouquinho Mais distante Mas eu ia também Esqueci o nome Da loja dele Mas ele tinha uma loja Ali na Eu pegava Pegava metrô Descia Andava um pouquinho Então assim Eram os dois lugares Aí eu me divertia Porque aí lá Eu buscava ter Algumas coisas Que aqui O Nilton não tinha Porque a lojinha dele Também não era Essa coisa Uma estrutura tão grande Então foi assim Que começou Mas cara Muito difícil Muito difícil Assim para quem Se fosse um Jau com mais experiência E o pessoal Acho que adquiria as coisas Quando amigo Um amigo ia para o estrangeiro E Ah compra para mim Tal livro Sei lá Eu nem sei Como é que o pessoal fazia Para falar a verdade E aí quando você Vinha aqui para São Paulo Você fazia amizade Com a galera Fiz Fiz amizade Porque assim Na base Sem querer Beijo querido Dino Júnior também Acabou de chegar Ó Dino Ó meu amigão De Porto Alegre Também Galera do sul Essa aí Eu não sei falar Que tudo bem Sem Mas não O cabeça O cabeça É meu sobrinho Seja bem-vindo Família Isso que é legal Falei assim Tem que dar ibope Hein gente Aí quando você chegava De São Paulo Fazia amizade Isso sem querer Não tinha pretensão Até porque Quando a gente Começa o hobby A gente acha Que é só a gente Que faz Eu sempre tive Esse sentimento De que sou eu Que fazia Porque eu pergunto Ah você já ouviu Falar nisso aqui Não Que que é isso É um brinquedo Aí tu fala Ah você já ouviu Falar Não Então assim É tanto não Que tu escuta Que você para Até de falar Que você tem Um determinado hobby Então no fundo Eu achava Que eu era Exclusiva Não existia mais Ninguém no mundo Por isso que Quando eu vi O Nilton Também Lá na exposição Aquilo me deu Um brilho E quando a minha Primeira exposição Que eu fui participar Que eu vi Aquela quantidade De kits Nas mesas Eu falei Cara que bacana Existem outras pessoas Assim né E aí então Outros adoradores Ó pessoal Não pense que isso aqui É caspinha não tá É que o meu fone Tá se desmanchando Ele é branco E fica caindo Fica caindo os negócios Não é caspa não Tá gente Tá Mas assim Então quando eu ia na loja Primeiro Que o pessoal já Já me achava Diferente Porque eu sou mulher E soltei marmanjo Quando chegava lá Só dá o marmanjo A única loja Que tinha uma mulher Junto Era original Mas é porque Era a dona Maria José Que tava lá Que é a dona da loja Aí ela também Já se encantava Nossa Uma mulher Finalmente E aí Com isso Quem via conversar Na verdade Eram os rapazes Viam conversar comigo E não eu Comprado né Porque na minha timidez Assim Eu não Não chegava Pra ficar falando Ah não sei o que né E nisso o pessoal Vem conversando O que que eu acabei Conhecendo Pessoalmente O Marcelo Guerra Fui no estúdio dele Uma vez Né Porque O pessoal Vem conversar Aí um falou Ah hoje eu tô indo Lá no estúdio Do Marcelo Guerra Que é o cara Que tá pintando Essas figuras Que tava exposta Cara ele tinha No dia que eu fui lá Ele tinha aquela Ele tinha a filha Do Alexandre o Grande Que é uma loucura Aquela figura dele Pintada Ah eu quero conhecer É assim Vamos Vamos Eu te dou carona Ah Vambora Peguei e fui A mãe acho que me esperando Pra almoço E eu Fui lá pro estúdio Do Marcelo Guerra Conheci ele Conheci ele Ele dando O curso lá Que ele dava na loja Lá na original Ele tinha Na original Que era ali Que era perto da mãe Ele tinha dois Era como se fosse Um sobradinho Então ele tinha uma sala Que era dele Exclusiva pra dar curso Tô pintando Devagar Pintando Ela voltou Cara A gente fez Ela voltava É E aí Ele me dava a dica Porque Porque ele era assim Cara Ele era Totalmente Ele focava Porque ele Ele vive Ele vive disso Então ele dá curso Ele dá curso Ele dá Ele Ele tira um sustento Disso aí também Mas eu indo lá Cara Ele dava Ele falou pra mim Ele deu umas técnicas Assim Uma STD que é contida Ele dá uma Dicasinha Basiquinha E deu Mas um cara Muito gente fina E fui conhecendo As pessoas Aí foi quando eu conheci Lembrei da loja do Ricardo Model World Que foi famosa Já fechou Porque eles foram embora Para os Estados Unidos Lá também conheci Muita gente bacana Que na Model World Eu não sei se já chegaram Aí nessas lojas A Model World Também era uma casa Bem cumprida Estilo bem São Paulo Aquelas casinhas Estreitas De fachada Mas ela é comprida E a loja Era na frente E os fundos Da casa Era o estúdio deles Em que o grupo deles Iam lá Pintava Montava Muita coisa E eu conheci Esse pessoal Assim Quando eu ia na loja Para comprar Aí como eu também Acabava sendo Uma mulher Diferente Chama aqui Para conversar A gente acabava Conversando Entendeu Foi assim que eu conheci Muita gente E também que descobri Que às vezes Uns grupinhos do outro Não se falavam Aí eu falava assim Meu que besteira Que besteira isso aí Vai fazer o que? Faz parte da vida Faz parte da vida Ô Cris Você também gosta De fazer cenário Maquete? Adoro Eu acho que é Uma das etapas Do trabalho Que mais me dá prazer É planejar Talvez também Porque Na minha formação De engenharia Eu já penso Então assim Planejar Como que eu vou esboçar Faço às vezes Um croquezinho No papel Apesar que eu sou péssima Em desenhar Mas você se entende Ali né Quando se rabisca Alguma coisa E E tentar Reproduzir alguma coisa Eu acho muito legal Essa parte De fazer um cenário legal Eu não tenho Muitos trabalhos grandes O que eu tenho Que foi até Uma época Da militaria Mas era Foi assim Bem começo Aquele negócio Sem ter muito material Com pouco conhecimento Das coisas Que tem Caçando pedrinha De brita De pedrisco Aqui Um negocinho ali Uma serragem ali Hoje não Hoje eu já tenho Um pouquinho mais De materiais diferentes Que a gente acaba comprando Eu compro fora Aqui no Brasil Essa parte De Pra vegetação De cenário Eu particularmente Acho muito fraca Muito fraca Entendeu Então é Tem umas Olha aí Isso aí Essa daí Eu estou Praticamente Detonando Uma base De madeira Que ela Ela já vinha Ela já tinha Uma Rachadura nela Natural Então o que Que eu pensei Eu vou detonar Isso e criar Como se fosse Uma caverninha Onde os meus Piratinhas Escondiam os tesouros Então aí eu estou Debulhando com a Dremel Pra tentar Criar esse processo De Você está percebendo Que aqui eu estou Com óculos de proteção Por causa das coisas Que eu acho interessante Também se falar Porque eu já tive Acidente comigo mesmo Trabalhando sem proteção Nenhuma Uma vez eu criando Uma árvore de arame Vendo um vídeo Que Que existia na época Que o cara pegava Vários filetes De arame Aramezinhos Né? Esses arames maleáveis Dobrava E ele Pra enrolar Mais rápido Ele Ele trancou Na ponta Da furadeira Aí a Cris Belíssima Aqui Foi fazer Igual Né? Peguei um Chumacinho De vários De tamanhos De 30 centímetros De cortados Dos arames Coloquei na boca Da furadeira Apertei bem Tentei Aí com o lado de cá Com o alicate Segurei a outra ponta E comecei a girar A furadeira Né? Só que a furadeira Tu não tem muito controle Da velocidade O que que aconteceu? E eu apoiando Mais ou menos Na minha coxa As coisas Né? Ai meu Deus Me escapou Cabeça de bagre, né? Você tá doida Você tá doida Eu tava doida Né? Por isso que Mas é bom aprender E também falar Com as pessoas Que quando tiver Manuseando coisas Que podem machucar Tem que tomar muito cuidado Porque Aí o que aconteceu? Quando eu liguei A furadeira Que aí ela começou A rotacionar O comecinho foi bom Mas só que aí Ela deu Acabou puxando Me escapou A outra ponta Do alicate Então as pontas Ficaram soltas E girando E girando E foi batendo Na minha coxa Rapaz Eu fiquei cheia de corte Cada batida Até que teu cérebro Dá aquele Mas só que nisso Passa Passa Um ou dois segundos E aquilo foi Batendo na minha coxa Cara Eu fiquei toda arranhada Chicoteada Literalmente Aí eu falei Assim Então com isso Eu passei a ter Então um pouco mais de cuidado Quando eu vou fazer alguma coisa Em pensar Vai me machucar Tem que usar alguma proteção Isso é bom Então assim Tudo que a gente estiver fazendo Que você sabe Que é uma furadeira Ou com a Dremel Que pode saltar os teus olhos Eu comprei Um óculos de proteção Que põe em cima do meu Ele é grande Ele é tranquilamente Tranquilamente Então assim gente Tem que tomar cuidado A gente quando está brincando É uma brincadeira Sadia Ótima Para a mente Para o corpo Tudo mais Tem que tomar cuidado Para não se machucar Quantas vezes a gente Não se corta Os dedos Usando o nosso bisturizinho Sim Por mais que tu se cuide Mas é aquele momento Que você acha Você sabe tudo Ah vou cortar um pouquinho Aí vai Cortar um pedacinho Do dedo É meu Tem que tomar cuidado Mas como eu estou falando Eu adoro Adoro fazer Esses cenáriozinhos Assim Eu tento Sempre buscar Com inspirações Então esse é o Piratinha Que acabou A base ali Que acabou ficando Toda detonada Para criar E ainda fiz um furo Por cima E criei Com madeirinha De palito de sorvete Como se fosse Um alçapão escondido Então nesse momento Eles estavam trazendo Mais tesouros Então o alçapão Fica um pouquinho aberto E o tesourinho lá Que é onde é O esconderijo deles Essa foi a ideia Dessa Desse trabalho Que eu particularmente Acho que ficou Muito legal Pela trabalheira Também que deu Vamos mostrar Para a galera ver isso É Acho que É esse aí Exatamente É esse aí Olha aí pessoal Então é isso que ela fez Qual o tamanho Dessa miniatura aí? Ela é 28 milímetros 28 milímetros 28 milímetros É o tamanho Meio padrão aí Das figuras de fantasia Entendi Agora o que você fez Você fez aquele furo E colocou Você estava fazendo assim Isso E aí você colocou assim Certo? Como assim? Inteligente Que sacada legal Parabéns Então Essa base É como eu falei Ela tinha já naturalmente Uma rachadura nela Na madeira Então eu aproveitei Já essa rachadura natural Para conseguir Arrancar Toda essa parte Que você vê embaixo Onde está lá A caixinha com ouro Com os saquinhos de ouro E tudo mais Para criar essa atmosfera De que é uma gruta Alguma coisa Debaixo da terra Em que ele esconde O ouro roubado Como eles são piratas E ali É porque Essas fotos Acabam ficando Muito longe Mas ele tem Aqui em cima Perto da graminha Eu fiz um alçapãozinho Porque aí eu fiz um corte Bem quadradinho Para que A abertura Onde que Os piratinhas Conseguem colocar O ouro ali dentro Os saquinhos roubados E também Alguns dos saquinhos Aí foi feito Com duro epóxi Para simular Mais saquinhos De ouro De coisas roubadas Foi feito com duro epóxi Depois pintado Então essa é a ideia Isso Saquinhos foi feito Com duro epóxi Cara Pô Tá podendo hein mulher Peguei uma foto Na internet De Você bota lá Saquinhos Sei lá O pirata Sempre surgem Umas coisinhas Aí Você aproveita Bastante disso aí Isso aí Só para mostrar Ela em ação Em ação Exatamente Sua foto Foi a dona Rô Que tirou aqui De surpresa Eu lá Toda concentrada Ali Quebrando tudo E ela Mas é bom né Porque se a gente Não tirar foto A gente não consegue Tirar foto Da gente Trabalhando assim né Então Fica para Seu sobrinho Um outro sobrinho Seu chegou aqui E pediu um beijo Opa Não estou achando Canal motorizado Opa Oi Mas por esse nome Não sei quem é Aqui ó Cadê o beijo Ah tá Beijo primo Beijo prazo Pra seguir Bem vindo Aqui O Barça Tá aqui também Cris quase termina Amizade comigo Por causa das figuras De fantasia Quá 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 Ele odeia fantasia Não tem jeito né Mas é outro mundo Barça Você ainda vai pintar Uma fantasia E tu vai ver Que perdeu tanto tempo Só com o histórico Tem que ser um Vader Tem que ser de tudo É isso aí Quem mais tá aqui O Barça Tá ali Se assustou Com a sua Com a história É É É mas olha Assustada fui eu né Com o sangue Ó o Rodrigo Beijo Rodrigo Lá de Porto Alegre Olha aí Quem mais tá aqui Olha só Olha só O Chico de São Paulo Não sei se você conhece Do Wargame Não Acho que não Não tive o prazer É isso aqui é fera Mas eu vi esses dias Ele participando Obrigado Chico Pela participação Olha galera Não esquece Dá um like no vídeo Dá um like Pra todo mundo conhecer Aviãozinho Pra todo mundo É isso aí Beijão Cris Saudades Coração Olha um que chegou agora Aqui Boa noite galera Boa noite Boa noite Rafael Isso aí pessoal Ô Cris Vamos entrar numa Parada agora Importante Pra gente falar Porque você é uma Representante feminina Aí no hobby Então é importante O pessoal gosta tanto De você Você não tem Você não tem ideia Tá Quando eu fiz a entrevista Com a galera E já começaram a gritar Já de cara Você vai me entrevistar Mas você entrevistar A Cris Pois é A Cris Me botaram aí Uma sinuca Isso sim É a maior pintura De olhos do mundo A galera falou Então Rodrigo falou muito bem De você Alê Nascimento A Laerte Enfim A galera Muito obrigada pessoal Nossa Tem um carinho Enorme pra você E passa pra gente A gente fica também Apaixonado por você também Tá Obrigada Então eu quero falar Então eu quero falar Sobre o seguinte A importância Da participação feminina Em todos os ramos Da nossa vida Em tudo Sim E no hobby E no hobby também Sim Você tem acompanhado O crescimento E como que você vê O machismo dentro do hobby Ainda persiste Ou dentro do modelismo Ele é mais Ou inexiste Como que você Eu vejo assim Eu já começo O princípio Que o machismo Infelizmente É uma cultura Nacional Ela Ela é muito Enraizada Então Isso aí Eu acho que ainda Vai levar Muitas décadas Pra se reverter No nosso país Espero que um dia Aconteça Mas não vai ser Na minha geração Isso aí Já sei Eu vejo assim Quando Por exemplo O meu pai Me trouxe A caixa Que na época Acho que ele era Uma revel Na época Ou era estrela Que a estrela também Fazia Algum Algumas dessas Dessas coisinhas De kit Bem pouquinho Mas teve Não negue Porque eu sou velha Tá pessoal Eu não sou Mais nenhuma Então eu vou Às vezes Vou falar Uns nomes Mais antigos Assim A mãe Já assim Me arregalou O olho Tipo Isso aí não é Pra menina Já começou Já começa Dentro de casa E E assim Eu reparo Que A gente Quando eu vou Eu já participei De várias Exposições Concurso Que tem No Brasil Assim Na região Do sul Sudeste Que pra mim É mais fácil De dar Como são Mas são mais perto E tudo mais A participação De mulheres Ela é bem Pouca Como Eu tô falando Como representante Feminina Pintando Montando Etc Você vê Muita mulher Acompanhando O marido O namorado O noivo O irmão O sobrinho Mas assim Ela mesmo Praticando É No começo Praticamente Eu vou te falar Acho que era eu Era eu Por isso Que quando eu ia Nos lugares Eu O pessoal Eu me sentia Uma bibelo Assim Porque Quando eles falavam Quem é É o Cristiane É uma mulher Quem é Quem é Eles querem conhecer Porque eu sou uma alienígena Eu sou Eu sou um ET Nesse meio Entendeu Era né Era Aí Gente Eu tô falando De 20 25 anos De Atrás Entendeu Então o pessoal Achava muito legal Queria me conhecer E achava muito legal Olha 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 Seja bem-vindo Duda Que legal Olha Que ela falou também Oi Oi Tita Tô aqui com a tia Cô Que é a rua Aê Feito bem-vindo Então E aí Mas assim Eu reparei Que pelo menos Agora é claro Quando a gente também Começa A ter sua profissão Sua casa Trabalhar Eu Diminui um pouco A feira Engraçado Às vezes como estudante Frequentava mais Esses locais Do que depois que a gente Tem o seu próprio Salário E tal E tal E pelas responsabilidades Acaba diminuindo Ainda às vezes Esse tempo Mas eu vi Pelo menos Nas minhas duas últimas Exposições Uma ou outra mulher Já está participando Então no hobby Eu ainda acho Muito Muito pouco Muito pouco Me surpreendi Agora que eu fiquei Esses cinco Seis anos Afastada Da pintura Por exemplo Quando eu vi A entrevista Do Alerte A Vanessa Cara Eu acho isso Muito legal Muito legal E a gente precisa Não se unir Para criar um clube Mas assim Se conhecer Eu já tentei Botar a minha sobrinha Para pintar Ela até uma vez Pegou Eu cheguei Me explicando Para pintar Uma figura De um alemão Que o capacete Aí eu falei Lixa Tem que tirar Rebap Quando eu fui ver Ela transformou O capacete De um alemão Da segunda guerra Num boné Assim que é Lixando Não tenho muito Mas foi assim Eu tentei colocar A minha sobrinha Mas é que é aquele negócio Acho que vai muito A pessoa tem que gostar Também Mas assim Eu quando posso Eu levo Minhas colegas Quando eu tenho Alguma participação Dentro do Do local mais próximo Por exemplo Curitiba Aqui é mais próximo Aqui Já levei amigas Para também Conhecerem o hobby Já levei a família Para ir nessa posição Para conhecerem Porque se eles já não conhecem Já fica difícil Entendeu? Eu dos meus sobrinhos Que eu tenho E não são pouquinhos Eu não consegui Encontrar um no caminho Isso porque são rapazes Com a mulher é mais difícil Então o que eu vejo assim Dentro do hobby Do plástico modelismo Do modelismo Mesmo se você falar Nos outros que são mais caras Era o modelismo Ferro modelismo Você não vê mulher Você não vê mulher O plástico modelismo Ainda você vê Um ou outra pingadinha E isso O plástico modelismo Engloba a pintura de figuras Tanto históricas Como de fantasia Agora O que eu observo mais Que aí é um hobby Diferente Que eu também tenho Que é jogar o board game A presença da mulher Já é assim Muito maior Você praticamente tem 60 a 40% 60 55 45 Por que? Talvez Como o board game Já é um hobby Que você pode estar Com a família Dentro de casa Você não precisa Estar na casa De um amigo Ou num salão Ou num outro lugar Então é mais fácil Para a mulher Nesse sentido Acho que participar E também Não sei Aí o que que acontece O modelismo Como você também tem Muita questão Que é militar Se você analisar É militaria Muita militaria Muitas questões Que remetem à guerra Acho que Naturalmente A mulher Não comando muito mais Da paz Acho que bloqueia Acho que sem querer Cara Acho que é no automático Não sei E acho que ela Acaba evitando Esse tipo de De obra Eu entendo Que é uma obra O que nós fazemos Também A gente cria obras Você viu Cris Tá bombando Aqui O Gapa Tá aqui O Atela Kawaute Do canal Pintando Miniaturas Nosso carro-chefe De miniaturas De já uma parra Ela me fez sair De São Paulo E ir em Curitiba Para ver a exposição É É É É É É Pela família Pelo menos Eu pego Pelo menos Vamos 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 Rafael da Costa Olha Eu vou pegar Logo logo É Para a entrevista Rafa também Já tá Já brinquei Brinquei com o Rafa Isso Aqui ó Alexandro Vasconcelos Correia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Alexandro Isso daí Foi É meu ex-aluno De Montemore Interior Paulista Tá Um Cara Absurdo No desenho Ele desenha o que você quiser HQ Qual o estilo que você quiser Esse cara era para estar desenhando para Marvel DC E fazendo coisa para filme O moleque Moleque Já é homem Feito O Alexandro Então Para você que está procurando Um cara aí Ponta firme Na ilustração Digital Na mão Japonês Coreano Extraterrestre Pode Em contato com esse cara Mas é o seguinte Desenhista não trabalha de graça Também tem que comer Tá pessoal Então Alexandro Esse negócio de desenhar Eu acho fantástico Eu queria ter o dom De ter pelo menos 5% do que os desenhistas têm Eu já estava satisfeito Pois é Só péssimo E se tornou Ele e outros ex-alunos Dessa época 1999 2000 2001 2002 2003 Se tornaram meus amigos Pessoais Hoje Né Que legal A gente mora longe Mas A gente está sempre se falando E amo muito esses meus alunos Se eu ficar falando Até choro Não Calma aí A emoção Eu não estou Calma aí Nossos amigos Todos os que eu tenho também Cara Não tem Nenhum que é da mesma cidade Nem do mesmo estado É tudo longe É tudo Mas a gente tem que fazer Graças a Deus Que hoje nós temos internet E tudo mais Esse negócio É ficar se falando Até um dia que Alguém fala assim Gente Vamos se encontrar Vamos marcar Tal mês Tal dia Aí a gente se organiza Então é isso que a gente tem que fazer É por isso que cria essas relações A partir do momento que Alguém fala assim Vamos marcar Vamos Claro que nem todo mundo pode isso É evidente Mas se já do teu grupo Se já tiver dois Pra mim Já está ótimo Entendeu? Porque eu não gosto de conversar Sem querer cortar Mas já cortando Depois você pode Você então está vendo o crescimento Das Das mulheres Femirino Nos hobbies No hobby Do modelismo Eu ainda acho Pouco demais Pouco Eu não consigo ver muita coisa Agora É o que eu falo No board game Sim Eu tenho percebido Que cada vez mais Quando eu vou Nas nossos encontros Que tem Que é no salão de festa De um colega Que aí A participação das mulheres Tem crescido No board game Agora No nosso hobby De modelismo Eu ainda acho Extremamente pequeno Então O board game Conseguiu isso daí Porque As empresas As editoras As lojas E o próprio A própria militância Feminista Fez isso Estão fazendo isso Batendo E Então aumentou Bastante Ainda bem Parabéns Pra quem está Fazendo esse tipo De movimento Movimento sério Legalzinho Bonitinho Sem agressão Sem nada Com certeza Sempre na paz Eu conheço Várias Excepcionais A Lipuca Por exemplo De São Paulo Não sei se você já ouviu falar Não Trabalho sensacional Aqui no Além do Muro Tem a A Beca Que é a esposa Do Do Ô meu Deus do céu Do Ô Não Aqui na minha cidade Tem também A esposa do Moisés Que também Eles já Ele inclusive Eles dois O casal Eles criam Jogos Eles criam Jogos Então não é só Jogar Eles estão criando Jogos Então E você vê que tem Lá fora também Apesar de ser menor O número Mas tem Criadoras de jogos Não só de design Mas elas criam Por isso que eu digo Que no Borde É mais fácil Talvez Pelo estilo É outro hobby É outra coisa Mas no modelismo Eu Realmente é muito pouco Eu particularmente E pessoalmente Eu só conheci Numa exposição Que eu fui para Curitiba Que Acho que tinha umas Três, quatro No máximo E eu só conversei Com uma Delas Porque além disso A mulherada Também tem um lance Que às vezes É meio xarope Elas Não é que ver os rapazes Que vem Converse Troca ideia Porque cara Olha Olha O mestre O mestre Marcelo Beijo Marcelo Ela Feliz aniversário Aniversário dele Cris Parabéns Olha só Que legal Ele faz aniversário E o presente é meu De ele participar aqui Que legal Viu Viu só Então Mas E com os rapazes Porque assim Se a gente parar É que nem um dia O Rodrigo falou Na entrevista A gente estava lá em Brasília Ficamos conversando 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 Foi quatro horas da manhã A gente estava conversando Só de figura Só de pintura E ninguém se cansa Porque É isso que a gente gosta E a gente só parou Para ir dormir Porque alguém falou Cara Amanhã a gente tem que estar Oito horas no curso Então vamos dar uma descansadinha Porque senão A gente vara conversando Aí tu vai ver Com as mulheradas Elas não gostam de falar De ficar falando Já tem pouca E quando tem Elas não são Entendeu Não tem conversar Não sei A gente também A gente não se ajuda Como mulher Mas foi o que você disse Que numa sociedade machista É difícil a mulher Se livrar Desses estigmas Desse paradigma Maldito Queria definir Isso é coisa de mulher Isso é coisa de homem Isso é uma coisa Que eu luto muito Minhas áreas de educação física Rosa para mulher Azul para os homens Então Estou nem aí Eu uso Tem várias áreas Eu estou de rosa E gosto inclusive Da cor Não é isso Que vai fazer A tua Alterar A tua personalidade Entendeu Mas infelizmente É que assim É como eu falei É um paizinho Culturalmente Muito machista E que A minha mãe Eu falo Já a educação Já veio da minha casa Que dizia Ah isso aí não é para menina A menina tem que ser bonequinha Menino carrinho Não Eu era tudo do contra Já desde pequena E o pai ajudava também O pai parece que iria provocar Sempre trazendo coisas Que na verdade Não é para porque é menino Ou menina É porque você tem que Você desenvolve o cérebro Você Você tem que brincar De tudo Tanto brinquedo de meninos Como de meninos É a vida É a sociedade É isso que faz você Depois até ser um ser humano Com menos preconceitos Não ser racista Não Etc Não é Você vê que em casa Meu pai Lógico Ele veio de uma família Que tinha também Família italiana E tal Bastante machismo Mas ele já Tinha uma postura Um pouco diferente Nesse aspecto Ele falava que o homem Tem que lavar roupa Tem que ajudar a mulher Que o verdadeiro homem Ajuda a mulher Embora ele não ajudava muito Minha mãe Mas ele não aceitava Que os filhos fossem Tipo assim Machista ao extremo Com namorado Ou com esposo Ou qualquer coisa E minha mãe Também tinha esse barato Eu lembro que eu brinquei De boneca Com a minha amiga Elisângela Que morava Que era vizinha minha A gente vivia A gente brincava De qualquer coisa Entendeu? Não tinha essa Isso Eu também fui assim Brincava de qualquer coisa É Eu tava nem aí É lógico que depois Quando a gente chega ali Aos 12 13 anos Você começa A ter muita influência Da sociedade machista E tal Você acaba Entrando em umas paradas assim Então Não fui dançar Depois eu acabei Indo dançar Nas discotecas Enfim Porque era coisa De mulherzinha Sabe E hoje eu luto Bastante contra isso Agora deixa eu fazer Só uma ressalva Eu falei Davi Mas não é Meu Deus do céu É Bruno Davi O nome dele Então o Bruno Aqui do além do muro Tem a esposa dele Que é a Rebeca Minha amiga Beijo pra eles Que ela também faz Esse trabalho No além do muro Não só para Influenciar Mais mulheres No hobby de bordinho Mas também Ela sempre cuidou Da parte Social Do além do muro De correr atrás De alimento Pra quem não tem Alimento Pra animais Enfim Então é um trabalho Bem legal E o cara perguntou Por que Gambi É Gambi É apelido lá De São Paulo Da galera De RPG de São Paulo Que me deu Porque eu usava Esse nome No meu personagem De RPG Que na verdade É as iniciais Do meu nome Gilsme Albert Malakias Bosco Poxa Mas fala do Gambi mesmo Não tem o Drizzt Durden Então eu tinha um elfo negro Também Que chamava Gambi Xundro Que loucura Mas era uma delícia Mas adem que eu nunca tive apelido Ninguém deve lançar o livro Do meu elfo negro Que tem nome diferente Que é de um planeta De um cenário diferente Lá o nome dos elfos negros Não é Droll Não é elfo negro É um outro nome Que eu não vou falar agora Porque senão Todo mundo vai copiar Tá bom Isso aí Segredo Segredo é a Influência do Tolkien Ficava que nem louco Aqui inventando coisa Claro que É brincadeira Mas assim Eu acho que é isso Acho que a gente tem que valorizar bastante Vocês que estão no hobby Eu acho que o hobby não tem sexo Não tem gênero Não tem classe social Pode ser pobre Pode ser rico Dá pra fazer Com certeza Limitações Lógico Mas dá pra fazer Não tem idade Com certeza Não tem idade Não deve ter também Cor de pele Qualquer um pode fazer E pode ser um Grande Pintor Na verdade Pintor O que você quiser Na verdade É claro que o nosso hobby Ele já no Brasil Ele já é um hobby Do modelismo Em si Já é pequeno Se você for analisar Em comparativo Com outros países A gente ainda está Crescendo E vai crescer muito ainda Você vê assim Você vê o ferromodelismo Cara o ferromodelismo Eu acho que ainda Dentro dos ramos Do modelismo No Brasil É um dos grandes Porque eu acho que Essa fixação por trens É algo Que já remete Acho que já há muitos Longos anos Então eu acho que ele é mais Ó Mas ele lá fora Ele é muito grande A figura Figuras Italianos Espanhóis Franceses Ali Cara eles dominam Pra eles isso aí É jogar baralho Entendeu? É jogar baralho Eles não jogam baralho Eles jogam Eles pintam Eles pintam Nós Assim Se for pensar Em pintores De figuras Eu estou falando Não precisa entrar Se é histórica Se é fantasia Meu Você junta Acho que tudo Numa sala De aula grande Né Claro que tem O pessoal Que está escondido Que a gente Só descobre De vez em quando Quando ele se Se inspira De ir num Evento Numa exposição Porque tem muita gente Que pinta Como eu Como acho que A maioria começou Lembra que eu falei Que eu achava Que eu era a única Que esse hobby Era meu Porque você Se você se isola Você continua Sendo só Você A partir do momento Que eu não me lembro Foi acho que Minha primeira exposição Que eu fui Foi em Curitiba Porque Foi o Newton Que comunicou Que ele já Ele já Ele já É da velha guarda Também Que ele Estava participando Que ele sempre ia E na verdade Era através De cartazes Que se divulgavam As exposições Porque como eu te falei Não existia internet Não existia computador E eu resolvi Ir Porque Naquela Claro Fui Como Como que eu vou 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 de carro A gente arruga um carro Aluga o carro Como que eu vou levar Os meus aviões E meus tanques Na verdade Naquela época Era só avião Eu não Cara Tu precisa ver A minha engenhoca Que eu fiz Na época Pra transportar Porque eu não sabia Como transportar Porque a gente Não conversa Não conversa Olha aí Quem tá aí Sabe quem é De nome Não Eu sou muito Rústico De nome Assim Fala seu nome Você entra E fala Não fala seu nome Só com nome Assim Eu já entrevistei ele Então tem que Recapitular Todas as entrevistas Então Não fala quem é Eu não conheço O professor aqui Cheio desses problemas Não consegue lembrar Tem que ficar falando De texia do caramba Ô Cris Vamos falar um seguinte Me fala quais são Seus outros hobbies Olha aí Tu tá caçando foto Que eu não te mandei Rapaz Ah eu sou danado Que legal Então Esse daí Os outros hobbies Que eu tenho Deixa o primeiro Mas não tira foto Antes de começar Qualquer coisa O meu primeiro hobby É leitura Eu sempre li Sempre li Olha que legal Estamos juntos Esse é o meu hobby Número um Sempre Não importa O momento que eu estou passando Eu sempre leio Eu leio todo dia Uma página No mínimo Eu leio Tá Então começou Com o gibi A minha história Da leitura Começou com o gibis Aquela época Almanac Disney Tio Patinhas Luluzinha Bolinha Era a Mone Cebolinha Cebolinha Cascão Esse foi o meu mundo De começo de leitura Eu comprava muitos gibis Eu morava em São Paulo São Paulo tem bancas de jornais Coisa que aqui tem Mas não são iguais A mãe nunca A minha mãe Quando ela é falecida Mas ela 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 não tinha muita escolaridade Mas ela nunca Assim Como se fala Me negou Quando às vezes Pedia o dinheirinho Para comprar um gibi novo Ou ela até Ela assinava Na época Tinha uma revistinha Que existia Não me lembro mais o nome Que ela assinava Então semanalmente Eu recebia o gibi Ia lá na banca Toda vez O rapaz já me conhecia Já chegou a novidade? Não Aí eu não levasse Se não chegar Então assim A leitura É o meu primeiro hobby O segundo hobby Sobre a leitura Espera aí Diga Fala Você curte O gibi HQ E literatura O que você gostava? O que você gosta? É Eu comecei com o gibi Até hoje Adoro o gibi 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 Mas os meus Turma da Mônica Essas coisas HQ Que é Esses quadrinhos De super heróis Nunca fui meu Muito fanão Cara Eu não Gastei dinheiro Comprando Homem-Aranha Super-homem Batman Eu gostava de assistir O seriado na televisão Agora Gibi Não era Esse é o meu foco Nunca fui fã De HQ E literatura Eu gosto de ler Documentários Mas assim Eu gosto de ler Principalmente Suspense Policial Romântico Não é romance Mas assim É coisa que tem Policial Ficção Esse é o meu Foco Eu gosto muito De leitura De Por exemplo Do Bernard Cornell Que ele remete Ele traz a história E cria Uma Dentro de uma história Que foi realidade Principalmente Ele gosta muito Daquela idade Medieval E tudo mais E também Da idade Dos britânicos Nas colonizações Ele então Ele pega Uma coisa verdadeira Às vezes Um local verdadeiro E cria uma história Então eu gosto muito Desse autor Então esse é o meu livro Os meus livros São esses Eu leio Todo dia Eu tenho o meu livro Eu brinco com a minha família Desculpa a expressão Mas eduquei Os meus sobrinhos Estão aprendendo Minha sobrinha Hoje é uma lei Devoradora De livros Olha Porque Eu comecei A dar esse incentivo Eu brinco É o meu Cocô cultural Eu tenho o livro No banheiro Toda vez que eu vou No banheiro Eu leio Então todo dia eu leio Você está doido Você está doido Quem que não é Sem que não é E eu brinco Eu falo A tia vai para o cocô cultural Então dá licença Vamos para lá E aí Meu sobrinho Vendo isso Começou E eu sem falar nada Porque você não pode forçar Se você força Parece que eles fogem Aí começa Tia o que é isso Ah tia Isso aqui é um livro Ele conta uma história Ah o que é que é história A história assim E aí quando eles vão crescendo Eles já vão querer saber Ah eu quero ler também tia E aí vai indo Aí quando tu vai ver Já estão comprando livros Entendeu É assim que faz Que show Ô Cris Você também curte literatura fantástica? Como é De coisas de quadrinhos? Não Literatura fantástica Senhor dos Anéis Conan Ah sim Terror Of Craft Eu tenho Mas assim Depende É o que eu chamo De fantasia Ficção Mas eu curto Mas tem que ter Uma leitura bacana Porque Mas eu curto tudo Eu leio Mesmo quando um livro Eu começo a ler É chato Eu vou até o fim Eu não largo um livro Eu não largo um livro Eu vou até o fim É isso aí É porque às vezes Algum pedaço E não está meio chato Mas depois Você continua Mas eu como leio Eu já leio No ano Cara Sem brincadeira Acho que no ano No mínimo 20, 25 livros Eu leio no ano E o seu segundo hobby Meu segundo hobby Foi videogame Videogame Tudo culpa do meu pai Eu jogo até hoje Não sou nenhuma profissional Evidentemente Eu jogo realmente Quando eu tenho vontade Mas eu tenho videogame Eu tenho o Steam Para jogar também Na internet Apesar de não jogar online Mas eu gosto Eu curto Sempre curti videogame Essa coisa Que eu também curto E depois Claro Vem o nosso modelismo Etc e tal E nos últimos Nesses últimos Cinco anos Seis anos Eu conheci Conheci Eu conheci A era moderna Dos jogos Que é essa fase Que tu está me vendo No salão de festa De um colega Que toda segunda-feira No salão de festa Vai lá Tu paga 110 reais Para poder pagar O custo do salão E lá tem os jogos dele E se você também Quiser levar Os seus jogos Está lá Então sempre tem alguém Para jogar um jogo Então esse é outro hobby Que eu conheci Há pouco tempo E gosto muito Porque é outra forma De você se desligar Do mundo Porque você está ali Tu esquece da vida Tu esquece Tu está jogando Tu está brincando Está brigando Às vezes tem as tretas Mas é isso Mas você está Naquele mundinho ali E esquece Se está lá fora Está chovendo Se está frio Faça chuva Faça sol Se está Entendeu Essa é outra fase Que eu também gosto muito E esse jogo Tem que ter muito Cada movimento teu Tranca outro Não tranca Mas eu me apaixonei Tanto Que eu acabei Um dos meus primeiros jogos Que assim que Retomou a venda No Brasil Eu comprei Eu comprei Olha aí Cris O Azuri falou Agora lembrei É o Felipe Do Caerno Studios O Felipe Que foi campeão Lá no campeonato Do modelismo Que o Ale fez Ah Daqueles do online É Ah legal Ah mas é que eu sou desligada Na categoria dele Sim Porque a gente Porque a gente Falando nisso Eu estou dando parabéns ao vivo Para o Ale Por ter feito Essa brincadeira Brincadeira séria Porque dá trabalho fazer A gente sabe disso Teve a participação Acho que do Rodrigo Criando todo o banner Que fica sensacional Eu gosto muito Dos trabalhos do Rodrigo Dessas de apresentações Ele sempre traz Umas coisas bem bacanas É o lado dele Da profissão dele Então parabéns Que surjam outros E agora Quem sabe Participar de novo Olha aí A Thalita Tive o prazer De participar De uma exposição Da Cris Em Curitiba Em que ela ganhou prêmios Olha lá Cris Isso aí Eu falei que eu Minhas amigas Claro Jogar com a Cris E com a Toco Olha aí São duas amigas Que eu introduzi Não sabia Da existência De board games Um dia Vamos jogar lá em casa E aí eles achando Que ia jogar carta Porque a Rosa Que é a nossa amiga Só quer jogar baralho Só carta Quando eu cheguei Com a caixa E disse O que é isso Aí é difícil Não sei o que Aí quando começa a brincar Claro que ele já Introduz um joguinho Mais de leve E aí vai jogando Hoje a gente De vez em quando Quando é que nós vamos jogar Agora com a pandemia Infelizmente Estamos tudo distante Não dá pra jogar nada Ai 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 Cris Tem um Uma questão aqui Que o Barça colocou Vamos discutir sobre ela Opa Opa Achei interessante Mas a pergunta é difícil não Pelo amor de Deus Eu quero tirar nota 10 Não Não Aqui é a opinião nossa Cadê ele? O que ele falou aqui? Ele falou assim Que o nosso hobby Não é para todo mundo Como gostaríamos Como gostaria É tudo muito caro Então Depende do que Você vai fazer Qual é o hobby? Pintura de figura? Vai importar uma figura? É caro mesmo Vai importar a tinta? É caro Agora dá pra sobreviver Dá pra gente tentar Aumentar a quantidade de pessoas No hobby Através de acrilex O Guerra mesmo Falou Mostrou Na entrevista dele O que ele fez Com uma figura colecionável Do predador Ele pintou tudo De acrilex Então Você sai de 50 reais 40 reais Tá saindo Um tubinho de tinta Pra 8 Sim Não Eu acho que Em questão das tintas As tintas Especificamente acrílicas Eu acho que ainda No Brasil Você ainda consegue Contornar Usando acrilex Ou cor fix Principalmente Até porque Eu tenho observado Pelas entrevistas Que você tem dado Que elas Inclusive estão Melhorando Suas composições Suas pigmentos Pra servir Pra várias Partes de artesanato E que cabem Também no nosso hobby Então eu acho que A tinta A tinta E o pincel Ainda você consegue Usar Alguma coisa nacional Tá Agora eu vejo assim A figura A figura É complicada Ele mesmo Tá fazendo acrilex O Barça O Barça usa Ele usa Eu sei disso Eu já estive Na bancada Do Barça Eu já vi ele trabalhando Por isso que eu digo Que a tinta Você ainda consegue Construir Com o que nós temos Mas eu vejo assim Agora a questão De figuras Cara Infelizmente Escultores Eu conheço um Que é o Mauro Que o pessoal conhece Que faz uns trabalhos Bem legais Só que assim Ele é um E ele faz isso também Como um hobby Então ele não tem Uma produção Empresa E assim E você ficar comprando Cópia no Brasil Infelizmente você vai cair Numa situação De ter Às vezes Cópias muito mal feitas Sempre com muita rebaba Sempre às vezes Com a injeção As emendas Não dá errado Então assim Infelizmente Eu Não vou dizer Que eu nunca comprei Logo no começo Quando era figureira Que eu fui Não tinha dinheiro Era ainda meio estudante Eu comprei algumas copas Que hoje eu tenho Elas guardadas Eu nunca pintei Porque eu comecei a ver Na hora de você montar O quanto trabalhoso É você corrigir Essas imperfeições E mesmo assim Você está fazendo Às vezes Um baita de um trabalho Ainda depois Que você passa O Prime Ainda tu descobri Que tem Um furinho Porque criou Uma bolha Num lugar Que a princípio O teu olho Não estava visto Mas depois Na hora que tu lixa Criou uma pele Muito Uma camada Muito fina Então assim Hoje eu vejo assim Eu não compro mais E dou preferência A falar o seguinte Não compre figuras copiadas Guarde um pouco mais O seu dinheiro Por 3, 4, sei lá 6, 7 meses Como eu fazia E compra uma figura original Importada Você tem hoje eBay Você tem lojas espalhadas Pelo mundo Que às vezes Infelizmente O frete sai mais caro Que a figura Mas já computa isso Na tua conta E compre figuras originais Você vai ter Mesmo elas sendo originais Você tem também O trabalho De fazer Essas correções Rebarba Um linchamento Às vezes Num lugar indesejado Mas você tem que fazer Esse trabalho Porque realmente Você lixar Às vezes tem que botar Uma massinha Porque tu teve que lixar Tanto que acabou Desgastando demais Tem que pôr uma massinha Então assim Se na original Você às vezes Já tem esse trabalho Tu imagina na cópia A cópia vai vir Com o problema Da original E mais Aqui a cópia mesmo Cria Entendeu? Então assim É o que eu digo Nessa questão De produtos nacionais É o que eu digo Pincéis Tu consegue contornar Não são os melhores Mas pra iniciar Tá ótimo Você tem os Até tem os pelos De Marta Da Tigre Mas você começa Com alguma coisa Pra quem Tá iniciando Até porque Você não tem que ficar Investindo muito dinheiro Numa coisa Que você tá iniciando Que você nem sabe Se vai gostar Porque se você não gostar Tu imagina Tu comprar um pincel O Wilson Nilce O SEB 7 O número 1 Que hoje Deve estar lá fora Tá em torno De 11 euros Vai trazer pra cá E se eu tô falando Comprar fora Porque se você for Comprar aqui Dá uns 180 pila Que é caro Mas aí Então assim Se vamos supor Que tu Ah não tem cartão Pra comprar no exterior Eu tenho que comprar Nas lojas nacionais E compra um Pincel pila de Marta Com frete Tu vai pagar E dá uns 180 pila Cara São 180 pila Aí o cara usou Uma vez Pintou Ah não gostei Desse negócio Não é pra mim Meu 180 pila Que ele comprou Entendeu Aí você vai comprar Um pincel de Marta Da Tigre Vai ser o mais caro Tu vai pagar 25 pila Você gastou 25 Olha só A diferença Você tá praticamente Tá falando Quase em 7 vezes O valor Né Então é muita É muita diferença Então Quem vai começar Começa Faz uma pintura Compra a tinta acrilex Usa as cores básicas Ali Vermelho Azul Verde Amarelo O preto O branco Que você com essas cores Você já consegue Você tem as cores primárias Você vai Começa ali Ah mas eu não sei Ainda muito Negócio de mistura Tudo bem Tenta comprar Um tom de De begezinho Clarinha Areia Que se assemelha Um pouco Com o tom de pele Vai ali Compra Começa Faz uma Compra uma figura Tá beleza Tá tudo bem Compra uma cópia Pra começar Pô gostei Gostei Cara Tive um prazer De pintar Mesmo que as coisas Não saiam Não seja E outra coisa Você iniciante Não queira Não queira Perfeição A gente como Primeiro Não pode Se cobrar Perfeição Não vai ser Não vai ser Perfeito Toda tua figura Vai ser sempre melhor Quando você pintar A próxima E a próxima E a próxima Não queira Que na primeira Pintada Três aqui Já dá pro cara Fazer Eu quero Faz tudo Gente Com essas três cores Você vai brincando Na entrevista Do Alayert Ele falou Uma coisa Muito bacana Vai brincando Com a tua paleta Vai brincando Com o teu blister Bota num papel Bota em cima De um plástico Bota onde você quiser Pelo menos Pra começar a misturar Ah se eu botar Um pinguinho De verde No amarelo O que que sai Mistura Ah se eu botar Mais Se eu botar Então vai fazendo Isso Você vai ver Que você cria Marrom Você cria Azuis Mais escuros Você cria Verdes Mais escuros Verde A coisa mais clara Bota Cara Tu cria cinzas Tu cria toda Uma gama de cores Com simplesmente Com quatro Cinco cores básicas Que você tem ali Né Entendeu Então isso é legal E aí sim A partir do momento Que você tem Gostou Tá pintando lá A tua figurinha Ah tô lá Tô lá Não ficou legal Mas vai Vai em frente Vai até o final Gostou Aí sim Tu começa a pensar Em adquirir Produtos Poucos melhores Não gostou Você também não vai ficar Com aquele peso na cabeça Pô Eu comprei um pincel De 180 pila O que eu vou fazer Com essa Mi Né Entendeu É isso aí Então A gente tem produtos Mas eu acho Que são produtos Pra você começar Porque a qualidade Do trabalho Porque O que eu tô falando Esse pessoal Avalero Por exemplo São pessoas Que trabalham Para isso Ele tem um produto Exclusivo Pro nosso Óbito Entendeu Ele é exclusivo Ele não foi feito Não é uma tintura Não é o Como é que ele chama O model color Para pintar tecido De pano De prato Não Ele é O model color Que foi feito Para pintar Figuras Então É claro Que esse tipo De produto Nunca vai se comparar A um acrilex A um cofix Não que eu não Entendeu Mas é isso que eu falo Mas isso Tu chega Nessa fase De comprar Essas coisas A partir do momento Que você já Gostou De pintar Achou bacana Acha que vai Avançar Que quer mais Aí sim Tu começa A investir E aos poucos Gente Não vai querer Que ele ia comprar Aquele Como é que se fala Quando você vai na loja Que tem aquele expositor De uma vez Né É Se tiver Uma agulha Você que sabe Né Claro O cara que tem dinheiro Se quiser gastar assim Tudo bem Mas não Vai nas cores básicas No começo Vai pegando aqui Conforme vai evoluindo Vai Quer comprar tinta Vai Testa outra Eu tenho como Acho que todos Nossos colegas aqui Tem Eu tenho Esquelo Esquelo Aquela linha Da Esquelo Antiga Esquelo Colo Que eu nem sei Se tem ainda Mas acho que tem Eu tenho Eu tenho O da Rod Eu tenho O da Jossondia Eu tenho O da Andréa Entendeu Aí é uma questão Você Eu tenho O da Citadel Eu gosto Das tintas Da Citadel Também Gosto muito Eu tenho De tudo Um pouquinho E tem Às vezes Tem o vermelho Da Andréa Que tu prefere Mais do que o vermelho Da Jossondia Entendeu Então assim Você vai Também se Descubrir Mas isso é Com o passar do tempo Você vai fazendo Vai pintando Entendeu Ô Cris Aqui olha Que bacana Que o Leonardo Falou pra gente Boa noite Professor Boa noite Cris Essas entrevistas Com a galera Mais profícia Tá show de bola Profícia Mesmo Da minha parte Mesmo O Leonardo Foi um dos primeiros Também Que eu comecei A conversar Pelo zap Ele é responsável Por eu ter A paixão Pelo seu O Jorge Jorge Miguel E ele ajudou Também Pra fazer Aquela entrevista Ele também Foi um dos que Ajudou Pra que ela Acontecesse Show de bola Além do que Meu amigo pessoal Também E ele tem um canal Também Tá lá ensinando Lá No canal dele Algumas coisas Bem pontuais Sobre pintura De miniatura Eu só queria dizer O seguinte Posso falar Uma coisa Opa Sobre pintura De miniatura Como diz O dono da bol Só vou pegar um pouquinho Um pouquinho O Alaerte Falou uma coisa Muito importante Na live Que ele fala Que essas miniaturas Dos board games A miniatura Do RPG Do R-game Elas são A salvação Para A pintura De figuras Por quê? Por conta Por conta Do preço E por conta Da quantidade De pessoas Tá dando Uma interferência Não tá? Aqui Adivinha quem chegou Para dar um cheirinho Quem chegou? A filhota A filhota Tá aqui Aí se eu não passo A mão querido É a peteca? É a peteca Mostra ela aí Para a galera Que não conhece Faz favor Professor Mostra aí ela Opa Será que eu peguei Essa foto? Ah eu mandei lá Vamos ver se salvou Peraí que a gente Já pega já já A gente já mostra Tem que passar a mão nela Porque ela é assim É meu grude É minha sombrinha Meu chiclete Onde eu tô Tá junto Mas então Dando uma complementada No que você tá falando O board game É outro É um hobby caro também Você tem jogos De De 350 Nunca é muito barato Esses principalmente Que tem Quando tem miniatura Eles são caros É claro que se você For aí Dividir O preço que você Passou No game No jogo Pela quantidade De miniaturas Que vem dele Talvez Você tenha um custo-benefício Melhor Do que ficar comprando Uma figura específica Mas é que entra Naquele negócio Figura de jogos Eles são Fantasia pura E não é todo mundo Que gosta Você não vê É um foco diferente Apesar de ser figura Mas é É uma outra É outra realidade Ele não tem Talvez Porque assim O que eu gosto Também de histórico Porque não é só O prazer De pintar a figura Em si Olha Essa é a minha filhota De quatro patas Que acabou de entrar Aqui no quartinho E se eu Se eu não passar a mão Nela Deus que me perdoe É a minha fofucha Meu amor Essa é a minha princesa Que lindo Isso aí É isso aí Então Aí como eu estava falando Então O prazer de pintar a figura Não é só O prazer em si Da pintura Eu gosto muito Da fase De fazer a pesquisa De que uniforme Que é aquele Daquele cenário Que aquela figura Representa Como eu não sou Muito ligada A questões de limitaria Até porque Claro A mulher quase não serve E exerce essas coisas Então Eu tenho uma dificuldade De saber Tipo Ah É o Beijão, Leandro Aí vem É saber Ah É o fuzil O x É o rifle E tal Não Isso Eu não tenho Esse conhecimento Então O que eu tento buscar Falo com os colegas Ó Fulano Tal figura Aquele rifle É o que? Ah É o fuzil Aí eu tento buscar Na internet Imagens Ah O cantil Que o alemão Da segunda guerra Usava Ah É aquele Aquela câmera De gás Que eles Aqueles Que é redondinha Que eles colocavam Isso tudo Eu acho Fantástico Só O fato De fazer a pesquisa Se você soubesse A O prazer Que eu já tenho É praticamente Quase já estou pintando A figura mentalmente Entendeu? Então E isso Para figuras Históricas Que você tem que ter Assim Uma reprisa Você não vai ficar Pintando o uniforme Do cara Que é verde De rosa Ou de azul Você vai tentar Representar o máximo Dentro das tintas Que você tem Em casa Porque tu não precisa ser Até porque Eu entro naquele papo Que o pessoal Do plástico-modernismo Tem que Ah, porque aquele avião Não foi pintado Dessa forma Ou porque aquele panzer Não foi pintado Dessa forma Não, eles são pintados Porque as coisas São pintadas Inclusive no campo O uniforme Do soldado Ele só está limpinho E com a cor máxima A hora que ele recebeu Lá no quartel A partir do momento Que ele já começou A fazer exercício Está suando Ele está indo para a guerra Está na lama Então, sei o que Cara, as coisas vão desbotando As coisas vão criando Né, outra cor E a figura fantasia Você não tem isso Você pode criar As cores que você quiser E mesmo assim Existe ainda um conceito De ter algumas coisas Meio, claro Por exemplo Você não vê muito O orque Pintado de azul Um orque de amarelo Os orques O pessoal pinta de verde Porque já O cinema Sei lá Quem pintou a primeira vez E desenhou um orque Desenhou ele de verde Então Dificilmente você Vê um orque De outra cor Às vezes é até legal Quando você tem Um diferente Mas existe também No mundo da fantasia Algumas Significâncias De tom de pele Por exemplo Você tem um lobo Você não pinta um lobo De vermelho Você vai puxar Sempre para aquele tom Cinza Marronzado Existe também É como pintar um uniforme Você tem um certo patrão Você se rir Agora o resto não Roupa Acessora Tua criatividade Aí vai longe Então É nesse ponto Que eu quero chegar Às vezes O prazer também De você pintar E fazer a pesquisa antes Eu acho maravilhoso Eu tenho uma pena De não poder adquirir Mais livros Porque são difíceis De achar Esses mesmos De uniformes De alemães Da Segunda Guerra Mundial Que é uma área Que eu gosto Você se encontra Em sebo Ou alguma coisa É uma fortuna É uma fortuna Então não dá Para você ficar Comprando o livro A torta direito No canal meu Hoje é a internet Mas eu particularmente Gosto de ter O livro físico na moda Porque como eu gosto de ler Eu gosto de ter Abrir ele aqui Na minha frente Porque às vezes Quando eu estou pintando Às vezes eu não estou Com o computador ligado Eu não estou Com o computador ligado Eu estou pintando Eu estou focada naquilo Então você ter o livro Do teu lado ali Você está pintando Na tua bancada E ter o livrinho ali aberto É outros 500 É outra É uma maravilha Entendeu? Mas Cris Por exemplo Na época que eu comecei a pintar Não tinha Tinha umas miniaturas de metal Muito mal feitas Aqui no Brasil Pequenas Para RPG e tal Então eu lembro Que eu comprei um jogo Na época eu acho que Paguei 250 ou 350 De um Legend Legend of Drizzt Que vinha 50 miniaturas Para pintar E essa foi minha iniciação Já de cara Com as miniaturas Da... Ah, esqueci quem é que faz A dona lá Esqueci Acho que é a Asbro Sei lá E eram miniaturas interessantes Bacanas Gostosas de pintar Mas não tinha Então se eu errasse Era mais complicado De tirar tudo Hoje você tem Por exemplo A Forja Profana Você tem a Kimeron Com miniaturas 6 reais 7 reais Uma miniatura top Grande 13 reais Quer dizer O cara pode comprar 10 miniaturas E ele pode pintar N vezes Porque ele errou Como ela é de metal Metal branco Joga dentro lá Do thinner lá Deixa duas horas Corrói tudo Tira Não precisa nem esfregar O Pinho Sol Quem é que falou Do Pinho Sol? O Pinho Sol também Então Mas o Pinho Sol É do Plástico O Pinho Sol É O original Dissolve tudo E também Para a criançada Por exemplo De repente A criançada Com poder Requisitivo Menor Ele pode Pegar As miniaturas De 1999 Ah, mas elas são Ruim Elas Estão cheias de rebarba Elas vão Não Elas ensinam sim Pegar no pincel Diluir a tinta Um pouco de sombra Um pouco de luz Né Então O cara Esse jovem Pintor Que eu estou falando Jovem Eu estou falando Oito anos Dez anos Doze anos Ele vai Ele vai ter O primeiro contato Com essa brincadeira Lúdica Sim Que o pai pode dar Para ele de pintar E é um negócio Que o mercado Ainda não abriu os olhos O mercado Entre aspas De brinquedo Que poderia ter aberto Já coisas simples Para a criança fazer Sim A tinta Ela não é mais tóxica A tinta que a gente Usa a base de água Então Poxa Mas olha Eu lembro de um Brinquedo Na época Muitos anos atrás Que ele Você comprava Nessas lojinhas De brinquedo mesmo Que vinha um kit Como Como se fosse Pintura guache Pintura guache Com pincelzinho E tudo mais Eu não sei Se eles acabam Tirando Essa brincadeira Porque isso No fim Incomoda mais Os pais Do que a criança Porque a criança Ela vai querer pintar E ela pinta E às vezes Ela extrapola A área da pintura Às vezes Passou do papel Às vezes Ele pinta E dependendo da idade Da criança Ela já aproveita E já pinta a parede Já pinta a porta E isso Os pais começam a reclamar E aí eles tiram E já começam A privar A criança Já de um Às vezes De um dom Que ela naturalmente tem Que besteira Né, criança Uma besteira Então por isso Eu acho que você não É, hoje É que assim No meu tempo De criança É diferente Hoje Nossa Hoje Até para ser pai Está melhor Pois é Você tem tintas Específicas Que você pode pintar Uma parede Do quarto Do teu filho Que ele pode rabiscar Ela inteira Que depois Você só vem com pano E consegue remover Porque já tem tinta Para isso Porque a criança Ela é Ela é Curiosa Por natureza E esses trabalhos Manuais Eu sempre achei Muito importante E uma das Das cadeiras Que eu tinha Na época Da escola Que era Educação artística Eu sempre achei Fabuloso E isso Não devia nunca Sair Da grade Curricular De qualquer escola Porque isso Faz com que as crianças Tenham criatividade E você hoje Não tem mais isso Então você não sabe Se uma criança Gosta de pintar Ou ela gosta de montar Por exemplo Origami Quem sabe Se você gosta de montar E as empresas Tem que estar atentas Porque Agora é o momento Todo mundo está falando Do offline A educação física Vem falando isso O board game Está trazendo isso Por que não O kit E tudo Tem que vir forte Tem que aproveitar Essa onda mundial Da valorização De novo A coisas antigas A Como é que fala A Vitagem Como é que fala Vintage É Para fazer essas coisas Tem que aproveitar Essa onda Que na verdade Que na verdade Nunca era para ter Deixado de existir Que foi essa onda De videogame De internet Que deu uma Matou um pouco Mas quem quis sobreviver Não sei se foi só Videogame Ou internet Eu acho que assim A vida Atual A vida atual A vida atual Dos pais Que já praticamente Ficam na rua Acabam limitando Muito Essa Que a criança Ou está Sempre na escola Depois da escola Está na natação Está no balé Está no balé Não sei o que Isso aqui também Não, claro Eu estou dizendo Que não é só isso Que faz E assim Eu não sei Eu acho que a gente Entra numa seara Muito Muito distorcida Até Para tentar justificar O porquê Que não acontece Mas eu concordo Contigo Para uma criança Até você Como professor Que queira Que queira Por exemplo Tirar por exemplo Vamos supor Você trabalha Com Porque tem professores Que trabalham Em escolas Que tem muito Muito Meu sobrinho Meu sobrinho adora mesmo Olha o que você Que falou Que legal Vende esses kits Hoje com dinossauro Olha aí Que bom Que escritado Mas é difícil Deixar né Cris Pois é Então assim Você tem escolas Que às vezes Você trabalha Com crianças Que vem De bairros Humildes Que são pessoas Humildes Esse tipo De atividade Lúdica Em que muitas vezes Eu conheço Até porque Eu tenho Amigos professores Aqui também E que também Jogam Bode games O que que às vezes Eles fazem Eles mesmo Do bolso Compre às vezes Um jogo Um jogo Esses tipo Dixie Esses de carta Que são mais Visualmente mais fáceis Tudo mais Ele Ele leva Na aula E começa a brincar Com as crianças Ele disse Que a curiosidade Delas é tanta Eles começam a gostar E aquilo Você percebe Que tem criança Como eu falei Isso aqui não é caspa não É o meu negócio Que tá caindo É do fone É Não é que eu vejo Aqui pelo Eu acho que não dá Pra ver não Cris Não Eu vejo Eu tô vendo Deixa eu tirar Minha casa Opa 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 Então às vezes Você tem que Comprar Aí vai Lógico Você vai comprar Com custo Mais barato Às vezes até Você Levando Essa Essa situação Pra uma empresa Às vezes a empresa Também ajuda A custear Subsidia Essa situação E você consegue Botar Às vezes Umas figuras Baratas Como tu tá falando Concordo nesse ponto Pra introdução Como eu falei antes É pra introduzir Pra criança Então claro Tu não vai ficar Comprando uma figura De cem reais Você vai comprar Coisinha baratinha Mesmo que ela seja Toda imperfeita Como muito Dessas figuras Também de board games Que eu olho Gente Pelo amor de Deus Eu vejo Assim Coragem De que alguém pinta E ainda põe na internet Um negócio desse Então fez que são Entendeu Então assim Mas como assim Cada um é cada um Quer pintar Que pinte Que pinte Né A tela do computador Se quer pintar Pinta Mas Então Esse tipo de situação Pra criança Você tá introduzindo Ou pra pré-adolescentes Que tá entrando Na adolescência ali E apresentar esse trabalho Cara Aí é super válido Aí concordo Tem que ser totalmente Produto natural Você não vai ficar gastando E buscando esse valor todo Né Tamo junto Quando Simpatia foi ele Que Ah não Aqui ó Foi o bolso Olha o que o O Alê fazia isso Com os alunos Isso Isso ali Parabéns cara Então eu Nesses momentos Para os meus alunos Não sei se você já viu lá É o meu projeto Chama Fora da Caixa É um projeto Que eu ganhei Muitos jogos Foi tudo doação Eu comprei também Eu doei um meu também Que é o Zombicide Que tem que ser apaixonada Pelo vamos lá Sim gosto Né Então eu doei também Pro Por esse meu projeto E os jogos Ficam todos na escola Numa Nem gosto de falar muito isso Porque se não Amanhã já some Fica lá num Escondidinho Num depósito Que o cara tem que usar Uma dinamite Para explodir lá Vai pegar fogo Isso é cofre Tem que ser no cofre É E Então eu ganhei de muito As pessoas do hobby Me ajudaram Para eu iniciar esse projeto Sou muito feliz por ele Deu muito certo E a criançada é apaixonada Pelo projeto Eles cuidam mais do jogo Que eu E eu pretendo Num futuro próximo Pós pandemia Também Dar um pouco de vivência Para eles Sobre a pintura de miniatura Que não é nenhum bicho De sete cabeças Que para eles É um bicho de sete cabeças Nossa professor Você pinta miniatura? Nossa Como você faz? Você tem que estar Criando um negócio pequeno Eu falo Calma cara Não é tudo isso não É mais simples Do que você imagina E o Alain Vindo falando isso Que a pintura É mais simples Do que a turma fala Em livro Não Com certeza A partir do momento Que Você realmente Sentar numa cadeirinha E na frente da mesinha E pôr o pincel E começar a pincelar Molhar a tinta Cara Tem Tu vai ver Tem E eu acho interessante Porque a criança A criança Ela tem um Um instinto Um instinto Que levam Que leva Às vezes A você conhecer Até pessoas Com um dom Que está escondido Porque ninguém Ninguém faz Esse tipo de coisas Entendeu? Boa Meu E esses tipos de hobbies A Thalita falou aqui Sobre o autismo Eles são apaixonados Eles adoram Isso Porque ele Ele também te dá Aquela parte Que você se Seu autocontrole Quando você está pintando É o que eu falo Eu esqueço do mundo Gente Às vezes é a rua Está aqui me chamando E eu não estou ouvindo Não é porque eu não estou ouvindo Porque eu não quero Porque você está ali Você está desligado Você está ligado Concentrado Naquele momento É um prazer E você está terminando Ali Cara Eu digo Quem pinta Quem pinta Eu sempre brinco Para quem me conhece Já sabe Tem um amigo Que não posso falar o nome Ele briga comigo Eu adoro pintar Um pequeno pônei Ave Maria Basta Quem que é? Eu não sei Não vou falar Se ele não falou Eu não vou dizer Ah não sei Nossa Ela é lisa Caramba Você não vai falar Mas Eu estava falando Quando a gente pinta Quem pinta Eu digo que a gente Não precisa de psicólogo Eu brinco com isso Porque você De uma certa forma Você está Descarregando ali Às vezes frustrações Do seu dia Às vezes você Teve um dia estressante Seja qual for o motivo No trabalho Na escola Com teu pai Com a tua mãe Com um amigo E às vezes No que você está ali Pintando Cara Você Claro Você não pode Também assim Estar tão estressada A ponto de querer pegar o pincel E às vezes pode estragar Mas assim Mas para mim Ele é o inverso Eu quando estou muito estressada Eu paro Começo a pintar Montar Só o fato às vezes De estar lixando Cara Não estou falando Nem na pintura em si Só de estar preparando Lixando Tirando a rebarbinha Lá com o meu bisturizinho Com cuidado Gente Isso para mim Já é uma terapia Aí eu já falo Eu não preciso de psicólogo Nesse ponto Porque eu já Quando eu saio Quando eu levanto Meu Eu já sou outra pessoa Entendeu Então isso Isso é muito bom também Não é só o fato E o autismo Como você faz Essa questão Você está dentro Está ali Aquele teu momento Que é o momento teu Esse é o tipo de coisa Que tu não consegue Compartilhar Você está pintando ali Você está pintando Mas você ensina Lógico As outras pessoas estão vendo Mas é um momento Muito teu Entendeu Isso é muito legal Isso eu acho fantástico Por isso que eu sempre gostei Desse hobby Por esse fato De você conseguir Ter um tempo seu Que você consegue Se Se dar Se dar Porque a gente se dá Tanto para os outros Para a tua vida Para sempre Para a família Para o amigo Sempre está fazendo para alguém Sempre falando sim Praticamente Então assim Esse é um momento teu É teu Então por isso que eu gosto Muito de pintar E esse momento E o hobby nos traz isso Esse hobby O hobby da pintura Para mim traz esse momento Muito especial De você estar Contigo mesmo Então eu acho Fantástico Por isso que os hobbies São apaixonantes Pois é Ele tem esse nome Para ser algo Muito prazeroso Porque se não Ele chamaria trabalho Sei lá o que Libera hormônios Do prazer E tal Isso Exatamente Vamos para uma coisa Polêmica Mais uma Depois a gente vai Para dicas Eu vou pegar O trocador Que agora O canal do professor Lúdico Tem comercial No meio Opa Opa É rápido Então Adorei Adorei Dá tempo de ir no banheirinho É É um minuto Isso aí É que nem O telecine e pipoca Telecine e pipoca O manhã Daqui a pouco O relógio Dá tempo de se correr No banheiro Como que você vê As almas peludas No hobby Isso é Eu escutei Do Bruno de Quito Você está fazendo Essa pergunta Para todo mundo Eu pergunto Isso é muito importante Para a gente Você que vai falar Claro Na primeira vez Que eu vi O alma peluda Achei muito Interessante O termo Que vocês usaram Para pessoas Que até vou dar Uma explicação Rapidinha Porque o pessoal Que está aqui Às da família Não conhece muito É mais o sentido De pessoas Que são Se meio Baixo astral Sempre está Apontando erros Etc e tal Acho que é nesse sentido No nosso hobby Cara Eu vou te falar Eu vou ser sincera Primeiro deixa eu só Botar um parênteses Para o pessoal Quando o Bosco Me convidou E mandou o questionário Com todas as perguntas Que ele segue o roteirinho Ali Eu na minha inocência Estava lá Passei Digitando tudo Bonitinho Aí no meio Já metade do questionário Praticamente pronto Eu vou falando com ele Pô Essas tuas perguntas Estão denadinhas Para responder Ele disse Não Não é para responder É só uma questão É só uma pauta É só uma pauta E eu cheguei Nessa pergunta Das almas peludas E assim Na hora Eu escrevi O que eu Pensei E que eu vou Falar A sogra Boa Vê ali A sogra A sogra Dependendo da sogra É uma alma Acabou seus bonecos A hora que ela vê Ela vai arrebentar tudo Não Mas a minha Graças a Deus Ela é uma alma peluda Mas ela é depilada Então ela Ela é bem querida É muito querida Então assim A primeira coisa Que eu pensei Sobre almas peludas Conheci algumas pessoas Só que assim Como eu não tenho problema Com nenhum deles Nenhum deles Por quê? Quando eu chego Numa exposição No concurso Que eu fui Na verdade Eu não estou indo Para ganhar o prêmio Essa é a primeira coisa Que eu faço Eu não estou indo Para ganhar o prêmio Eu estou indo Porque Eu quero mostrar O meu trabalho Para que pessoas Que saibam Mais do que eu Que sempre tem Possam me dar Um feedback Essa é a minha Primeira intenção Que eu tenho Quando eu participo Das exposições É uma das A segunda É acabar com a barreira Que eu tenho Às vezes De ser Por incrível que pareça De ser tímida E conhecer Outras pessoas Que gostam Da mesma coisa Que eu gosto Tá? Mas assim A ideia principal Quando eu participo De exposições É essa É levar O meu trabalho Para que pessoas Que nunca viram Ou quem está lá Quem já conhece Olhem e falam E falam A medalha É uma coisa Que vem À parte Não é Essa é a minha intenção E com isso A gente acaba Conhecendo uma pessoa Aqui Outra pessoa lá E eu vi Que o fulano Ah, pois é O fulano está aqui Aí você fala Eu não sei quem é Não sei quem é O fulano Nunca vi De nome muito menos Mas está Ah, está aqui Na exposição Pois é Será que ele vai Ficar apontando Que aquele Uniforme Não é o fulano De grey FS Tá, 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 tá Aí você fala Mas quem Será que tem gente Que chega Para ficar Falando isso Assim Tem Tem Só que comigo Graças a Deus Se vem falar Se alguém Vem falar Para mim Pessoalmente Assim Do tete a tete Nunca Vem falar Olha Cris Esse teu uniforme Aqui Está pintado errado Ou essa rodinha Do teu Sherman Que eu nunca Nunca montei o Sherman Mas vamos supor Ai, você botou Invertida Cara, você botou Invertida Agora está colado Meu bem Eu não vou ficar arrancando Porque você não gostou Entendeu? Mas assim Eu descobri Que existe Pessoas assim Porque Os meus colegas Outras pessoas Que eu conheci Falam E às vezes Está no lugar E chegou Olha lá Ó, fulano chegou Será que ele vai Ficar falando Que não usou O fio de Grey Tal, tal, tal Então assim Infelizmente tem Mas alma peluda Tem tudo, gente Né? Eu sou alma peluda Para alguém É nada Mas não Claro que sim Porque a gente Nunca agrada Todo mundo A gente que é alma peluda É aquele cara chato Que é aquele cara Que nunca fez nada Sabe? Aquele cara que pinta Uma vez por ano Mas aí ele vê O cara iniciante Ele pinta 15 miniaturas Na semana 50 no mês Porque Ele não está nem aí Ele quer produzir Produzir E ver o negócio colorido E aí depois Que ele começa A ver Que dá para ele melhorar E começa a estudar Mas isso Naturalmente Isso acontece Aconteceu comigo Deve ter acontecido Com você também Que a gente quer produzir Bastante rápido E aí vem o cara Aí que está Eu sou um pouco Um ponto fora da curva Eu falo isso Por meus amigos Eu tenho Às vezes eu sou diferente Em determinado Por exemplo Eu vou ser sincera Essa pandemia Para mim Claro Tirando todo o contexto Mas está sendo maravilhoso Eu estou adorando Porque eu estou tendo Um momento muito mais Em casa Com a família Do que eu nunca tive Cara Entendeu? Eu vejo muito o lado positivo Da coisa Então assim Eu nunca pinto Para fazer produção Não Eu não faço isso Eu não consigo Por isso que eu Tipo Se tivesse alguém Que me dado Um Encomendado um trabalho De pintar Um Uma caixa de jogos Tipo do zumbicide Eu vou recusar Eu vou recusar Porque eu não Consigo trabalhar Nessa grande escala Assim Porque eu sou muito Eu sou muito meticulosa É o meu perfil Eu sou detalhista Entendeu? Então assim Eu quando pinto Minha pintura Você vai perguntar assim Ah, quanto tempo Você leva Para terminar um trabalho? Tem pintura minha Que levou quatro meses Fantástico Mas eu não estou Preocupada com isso Quanto tempo que eu levo Eu vou chegar no final É esse o meu objetivo Entendeu? Assim Mas é E por isso que Eu não consigo Se alguém chegasse E falasse Ah, porque Não Eu sou E outra Às vezes eu sou chata Eu já respondo Também na lata Entendeu? Por isso que Lavar umas cabeludas Comigo Nesse ponto Claro Você vai ouvir Uma pessoa Se vem Dar uma crítica Nesse sentido Principalmente Você está no começo Do teu hobby Está ali Porra Toda empolgada Toda O rapaz A menina Toda empolgada Com o trabalho Que acabou de fazer E vem um idiota Falar Uma menina Dessa Cara É claro Que é desagradabilíssimo Mas eu vou te dizer Que se eu tivesse perto E ouvido E não fosse pra mim Ah, mas eu já dava Uma no Como diz Um pescotapa De palavras Porque não tem Que falar isso Essa é uma pessoa Que está Sei lá Ela é como tu falou Não pinta nada Não conseguiu pintar Nada E como não conseguiu E está insatisfeito Consigo Tem que descarregar Em alguém E acaba sendo Às vezes Pessoas que E parece que As pessoas Às vezes tem o dom De captar Aquela pessoa Que é sensível Porque ela Dificilmente fala Para uma pessoa Que já tem Uma postura Que vai chegar Oi, cara E daí Eu te perguntei Alguma coisa Entendeu Esse pessoal Parece que tem um dom De pegar aquela pessoa Que é mais tímida Não vai responder E aí Infelizmente Às vezes acaba Com o dia da pessoa É Ô Cris Você falou do Sherman Fala aí para a turma Que não é todo mundo Que faz aqui O modelismo de kit O que é um Sherman O Sherman É um tanque militar Do americano Que foi usado Na segunda guerra mundial Era o alvo preferível Dos Tiger O Tiger enfrentava Seis Sherman Acho que assim O capitão Sei lá Como eu não sou militar Eu não sei O sistema direito O cara que fica na torre Que normalmente é o oficial Que está lá Com um negocinho desse Ali Fonezinho Já que mandaram Com o cara Que está lá embaixo Lá No caldeirão Do tanque Ele ia falar assim Em alemão Não é claro Estou traduzindo Beleza Está lá A chama Mais um alvo Quanto? Quanto? Dez reais Por um primeiro tiro? Dez reais Não sei lá Quanto que era a moeda Da Europa Da época Eles deviam sorrir Quando viram Um Tiger Um Sherman Passando Isso que é legal No modelismo De kit Militaria Ou Automobilismo Que o cara Para fazer Para fazer um trabalho Principalmente Para concurso Ou mesmo Para ele mesmo Ele vai atrás Da pesquisa Não é Cris? Ah sim Isso que eu falei É uma das fases Que eu mais gosto É buscar Hoje com a internet Super fácil De buscar Referências Se possível Adquirir Livros Revistas Que também Às vezes Tem Aqui querido O Reinaldo É altos pintor Cara Esse é fera Em militaria Ele é Um fera Reinaldo Depois eu entrei Contato lá Com o professor Manda Fala Esse cara Tem que ser entrevistado Ele é militaria pura Militaria pura Meus contatos Senta em contato Com nós Ele é tão fera Que eu pedi Para ele Que eu tenho Cara de pau Hoje já estou mais velha Às vezes tem cara de pau Quanto mais velha A gente vai ficar Eu vou ficar com cara de pau Para pintar para mim Um kit que eu tinha Que como eu comecei a pintar A figura Eu vi que não ia pintar Mas aquele que eu queria Um Dragon Wagon Que é um caminhão Que foi bem pouco utilizado Na americana Na segunda guerra mundial Com um Sherman em cima Ele é tipo uma caçamba De carregar tanque E ele topou Topou Mandei os kits Para ele lá Para Santos Porque ele é lá de Santos É amigo do Barça Também conhecido Pintou Ficou pronto Eu fui lá em Santos Buscar Já fiz um passeio É claro Já fui lá Ver ver meus amigos Está aqui Reinaldo Está guardadinho Querido Ele é Entocável Ninguém chega perto Já de olhar demais Eu já fico Sai daqui Sai daqui Está aqui na minha estante Atrás de mim Aqui Atrás de mim Que não dá para ver Aqui do lado Está aqui É o único checo Que eu tenho Porque foi ele que pintou É o único Vamos lá então No nosso comercialzinho De metade da Tá Dá tempo então Deixa eu ir no banheirinho Rapidinho Se tu voltar Claro Eu me vi aqui Pode deixar Galera Tempo de ir no banheiro Ligeiro Esse vídeo É um oferecimento Exclusivo Dos apoiadores Do Professor Lúdico É E não se esqueçam No Apoia-se Do Professor Lúdico Você tem Três níveis De apoio Livre E Um Apoio exclusivo Para empresas E lembrando Que somente No Apoia-se Do Professor Lúdico Você tem Dez por cento De desconto No mercado RPG É Cê tá doido Dez por cento De desconto Na maior e melhor Loja De miniaturas Do Brasil Dez por cento De desconto No mercado RPG É isso mesmo Em quais níveis Nos níveis Aluno Recreativo Patrocinador E é claro Aluno Lúdico Patrocinador Vá até o Apoia-se E faça parte Desse apoio Ao Projeto Do Hobby É Pessoal É Isso aí Nós estamos aqui Então Com essa Com esse Povo novo Aí Apoiando Esse projeto Do hobby E hoje Hoje À tarde Fechamos aqui O botão Com a loja Ai É uma loja Com produtos Para todos os Damos O modelismo E também O ferro Modelismo Em breve Nós estaremos Fazendo Entrevista Com o dono Dessa loja Que é o Du Oi Eduardo Voltei Super fininha Certo? Super finíssima Que fininha Rodrigo 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 Eu já Eu estou Arrumando Aqui Estou Seguindo Seus Toques Aqui De Designer É que não Deu tempo Tá? Esse é o Cara Esse é o Cara Eu quero Mostrar uma Coisa Para vocês Também Tá? Da loja AiMaker Que eu Eu adquiri No começo Do ano Que é Essa Esse box Aqui Para fazer É É Grama Estática Então dá Para você Fazer As moitas Né? As toceiras Que a gente Fala De Os tufos Os tufos Porque ele Tem Estática Aqui Então está Aqui O Fala Que vai Ligar Na luz Adaptador Adaptador Você pode Fazer Também Você pode Usar Ligando Nisso Daqui Então Ele já Faz os Dois Tá Pessoal Então Você quer Fazer Muito legal Isso aí Cara Vende Na loja Lá na loja Dele Na loja AiMaker 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 O povo Dá uma espiada É Botãozinho Da hora Pessoal Ao vivo Ó Botãozinho Tá vendo Pra você não tomar choque Muito show Tá pessoal E ainda vem Olha que legal Vem três Desses papéis aqui Que é fácil Pra grudar Nem sei que papel é esse Ele vende Depois separado Que é pra você fazer Os tufos Vem um explicativo Que ele mesmo Montou Tá Turma Aqui ó Que bacana Tudo explicando Olha que legal Vocês vão ver Logo logo O meu vídeo De abertura Da caixa Isso daqui Olha que bacana Explicando Bonitinho Como utiliza E um cara Muito gente fina Vem também Na caixa Que eu estou esquecendo De mostrar pra vocês Vem também Um pouquinho De grama Pra você já Testar Tá vendo E é uma das cores Que eu mais gosto Esse tipo de grama Aqui Veio também Tomar choque De nunca Vem com luva Olha só E ainda veio Balinha Pra você Olha que cura Cara Caprichado Que legal Quando eu comprei Eu quero igualzinho Assim Com esse amor Olha lá Então eu acho Por isso que eu coloquei Aqui E falando em choque Agora Nesses equipamentos Pra grama ficar estática Já levei também Tá Por isso que eu digo A gente tem que tomar cuidado Nosso hobby é legal Mas de vez em quando Ele nos prega uma peça Isso porque está escrito Cuidado Que por mesmo sendo pilha Ele E é uma corrente Elétrica Vinha ali Aí no final Mesmo assim Sem querer Eu acabei encostando o dedinho Daquele beliscado Mas é só pra tu ficar esperto Pois é Não mata gente Mas dá aquela beliscada Que tu leva aquele susto Agora a gente vai Passar pessoal Para Dicas Estudos Estudos E pesquisas Dona Cris Vamos lá Cris Quais dicas você daria Para o iniciante Você já falou um pouco Mas assim Especificamente Qual é a dica Ou Uma ou outra dica Que você acha Que é imprecedível Para o principiante Certo Claro que A gente também acaba Agora Depois de ter Alguns mestres Que já passaram Antes de mim Algumas coisas Vão até Nem que ser repetitivas Porque São coisas que Acho que No fim Todo mundo acaba Pensando Assim De princípio Eu digo o seguinte Eu falei Não querer ser Perfeito Na sua primeira pintura Essa Batata É a primeira Coisa que eu falo Por que eu falo isso Porque eu fui assim A minha primeira pintura Que foi feita Na primeira reunião Nossa Em Porto Alegre Eu já achei Que estaria pintando Que nem o Alarete Que nem o Feio Que nem os caras De lá Entendeu Então não é assim Não é assim E aí O que que acontece É nesse momento Que você Pode se decepcionar Com o Rob Não porque ele é chato Porque você se colocou Acho que você se colocou Numa altura tão alta Do nível que tu queria Já chegar de primeira Que como você não atingiu Você vai Vai se decepcionar Então coloque a tua perspectiva Sempre Mínima ali Mínima Porque assim Se você foi acima Pô, vai ser muito legal E se você não conseguiu atingir Tu também não vai ficar decepcionado E nem desiludido Porque não conseguiu Entendeu Então assim Primeira coisa Não seja Tão Querer ser a perfeição No seu primeiro trabalho Um trabalho Como qualquer outro na vida É prática A gente tem que fazer Praticar Desculpa A gente tem que praticar Praticar E praticar Porque todo Trabalho Sempre vai ser melhor O próximo E outra né Cris Você deixa uns tempos A miniatura Aí depois você sai Por exemplo Que nem as vezes Quando eu vou jogar Board Game Eu levo algumas Aí os caras ficam assim Aí você fala Ah Tá vendo A gente acha que não tá tão bom Mas aí uma outra pessoa Pega e fala Legal Então tem essa também Por isso que eu gosto Por isso que eu gosto de ir nas exposições Porque é pra ver justamente Qual é a reação das pessoas Se elas estão gostando Já é um indicativo Que o teu trabalho Tá ficando legal Entendeu 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 Elas não precisam nem comentar Você já observar Que tem gente já ali Já olhando com aquela cara De felicidade Poxa que bonito Cara Isso já pra mim Eu já ganhei Qualquer medalha de ouro Só nisso Entendeu Então esse é um ponto É assim De dicas práticas O que que eu vou te dizer É Uma coisa que eu também Comecei a perceber Ao longo da De fazer Que é como eu falo A gente vai fazendo E vai vendo O que que é melhor Ou pior É a limpeza da figura É você preparar ela Deixar ela Sem rebarbas Rapaz Hoje como tá muito frio Às vezes me dá uma secura Na garganta E aí às vezes Às vezes tosse um pouquinho Não é covid não Tá gente É que às vezes Me dá uma secura mesmo Por isso que eu tô Aqui na aguinha Pra poder Dar o que ficar Aqui ó Aguinha É nós Tô escondidinho aí Pode ser um vinho Pode ser né Não É água Um vinho Vai Mais um pouquinho Assim por dia Vai Então Aí Então é essa limpeza Da figura Você Tirar rebarbas Olhar Se tem alguma Às vezes uma Imperfeiçãozinha Um furo Um buraquinho E aí você tem que aplicar Uma massinha put Pra poder tampar Pra depois dar lixadinha Lixar Essas as coisas Ó o dono da loja Opa Gostei Olha aí Que vai mandar pra você Também balinha E Vanessa Aí ó Fala com o homem aí Ó Show Gostei Pode deixar Isso aí daí Eu achei bacana Aí outra coisa Que eu acho bem legal Pro iniciante Fazer que isso Ninguém também Me ensinou No começo Quando você pega A figura Ela Normalmente Ela tá Em paz Você tem um braço Separado A cabeça Separada Uma arma Tem as peças Separadas É difícil você ter Uma figura Que você compra Que ela tá inteira Inteiriça Assim né Então eu falo Pra você fazer Aquela montagem A seco O que que é a montagem A seco Você De preferência Tem aquele split tack Que existia Que é tipo Uma massinha Ou uma massinha De modelar Que você pode Colocar Só pra Como se fosse Uma cola Temporária Só pra você Colocar a peça E você começa A observar Porque assim Eu particularmente Prefiro Colar Tudo que for possível Antes De fazer o prato Porque assim Quando você tá pintando E depois você tem que colar Uma peça A probabilidade De você sem querer Passar a cola demais E ela acabar espalhando Na parte da pintura Que você já fez É grande E quando acontece isso Cara Você vai ficar muito Pê da vida Porque a pintura Normalmente é pra ser fosca E a tinta Tipo super bonda Acaba brilhando Então ela Ela vai estragar O teu trabalho Então assim Eu tento E essa é outra dica Colar Tudo que for possível E que você Possa Alcançar O pincel Pra pintar Por isso que eu falo Nessa Colagem a seco Nessa montagem a seco Pra você Já observar Se você colocar Principalmente peças Que às vezes tem o fuzil Você tem que estar segurando Assim Ou espada Às vezes bandeira Alguma coisa assim Dependendo da escultura Se você colar antes Às vezes você não vai conseguir Alcançar determinados pontos Né Mas se dá Eu colo Então essa montagem a seco É pra você Ter essa noção De você colocou Uma figura Ah essa aqui É uma figura simples Ok Ah mas será que se eu Colocasse Esse braço aqui antes Né Poderia atrapalhar O pincel Aí você pega o pincel Tá sequinho Tu faz os testes Vou alcançar Ah beleza Vou alcançar A cara Cola 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 Melhor coisa que você tem É colar Nessa parte Você limpa as coisas primeiro Antes de colar Limpa Né Limpa Tira rebaba Tira tudo Faz todo o teu trabalho Depois faz essa colagem a seco Pra ver se vai atrapalhar ou não Não atrapalhou Cola E sempre assim Eu pino também Eu faço Eu pino as figuras Pra depois você colocar na base Elas sempre estarem firmas Você pode fazer o que for Transportar Fazer Sacudir Se o avião Não der uma Vai continuar lá Entendeu O que é pinar? Cara Eu uso clips de papel Você usa clips de papel Clips de papel Uma coisa que você tem A torta direito De tamanhos diferentes Então tu vai depender da figura Se ela é grana Se é pequena Você corta as pedacinhas Tu faz um furinho com a broca Onde você quer pinar Pra colar Às vezes a cabeça Depender da cabeça Com o pescoço Se não tem muito espaço de cola Faz É um trabalhinho chato Esse de pinar Às vezes Porque às vezes Você faz o furo Tu pina E não encaixa mais Aí tu tem que abrir Mais um buraquinho Mas assim É melhor Porque você dá mais área De cola também Você tem mais área Pra você colar A figura Quanto mais superfície Coisa tiver Outra coisa também Às vezes você vai Se tem superfície Fazer umas ranhuras Para cola Para sempre ter aderência Das duas peças Então o pinar Também ajuda isso Então são as vezes Que eu dou Porque assim Dica de Claro Comprar no começo Produtos de mais em conta Para você ver Se vai gostar Porque isso é importante Se você não gostar Você não tem O peso na consciência De que gastou muito E se gostar Aí você vai Com o tempo Você vai desenvolver O que eu preciso agora Porque eu vou comprar Um pincel melhor Beleza Aí tu vai lá E vai comprar Um pincel melhor Ah vou agora Partir para as tintas Mais específicas Para o Robert Vai lá e compra E vai comprar Uma figura Mais bacana Aquela figura Que tu tá gostando Junta o dinheirinho E é assim Gente É assim Essas dicas Que eu dou No começo Assim que me lembrou Agora Que ninguém Me falou Entendeu Eu já fui assim Eu já fui naturalmente Comprando aos poucos Porque como eu falei Eu era estudante Não tinha dinheiro Então eu já fui no picadinho Então isso foi meio natural Agora essa de colar seco De pinar as coisas Foi assim Vendo os colegas Porque nunca ninguém Tinha me falado Umas coisas dessas Ô Cris E os erros Qual o principal erro Que você vê no principiante Você já falou também Mas vamos frisar É Além dessa de De ser Querer ser perfeito O que que é o principal erro Vamos lá Cara O que que eu vou dizer Diluição É ser perfeito É Diluição Diluição é uma coisa Que eu Particularmente Levei um tempo Para entender O que que Como fazer Você põe muita água Você Aí você Eu fiquei Eu corri atrás Por exemplo Todas as pessoas Que eu participava Do fórum Você fica pedindo Uma receita Cara Tipo Ah Você coloca Quanto de azul Para quanto de água Quanto de branco Para misturar Com esse vermelho Tudo bem Os caras Até na boa vontade Te respondem assim Mas você sabe Que no fundo Depois quando começa a pintar Não tem como Tudo dizer Que são Duas gotas e meia De blue Deep Para duas gotas e meia De água Para uma gota De vermelho Ah Não tem cara Não tem Porque a diluição É Você No fim Tem que entender Que ele é Ele é A arte Em si É isso É isso que o artista Faz O artista De tela É a diluição dele Que cria o traço dele Né Entendeu Então assim Não tem como você Como eu no começo Queria Que achava Que a diluição De uma tinta É uma receita De bolo Ela está lá Marcada Tantos disso Tanto Não A única coisa Que você sabe É que às vezes Você tem que diluir O vermelho Com o azul O verde Com o amarelo Mas assim Dizer quanto Que é cada um É só na hora Que tu está mexendo ali Se tu vê Que tu botou Muita água Beleza Tu vai usar Aquilo para alguma coisa Não usar Joga fora Vai Faz outra Então assim Então no começo E é claro Que por exemplo Uma coisa que também A gente como brasileiro Pela dificuldade De ter O material Fácil Na mão Um tubinho Desse Que na última vez Que eu comprei Estava em torno De uns 18 22 pila Hoje eu já nem sei Quanto está Se encontrar Porque até os meninos Falam que nem tem mais No Brasil Por ser difícil Cara Eu sou tão mesquinha Para botar a gotinha Então assim Eu penso muito Entendeu Aí você vê Aqueles vídeos Dos espanhóis Chega lá na paleta Uma Eu falo Eu já arregalo Meu Deus Que desperdício Mas por quê Eles têm a facilidade E aí a minha diluição Vai baseando Nas coisas Que eu vou botando ali E vou mexendo Né É claro Que por isso Assim no começo Tu vai fazendo Toda diluição Bota poucas quantidades Até porque Se você ver Que não era Aquilo que tu queria O teu desperdício Não vai ser grande Principalmente Se você já chegou Nessa fase De querer usar Um produto De fora Porque se for O Macrilex da vida Essas coisas Que são mais baratas Tu até pode usar Um pouquinho mais Desperdiçar mais Mas mesmo assim Eu acho que a gente Não precisa desperdiçar Você vai aprender Ah, puxa Botei muita água Não, misturei demais O azul No vermelho Passou do ponto E é isso que tu vai fazer Só misturando Só mexendo Só criando tua paletinha Ali e vai fazendo Porque É o que eu aprendi A diluição Não tem uma receita Não adianta tu pedir Que a pessoa vai Até por boa vontade Tentar te dar Mas não é Na hora que tu vai fazer Tu vai falar Pô, não ficou igual Não fica Não fica Porque também depende Às vezes eu moro aqui no sul Tem frio Tem É úmido Eu moro aqui no litoral Poxa É diferente às vezes Do cara que tá lá em Brasília Que lá é seco Entendeu Tem isso também O nosso Brasil É tão grande Que dependendo do clima Que você tá Você tem que fazer A situação da tua tinta Pra aquele teu clima Eu posso deixar aqui Um pouquinho mais úmida Que não vai secar rápido Mas os meninos em Brasília Não podem deixar muito Com pouca água Que daqui a pouco Quando ele vai ver Já secou Entendeu? Então tem tudo isso Então não dá pra você Ter uma receita Certa pra esse tipo de coisa Perfeito Ô Cris Você ainda estuda muito Pra melhorar suas técnicas Sua pintura? Sempre 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 Quando tem oportunidade Faço curso Com o pessoal que vem Que o pessoal trouxe Os espanhóis que vieram Eu só não pude ir no Do Alfonso Desculpa Do O Ron Bergara Que o Rodrigo fez Que foi o último Que aconteceu uma situação Aqui na casa Que infelizmente Tive que mudar Todos os meus planos E foi o único Que eu não consegui ir Então eu sempre tento Acompanhar Eu vejo os vídeos Na internet Porque hoje em dia A galera gosta muito De se mostrar Quem sabe Tem que se mostrar mesmo Não é se mostrar Pelo prazer de ser exibido Não é isso Ele gosta de mostrar Porque ele tem um conhecimento E ele tá ensinando Ele tá ensinando É isso que eu vejo Esses dias eu ainda falei Com o pessoal aqui em casa Falei Cara Como hoje É mais fácil Você aprender as coisas Você só chega aqui Na frente do computador Pelo menos assim Pra dar aquele pontapé inicial Eles estão ensinando Entendeu Então você tem dúvida De uma Ver o pessoal pintando Eu assim Eu vou nesses cursos Pra ver o cara pintar Porque como aqui em casa Só sou eu Eu não tenho ninguém Pra ver pintando Eu já tô me vendo Mas eu posso estar fazendo errado E aí sim Que você começa a perceber Que você tem coisas Que você tá fazendo errado mesmo Porque você pode melhorar O cara Por que o cara Deu uma pincelada assim Não deu assim Como eu faço Aí você pergunta Ele responde Pô bicho Nunca pensei nisso Então assim Por isso sim A gente sempre tem que estar Em tudo Aprendendo Porque você aprende alguma coisa Ah Eu vou fazer um curso agora de novo Pô Mas de novo Mas você já não fez 5 6 7 20 Não Daí Porque toda vez que você vai Tu aprende alguma coisa diferente Sempre Você sempre vai aprender Alguma coisa diferente Então assim Eu busco sempre Quando possível Quando vem o pessoal Fazer curso Me reunir com a turma Não tem curso? Reunir com a turma Que é outro aprendizado É outro aprendizado Nós estamos lá Fundo falando Daqui a pouco A gente tá falando de churrasco Mas daqui a pouco Sai uma que Pô cara Eu usei a pintura Tal, tal, tal Poxa vida Eu já tinha visto Não ouvi Queria saber E assim vai Essa troca de ideias Já é um aprendizado E também Quando dá Eu compro alguns livros Para sempre ter como referência Principalmente livros Que tenham Ilustrações Ou fotos De 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 uniformes E também eu tenho livros De 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 fantasia Que Que são desenhados Por Autores Renomados De ilustrações Para às vezes Simplesmente Só para ter uma Ideia Para uma pintura De uma figura Que às vezes Não tem nada a ver com aquela Mas ela é Inspira Para fazer uma base Para fazer uma vinhetinha Entendeu Então assim Eu acho que a gente Sempre tem que estar Buscando conhecimento Mesmo que seja Com o seu amigo Do lado Da região que tu mora Que isso te traz Muita conhecimento Né E quando dá Até porque As coisas Quando precisa de financeiro Quando dá Você faz Se não dá Se reúne com o pessoal Hoje em dia Como a gente tem agora É claro que pessoalmente É sempre melhor Sempre possível Encontrar com o pessoal Pessoalmente É muito bom Numa exposição Qualquer coisa Que você tenha A possibilidade De ir O mais perto Da sua casa Ou da sua cidade Do seu estado Vá Vá É sempre legal É sempre legal A experiência É sempre gratificante Pelo menos Para mim Sempre foi Eu sempre tiro Um proveito De alguma coisa Sempre Você sempre São os dois São os dois São os dois Não tem Eles estão Na balança Estão Estão equilibrados Estão equilibrados Estão equilibrados Nossa Foi muito importante Foi muito marcante Para o meu crescimento E para saber Se eu ia dar certo Porque até Como eu falei Eu achava que Não era para mim Tintura de figura As nossos encontros Em Porto Alegre Que os dois Eu e eu ia também Eu saia daqui Cara Eu moro em Florianópolis Certo? Opa Boa noite Mais uma participação Feminina Eu já assisti ela A gente é assim Que cresce É assim que vai indo Exatamente É isso que tem que fazer Essa nossa cadeia Tem que ir aumentando Eu não sei Por que ele se esmou Que eu pinto o olho direito Só porque Eu dei uma pincelada Num olhinho Num romano Que ele tinha Na casa dele Foi uma coisinha à toa Mas vai Então Como eu estava falando Eu moro em Florianópolis São 500 quilômetros Não 400 e poucos quilômetros 450 quilômetros Daqui de Porto Alegre Eu pego o ônibus Da sexta-feira Que sai à meia-noite E chega às 6 horas da manhã No sábado Lá em Porto Alegre Ligo para o Fê O Fê vai me buscar Na rodoviária Às seis e meia Às seis e quarenta Está chegando A gente já vai Toma um café Já dá Ele com a Bel Que é a queridíssima Que é a esposa dele Já dá uma circulada Não sei Para tomar um café Não sei onde Porque eles São bem Eles são bem Metropolitano Sabe Adoram Já tomam um café Às vezes na casa deles E já ficam esperando Aí o Alaerte Que está vindo de Caxias Só que como Caxias é mais perto Ele não precisa sair na véspera Não é que nem eu Aí vem o João Que é um outro grande amigo Grande pintor Que sumiu Porque quando teve os neném Acabou sumindo do hobby O Dino Que está aqui também O Ítalo Que já participou E mais alguns Que agora Às vezes cai no esquecimento Mas os dois O FEI E aí eu fico Sábado Nós passamos o sábado Todinho Pintando Só fazemos a pausa Para sair para almoçar De preferência Num lugar Perto da residência Do FEI Para não perder muito tempo Entende qual é a parada? A gente almoça Terminou Bora? Bora Paga a conta Volta E fica pintando Cris É verdade É verdade que o churrasco Do Alaerte É insperável? Ah cara Não sei Porque infelizmente Nesse que teve o churrascado Eu não pude ir Porque foi naquela fase Que eu estava Tendo problemas Eu não pude ir Mas eu sei Que com certeza Ele como gaúcho Sabe fazer um belo churrasco Agora Eu já fui no churrasco Do tio dele Que meu Deus É um espetáculo E a Dani Que faz aquela batata doce Caramelizada Que a gente até agora Não consegue encontrar Aliás A gente nem quer encontrar A gente só quer comer a dela Porque É um motivo Inclusive Para nos reencontrarmos Entendeu? E aí O que acontece? Voltando A sábado Passamos o dia inteiro Pintando Chega de noite O ônibus de Porto Alegre Para cá Sai a meia noite Eu chego no domingo Eu chego no domingo E tu pensa assim Pô, tô quebrada Tá, fisicamente A gente tá cansado Mas a mentalidade É Assim É um turbilhão De maravilhas Sabe? De ter passado o dia Com eles Os caras que Me incentivaram Então eles são A minha referência São os dois É o Alaerte e o Feio São os dois E é claro que com o passar do tempo Conhecendo depois A turminha que a gente tem Cara Cada um Com suas características de pintura Adora o trabalho do Rodrigo Do Ale Do Bassa Do Leandro Do Rafa Cara Não tem o que ficar falando É, né Só que Claro que Eu me refiro aos dois Porque eles me Eles me inspiraram Eles me puxaram Pro lado negro Da força E eu Adoro Olha aí Os Ângeles Nossa Bom demais Porque ela adora Ela adora A batata da Dani Também Gente, a gente come Não, a gente tá falando tanto Que a Dani vai ter que fazer Um panelaço Pra essa galera toda Quando se reunir Que não vai dar conta ainda Porque eu vou estar aí também Com certeza Você, quem puder Gente, é isso que eu falo Quando a gente estiver Livre dessas pandemias Que puder se reunir Vamos um dia marcar Tem que ser assim Não é todo mundo Que dá pra ver A gente sabe disso Mas quando dá Tem que passar o final de semana A gente aqui em casa Eu tenho um quartinho Não é muito grande Mas dá pra Cabe pelo menos Umas duas pessoas Dá pra fazer E assim que vai fazendo E assim vai criando E as mulheradas Também tem que ser assim O problema é que assim É muito mais prático Por isso que eu volto O homem é mais fácil De ter essa saída A mulher já está cheia de restrições Às vezes por causa da casa Mas a gente tem que parar Com isso também Também tem que participar É o hobby Ai, aí eu vou falar Ai, mas é um hobby Cara, é um hobby Mas ele te dá prazer Você faz mentalmente Ser bem, feliz Meu, não tem que ser É, vai atrás Temos que nos encontrarmos mesmo Então, respondido Acho que respondi a tua pergunta São os dois Aqui no Brasil São eles Assim, o que me inspira lá fora Que eu gosto de ver os trabalhos É Aí, né Tem o Ernesto Que é aqui da Venezuela É um cara que eu gosto Muito do trabalho deles Na Espanha Na Espanha tem o Pepe Que eu gosto do trabalho dele Beleza Eu sou apaixonado Por churrasco Churrasco, tudo Tu vai adorar Tem o Pepe Da Espanha Tem os meninos Que vieram O Jaume Ortiz Ah, eu amo o trabalho do cara Não, aí não dá Aí a gente já fala de mais É porque tem muita gente É muito Então não tem Como dizer Um específico Entendeu Isso aí E a gente tem que fazer Essa meninada aí Vim pro nosso lado É, eu digo É o ladro negro da força Dark site, velho Adoro Agora Nada de Como se fala De Jedi Ai, ai, ai Aqui Vamos fazer um churrascão Hum, rapaz Nossa, já deu até negócio Com mim aqui Mas essa parte de família É muito legal Ô Cris Hoje Você também inspira As outras pessoas Como que você lida Com essa notoriedade Assim Com essa Com essa Com a fama Poxa, rapaz Eu acho que Não sei Mas porque Eu nem sabia que eu sou famosa Poxa Não sou famosa Não sou famosa A gente só tem um Assim Não me vejo famosa Entendeu Não Não levo pra esse lado Porque É tão prazeroso O que a gente faz Assim É tão especial Que acho que é isso Que faz a gente ficar tão Assim Inspirar As outras pessoas Porque você olha Assim Pô, aquele grupo Tá sorrindo Não A gente vai almoçar A gente só tá falando isso Ó Betânia mandou um beijo Beijo pra ela também Betânia também sabe cozinhar Poxa, rapaz A esposa do Bás Essa galera Tudo é só Boa na cozinha E a gente não gosta, né Mas assim É Mas Nume Sou do sul de Minas Sou do sul de Minas Meu, entra em contato com a gente Aí, ó Vamos Ó Eu tenho O meu nome No Instagram No Face É Cristiane Tatavito Você vai me achar Manda coisa A gente cria Bota Depois vai falando Com o WhatsApp Vai 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 trocando ideias A gente Não pode ficar Não se sinta isolado Você não está isolado Só tem que quebrar Essa Essa barreira Às vezes Da 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 timidez, né Que a gente Às vezes tem Pô, será que eu entro em contato? Não é Entra Entra O máximo que vai fazer Naquele momento Às vezes a gente não pode ter 100% O Atenção naquele momento Mas dá depois Por e-mail Por alguma coisa A gente vai se encontrando Por aí Da pouco você conhece Você está no sul de Minas Tem o pessoal que é mais perto Tem do Rio Tem o Leandro Tem o Rafa Pô, altos caras Que também pintam Ainda em São Paulo Está perto Brasília Para ti também Daqui a pouco está perto Mas vem para o sul Vem dar um pulinho aqui Vamos se encontrar A gente sempre dá um jeito Né A gente manda Manda os contatos Mas voltando Eu não me sinto famosa Bôscoli Não me sinto famosa Eu acho que a gente tem É uma irmandade Vamos assim dizer Que a gente criou Que cria Da mesma forma Como os meninos falam Eu vejo eles tudo Como irmãos Eu às vezes A mais velha Porque acho que Até sou a mais velha Do grupo Eu e o Barça Estamos ali Disputando Mas eu vejo Como irmãos Que a gente São os irmãos De afinidade Que a gente cria Na nossa jornada Então tem isso aí E é amizade Né cara É mais assim É mais amizade Do que famosice Mas sabe o que eu estou achando legal Que não é uma panela Fechada É Isso a gente nunca A galera está vendo A gente falando Porque vai ter um monte de gente Vai assistir isso aqui Então assim Não vão achando vocês Que aqui é panela Aqui e tal Não é isso pessoal O pessoal se une mesmo Para pintura Para manutenção do hobby Para divulgação Para ajudar Quem está iniciando Exatamente E como a gente começou Começou a se encontrando Num evento Vai bater no papo Vai bater no papo Aí marca para outro evento E vai rindo gente É assim Olha o que a gente Estava sozinho Entendeu? Como é que fala? É Web Uma Uma mega Workshop Né? Foram sete horas Comigo Pois é Aquilo lá Foi incrível Pois é Se o cara Quer aprender Um montão de coisa Lá Aprender um monte De coisa Sobre o hobby Assista aquele negócio Inteiro Para você ver Eu Eu aprendi um monte De coisa Deu dor na boca De mim A gente ficou cansado É Mas é Mas é isso aí A gente A gente começou Como? Todo mundo Não se conhecia Teve um evento Aí eu Como é que eu conheci Os meninos? Eu conheci Porque eu fui a um evento Em Caxias Aí começa a conhecer Deles Aí a gente parte Para conhecer outro E outro E outro Quando vê Você já conhece Um monte de gente Ó Judiaria Judiaria O kit dele foi A arca de Noé É Daqui a pouco Ele vai dizer Que o Obás É o Moisés Já criou As sete mandamentos Ô Cris Agora vamos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um pouco De polêmica Um pouco de Que a galera gosta Tretas Vamos fazer treta É É É um pouquinho Só Que é A Cris é Eu botou A Cris é famosa No nosso coração Tá valendo aqui É isso aí É isso aí Sou famosa No coração Do pessoal De vocês Porque Eu Não sei Se eu sou famosa Porque Nós temos também Aqui a pergunta é a seguinte Qual marca Que você mais gosta Trabalhar Então eu vou falar Aqui O O produto Né E você vai falar Que você mais gosta Trabalhar Aí você pode Eu vou fazer um por vez E você pode Fazer Fazer suas colocações Então vamos lá Miniaturas O que você mais gosta Miniaturas A marca Tá É Eu gosto das miniaturas Que foram esculpidas Pelo La Torre Né Eu tenho Eu tenho algumas Fui atrás de algumas Ao longo da minha jornada Né Algumas Até tem algumas Imperfeições Mas eu gosto Da marca Da La Torre Que tem Que tem A escultura dele Né Que mais A das artes gironas Também eu gosto De alguma coisa Minha bancada Toda bagunçada Né Essa é uma Essa inclusive É o local atual Que eu tô Só que mudei a mesa agora Mas é É isso aí Essa bagunça toda Produtos Produtos pra fazer vegetação É A cola Cola Uma Uma foto impressa Do Do modelo Pra eu ter como referência Secador Pra secar Ajudar a secar Alguma coisinha mais rápido Ó Cola Ele mata Ele deu uma dica Pra não usar secador Só É Não, não Mas não na pintura Eu uso também É Eu vi essa dica do alert Eu vou parar de usar o secador Porque realmente Ele começa a acetinar Mais a pintura Mas eu ajudo Ela ajuda Quando tu tá colando As coisas Da cola branca Às vezes eu dou uma aceleradinha Mas é muito pouco Que eu uso também Porque no fim Tem que deixar O tempo que o produto Necessita mesmo Da Da colagem Quando você tá fazendo Vegetações O teu cenário Né Não adianta De você às vezes Querer ser Ser Apurar a coisa Que aí depois fica Feio Né Mas então Mas então A maca Eu gosto da arte girona Né Algumas Alguns dos escultores Pelo menos tem Tem uns modelos De figuras bacana Eu uso Também gosto muito Da Pegasus Romeu Modus Também sempre gostei Tem algumas figuras deles E da Latore São as marcas Que eu Que eu tenho A princípio Né Que a maioria Do Do meu acervo Pra montar Tá Tá nessas marcas Perfeito Vamos pra Primer Teve até um cara Que ficou perguntando Várias vezes Pergunta pra ela Qual que é o Primer É Cara Por incrível que pareça Eu Como eu falei Como eu tenho Muito tinta Também da época Que eu Do modelismo Do plástico modelismo Eu uso como praia O Tamiya Fosco Branco É o meu praia Ele Ele é perfeito Ele não Ele não Ele não Ele não Como se fala Com a Valeu Ele não dá Quando uma tinta Vai com a outra Esqueci o termo agora Que não se Não se Compatibiliza Assim Sabe Não Eu uso O Branco Fosco Da Tamiya E diluído Com álcool Mas aprendi Também Com Qualer Que o álcool Não é muito legal Eu vou até Na próxima figura Que eu diluí Eu acho que eu vou usar Aí eu comprei Agora o Tiner Mesmo Da Tamiya Aquele Embalagem Que é um Galãozinho Pequenininho E vou já usar O próprio Tiner Da Tamiya Como diluente E o Prime Eu faço No aerógrafo É É a hora Que eu uso O aerógrafo Na figura Nesse primeiro momento É fazer o Prime Eu uso o Tamiya E tinta Tintas Ah Tintas Cara Valeu Valeu É O que que é isso Ah Isso aí Foi As experiências É aquele negócio É comprar Porque Sempre me falaram Que a Andrea Tinha As tintas Foscas Também Porque Eu ainda Às vezes Mesmo Com o passar do tempo De De Acetinar Às vezes Um pouco A minha pintura E a gente aprendeu Eu aprendi Vindo com esses caras De fora Que a pintura De figuras Ela tem que ser Praticamente 100% Fosca Fosca Então Aí São as minhas Tentativas E erros De buscar Com outras tintas Mas na verdade Quem está errando Sou eu Que às vezes Está passando Várias vezes O pincel Sem deixar secar A tinta Que eu A mão Que eu apliquei Antes Então às vezes Você culpa O produto Mas quem está errado É você É a tua técnica Que não está Funcionando direito Então hoje Eu me policio Um pouquinho mais Na hora da Da pintura De tentar Deixar secar Um pouco mais Antes de aplicar A outra passada Do pincel Mas são Assim Na verdade Eu uso elas De tudo um pouquinho Às vezes Eu quero um vermelho Um pouquinho diferente Para fazer um negócio Eu olho os vermelhos Da valência Que eu tenho Não gostei Vou lá Caço os vermelhos Da Andrea Da Esquerra E vou usando Mas assim A tinta que eu paro As cores mais usadas Principalmente Para tons de pele Mas por enquanto É valeu É as que eu uso mesmo São as cores Que eu uso Então ela Então nesse ponto Ela fica sendo A tinta No topo da lista Legal Você já testou Já ouviu falar Da tinta quimera? Eu agora Como eu falei Como eu fiquei Esses 5, 6 anos Afastada Cara Eu me desliguei Totalmente De tudo relacionado Ao hobby Então Eu não Quando eu ouvi Vocês agora Falando Que eu descobri Que ela tinha Eu ontem Até por coincidência Estava buscando Uma figura Da Pegasus Models E está no site A quimera Então eu acho Que inclusive É um produto Da Pegasus Não sei Eu ainda Foi aí que eu vi Não tenho Nunca usei E não Não tinha ouvido Falar Olha mais um Pedro Neto Chegou aí Pedro Você usa O wash? O wash Ele Não no sentido Como a gente usa No plástico Modelismo Principalmente O plástico Modelismo Você usa Para fazer As reentrances De um Isso antigamente Também não sei Como estão As técnicas Hoje Porque eu já estou Falando De 2007 Para cá Eu nunca mais Mexi com Militaria Mas antes A gente usava O wash Para fazer Aquelas reentrances De tanque De roda Dos tanques Ele dava Aquela destacada Na pintura de figura A gente não usa o wash Eu vou usar o wash Na pintura de figuras Muito Na hora que eu estou Montando O cenário O cenário Às vezes você quer Realçar alguma parte Da terra Alguma coisa assim Eu uso o wash Mas na pintura em si Não se usa o wash Você usa Como a gente falou São as veleiras Veladuras Que é uma água Muito transparente A tinta muito transparente É como se fosse Uma aguinha bem suja Mas bem aguadinha mesmo Quase você se passar No papel É só um nuance Que é a veladura Então por isso que o wash Porque o wash Você não controla Porque você Para fazer a veladura Você tem água Tem a tinta bem diluída Mas você molhou o pincel Você não vai aplicar Do pincel direto Que você molhou Do teu Da tua paleta úmida Do teu blister Direto na tinta Não Você vai descarregar Primeiro no papel Num papel Absolvente Um papel bom Que não cria Pelinho assim Você vai descarregar O pincel Nesse papel E aí sim Vai testar No outro papel Que eu trabalho assim Eu tenho um papel Para absorver E o papel Que eu rabisco E aí Aí sim A hora que você viu Que no teu papel branco Está saindo Do jeito que a tinta Até com controle Aí sim Você aplica Na figura Como que você chamou Veladura Veladura Exatamente A veladura Ela é A tua tinta A tinta que vamos usar É as camadas transparentes Eu fiz A camada transparente Por que ele fala transparente? Porque A tua tinta Ela está bem diluída Mas é bem diluída Ela é quase transparente É uma aguinha bem sujinha Mas bem de leve É a tua tinta Que tu quer É bem Mas praticamente Vamos assim dizer Se você fosse usar Proporções Seria 95% de água Para 5% da tinta É bem transparente mesmo Mas quando você aplica Essa veladura Na figura É o que eu falei Você molhou o pincel No potinho Ou na paleta Você não vai dali Lançar direto na figura Então não vai fazer isso E já chegar E pá na figura Você vai descarregar Essa tinta Que está no pincel No teu papel absorvente Para ele eliminar bem Vai passar Aí eu uso Um papelzinho branco Do lado E depois sim Você passa na figura Depois que você Teve o controle Do que ficou Nas cerdas Do teu pincel Certo Perfeito Pincel Qual que você gosta? Pincel Eu gosto de dois Hoje Para mim O que eu gosto mesmo É o da 20 A linha Maestro 10 O número 1 e o 0 É o que eu uso E em segundo Em seu Newton Série 7 Não ao miniatur Porque tem o Série 7 Miniatur Não esse Porque o Série 7 Miniatur A sede Ela é um pouco Mais comprida Aí você Ela dobra muito fácil É o Série 7 só E assim É o número 0 e 1 É os pincéis Que eu gosto Apesar que eu uso Apesar que eu uso Também o Rafael Eu gosto do Rafael Também São pincéis Que inclusive Às vezes Tem o mesmo preço Às vezes São mais caros Até do que Em alguns Em seu Newton O Rafael Ele é a série 8404 É o pincel Tudo pelo São todos Que eu estou falando São pelo de Marta Kulinski Então por isso Que eles já são Mais caros Assim Em relação A outros Mais sintéticos Ou alguns Até pincéis Próprios Que eles chamam Pinturas de acrílico Ou pintura aguada Watercolor Que eles chamam No inglês Tem o pincel Também da Isabel Que é um produto Que eu acredito Também francês Que o Rafael Também é francês Eu acho Que eles são A mesma fábrica Porque olha só O Rafael O cabinho dele Tem o final Laranja Essa série Que eu estou usando Que é essa série Que eu falei 8404 O Isabel Ela tem O cabinho verde Então eu acho Que no fundo No fundo Eles são A mesma fábrica Só que talvez Com produto Com nomes Diferentes Mas são Pincéis Muito bons Eu gosto muito Do Rafael também Mas no topo Da minha lista Eu ainda prefiro Para mim O DaVinci O DaVinci É um pincel Muito bom Eu gosto muito Show de bola Aqui o O Barça falou Ele insiste Com o Washington Claro Deixa ele É a pergunta Que ele tem no roteiro Rapaz Deixa quando ele te perguntar Tu vai responder também Vem pintar 28 milímetros 50 miniatura Em uma semana Para você ver Você não usa o wash Correndo Vai pintar 50 morto-vivo No final de semana Aí tu vai usar técnicas Que se você quiser pintar uma figura Provavelmente Mas você vai ver Tenta um dia fazer a velhadura Não usar o wash Que você Quando você pega o ritmo da coisa Acho que você vai ser tão rápido Como usar o wash Aquelas fotos que eu te mandei Brincando lá Não tem o wash ali não Eu então Então você já vê a diferença Porque como eu falo O wash Você coloca Ele descarrega do pincel Direto na figura Você não tem controle Ele vai se depositar Nas reentrances Mas às vezes ele Deposita demais Num lugar Que não era para depositar Mas eu trabalho com o wash Eu tento dominar ele Onde eu quero Então eu deito a miniatura Eu coloco ela Então quando eu ponho ela Eu deixo ela lá no canto Só naquele lugarzinho Eu vou lá e vejo Ah, ficou legal Ah, não ficou Limpo Então eu vou fazer Não nessas, né Que eu fiz Estou falando Sim, sim, sim Eu gosto de eu dominar Dominar Aquele negócio de você Que nem tem gente que faz isso Coloca a miniatura lá dentro Puxa, faz assim E pronto, né Não Tô louco Tem gente que faz isso Não me apresenta Tô brincando Tem E é aquele produto Da Army Panther, né O Kick Shade lá deles Ah, minha samba Eu tirei nos meus zumbis Quando eu pintei É que tem técnica Para tudo, né, cara Mas se eu Na real Você tem que Eu entendo assim Você tem que gostar Daquela técnica Se você Acaba gostando do wash E criou uma técnica Tão boa Aqui para te Estar infalível E tá bom Cara Não tem que os outros Ficar dando pitaco Ou usar o wash Para isso Não sei o que Se não É o que eu falo Se nós viramos A alma peluda Para ti Ou para outra pessoa Entendeu Sim Mas é Eu acho bacana Eu acho bacana A gente dominar Todas as técnicas Porque a gente Nunca sabe A hora que você vai usar Tem muita gente Que usa bastante Por exemplo Na base No solo Ali Isso Onde eu uso E não é sempre Dependendo Para destacar Alguma coisa Algum tronco Alguma coisa Que eu queira Ressaltar Alguma coisa E eu faço o wash Mas se não É na pintura mesmo Vai pintando E eu adoro Quebrar paradigma Eu adoro E o aerógrafo Aerógrafo Eu tenho Três aerógrafos Eu tenho O meu primeiro É um bad É 150 Velhinho Já comprei Usado Na época Que eu era estudante Na casa do Newton É o que eu falei Eu acho que Como ele viu Que eu era a única Mulher que fazia as coisas Ele sempre me deu Ele dava um descontinho Ele deixava fazer em vez Porque ele Ele estava me apoiando No fundo No fundo O que ele estava fazendo Era me incentivando Para ter as coisas E aí Quando depois De ter pintado Muito com pincel E aí Eu ia na exposição Eu via aquele trabalho Do pessoal E falava Ô Newton Mas como é que os caras Têm uma pinturinha Tão lisa E a minha toda Assim, claro Que eles dizem Usar aerógrafo Assim, mas o que é isso? Aí ele pegou Assim, esse é o equipamento Que tu tem que ter Aqui com compressor Aí tu vai pôr a tinta Ele vai Aí eu assim Putz, cara Isso aí é caro? É assim, é tal Isso aí é caro, né Estudante, tudo é caro, né Aí ele assim Puxa vida Mas eu queria melhorar A minha pintura E eu acho que ele já via Uma certa melhoria Na evolução Mesmo com pincel Ele falando Olha, Cris Eu tenho aqui um usado Porque ele, além de ser Ele também é representante Da badger aqui Que ele repõe peça Ele faz limpeza Quem quiser Ele faz essa Essa parte técnica Assim de Acho que quando Tá com algum defeito Ele fazia Pelo menos, né E assim, eu tenho um usado Que eu acabei de Recalchutar ele todinho Tá zerinho Quanto? Ah, tipo Cara, era menos da metade do preço Eu falei Pai, eu queria Aí ele assim Tá, vou vender pra ti E fez Aí só que ele vendeu O aerógrafo, né E ele não funciona Sozinho Assim, puto Aí ele assim Mas tu vai precisar De um compressor Um compressor bom mesmo É um com motor de geladeira Que é mais silencioso Até porque você mora Em apartamento É, mas eles são mais carinhos Mais difíceis de achar Aí assim Tá, mas tem aqueles da Schultz Aqueles de Tinha um Aquele chamava O moderninho Chamava Sapinho É, peguei Deu um jeito Comprei um Um daquele Um Schultz daquele Beleza Era um Cara Era um Desse tamanho Laranja Um da Schultz Liguei o bichão Lá E aquele negócio Fazia um barulho Tá, 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 tá Tá, tá, tá Assim A vizinhança toda Sabia que eu tava pintando E daquele E fazia E daqui a pouco E ele tem Quatro ventosas São as patinhas dele São quatro ventosas Aí O apartamento Pisseram Beleza Eu já pegava Dava aquela encaixada No chão assim Pra a ventosa Ficar bem firme E começava Aí daqui a pouco Meu braço Começava Aparecer Alguém me puxando Me puxando E minha mão Ficando distante Da pintura Quando eu olhava O sapi Papá Por isso que agora Eu entendia Por que ele tinha Aquele sapi lindo Cara Ele conseguia Sair Pela Pela Movimenta A vibração dele Era tanta Que ele pulava E se desprendia Da ventosa E começava A caminhar E aí ele ia puxando Puxando o cabo Do aerógrafo Aí aquilo não durou muito Porque aí Não teve Então passei pra frente Botei pra vender Na época Nesses tipo OLX da vida Que hoje existe Botei e vendi E aí comprei O próprio Newton Um dia indo Num evento Em São Paulo Eu já tinha negociado É um cara Do Rio Grande do Sul Acho que até De Caxias do Sul Ele fazia uns compressores Com motor de geladeira E com Como se dizia Um reservatório Pra o ar ficar Um pouco mais armazenado Comprei do cara Aí ele ia expor Num evento Lá em Campinas Em São Paulo Só que eu não ia Mas o Newton ia Então a gente combinou Ele levou O meu aerógrafo Que também Pra A nossa Voltagem aqui É 220 Apesar que Acho que no Rio Grande Também é Mas ele levou O meu aerógrafo Pra esse evento Que ele ia expor Os compressores dele Pra vender O Newton Quando foi Trouxe pra mim E eu tenho ele Até hoje Só que ele tá tão parado Que eu nem sei Senão eu tô brincando Se na hora que eu ligar Eu não vou ser Uma Beirute Que eu vou explodir Tudo aqui Entendeu Mas Mas é assim Então o meu Primeiro aerógrafo A historinha dele Eu gosto de contar Porque ele é o meu E eu tenho até hoje É um bar de 150 Mas eu tenho Um Evolution Daquela mártica Hard Stank Back Lá Alemã E tem um Das Tech Um conjunto De que vem Numa caixa de madeira Todo cheio Mas é quase Cara No fim Eu acabo usando Mais o Bad Pra fazer o primer E de vez em quando O Evolution Que já tem Uma agulha Um pouquinho mais fina Se eu quero Controlar Alguma mais Eu ainda Como eu quase Não uso o aerógrafo E como eu digo Tudo é praticidade Eu não posso Pintar uma figura Inteira com o aerógrafo Porque eu vou Borrar ela toda Porque eu não tenho A praticidade ainda Agora Para uma capa Por exemplo Eu tenho uma figura Que tem Ou muita pele Ou muita capa A primeiro tom Base da cor Que eu faço Eu faço com o aerógrafo Para ganhar tempo Mas depois Aí vai Aí vai no pincel Né Verniz 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 Eu tive muito problema Para descobrir Um verniz Que Que me deixasse Com as coisas foscas Por quê Voltando ao que eu falei Eu tenho um problema Muito sério De sempre Acabar deixando A minha pintura Acetinada E depois que aprendi Que pintura Não pode ser Nem brilhante Nem fosca Nem acetinada Que tem que ser fosca Como é que eu vou resolver Esse problema Ah, então eu testei Alguns Alguns Vernizes Fosco, né Eu estou falando No caso Verniz fosco E já me dei muito mal Inclusive Agora Até contei para ti Ontem Eu me dei muito mal Porque eu esqueci Que a gente não pode Aplicar nunca Um verniz Fosco Direto Numa figura Sem estar misturado Com tinta E eu fiz Essa tremenda Dessa burrice De novo Nessa pintura Que eu estou reiniciando As coisas E O que aconteceu Depois que ela secou Ela ficou Com manchas Brancas Em vários pontos Ela acaba Esbranquiçando a figura Vou ter que agora Retocar de novo Mas Além de ter Aprendido Eu já tinha Tido esse erro No passado E acabei voltando Exatamente Essa figura Que eu estou retomando Agora Eu acabei Para Como eu achei Que essa parte Do busto dela Acabei acetinando Um pouquinho Eu falei Vou aplicar um Vernizinho aqui Límpida e faceira Peguei lá Botei Diluí um pouquinho Com água Verniz e pau No outro dia Fui ver tudo branco Tudo esbranquiçado Falei Meu Deus Cristiane O que eu fiz Aí depois A Laerte Ainda na entrevista Dele Tocou nesse assunto Eu falei Gente Que cagada Que eu fiz Essa foto aqui Primeiro que está excelente Eu demorei uns seis anos Para fazer algo Algo bem pior que isso Mas aqui não tem nada Não Mas é que eu acho Que Aí Não É que às vezes Eu na foto Não sou muito boa de foto Às vezes não retrata Quando você está aqui No tete a tete com ela Ela estava um pouco Já acetinado Então eu fiz Mas eu vou ter que acabar Dando umas corrigidas Mas tudo bem Mas assim Então eu tive Alguns percalços Com o fosco E hoje Eu uso o verniz fosco Que é aquele que O Laerte Tocou com ele aqui Que realmente é o Tami O Flat Basis X21 Inclusive Como você usa Como você não pinta todo dia Os pigmentos Ele acaba ficando endurecido Não é para mexer Você não abre aqui a tampa E mexe para usar Não Você abriu a tampa Tu pega o teu pincelzinho Ele está aqui Você vê Bem seco Tá Você pega Mas ele Ele está seco olhando Mas se você pôr o pincel Ele está úmido Você pega o teu pincel Pega a quantidade que tu quer Fecha E deu É assim Não vá mexer Deixa assim É assim que ele está Ele está concentrado Ele está excelente Para o uso Então isso aqui A gente usa agora Quando vai fazer a pele Tu já vai misturando No tom No tom base Nos tons que você está fazendo Então aí Aí é diferente Você está misturando já O verniz com a tinta Aí não vai ter esse perigo De ter O esbranquiçamento Que eu acabei Causando Esses dias Mas de qualquer forma Mesmo você usando Um verniz Você sempre tem que deixar A camada Que tu pintou Deixa secar Para passar outra Porque senão Vai ser tinta igual E um outro verniz Que eu acabei conhecendo Que se precisar Para algum motivo Ter que dar E esse até Com No caso Com o aerógrafo Funcionou um pouco melhor É um Dakar É um Dakar Que eu descobri Num evento Que eu fui em Santa Maria Muito bom Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Fácil Para mostrar para vocês Eu nem sei É que eu fiz uma arrumação Nas minhas gavetas Eu nem sei mais Onde estão minhas coisas Eu gostei Eu gostei Do seu Do seu expositor Todo de vidro Lindo, né? Ah, sim Isso aqui eu mandei fazer Um tempo atrás Para poder Eu não tinha, cara Minhas coisas ficavam Escondidas, né? Não, muito Sabe onde é que eu guardava Meu expositor Era Uma prateleira Daquelas de farmácia Antiga Aquelas prateleiras de metal Daquelas farmácia Que ainda era escrita Com PH Toda de vidro Que uma das minhas amigas Que estava assistindo A live aqui Me deu A gente pintou Na casa dela E era o meu expositor Só que ele era Pequeno, né? E também Um vidro muito frágil Dava medo, assim Era quase um vidro Quatro milímetros Então, assim Quando eu fiz aqui Eu já precisava De um lugar Melhor para guardar as coisas Aí eu falei Eu meio que dei uma desenhada E o cara Pegou e fez E acabou fazendo Aqui o meu expositor Cara, eu não acho agora Porque toda vez Que o cara achar alguma coisa Eu não acho Mas é um Dakar É um verniz Dakar Fosco É um tubinho também Muito bom Gostei E ele realmente Fosqueia É um dos poucos Que eu vi Que eu fosco Eu estou procurando Vamos ver Um lugar que venda Com preço mais acessível É, mas isso aí Isso aí eu comprei Cara Numa dessas exposições Que eu fui Que sempre tem lojistas, né? Aí estava passando Ali Tinha um produto Tinha um só Aí eu falei Opa É meu Já peguei Antes que alguém pegasse Olha aí, Edu Negócio bom Para você ter na loja Aí Porque a gente está fazendo Toda live Os caras falam De ser X21 Aí É, esse Dakar É muito bom Ele é um flat base, né? Nem sei para que Servia ele Para falar a verdade Eu só comprei eles Mesmo Depois que a gente descobriu Que ele Ele A função ideal Para o nosso hobby De pendura de figura É para isso É para deixar Sempre a pintura Fosca Da Que você for usar, né? Vegetação, Cris O que você mais gosta? Cara, vegetação Eu gosto muito Eu tenho Da Woodland Senex Que é uma marca americana, né? Tem bastante coisa Esse Porque assim Todos os produtos de vegetação Você encontra Principalmente em lojas Que vende Para coisas Para ferro e modelismo Ferro e modelismo Que é um dos trens Eles usam muito Porque o pessoal Que tem o hobby Do trem Eles normalmente Criam cenários Espetaculares Você vê vídeos No YouTube Inclusive Eu imagino Que o cara Tem que ter uma garagem Quando cria Às vezes até um cenário Porque é Coisa fenomenal A gente A gente Quando já fala De uma figura De 75 milímetros Já acha grande Tu imagina o cenário De trem E os trens funcionam Por isso que eles Criam cenários Imensos, né? Aí para isso Eles têm muitos produtos Muitos produtos Então eu gosto muito Da Woodland Sennix Da Natu Como é? Natural Natu Green Stuff Já usou? Green Stuff Eu tenho pouca coisa Eu tenho a pute deles Uma pute líquida Não, mas a vegetação Você já usou Não, a vegetação não Ainda não É que esse produto É mais difícil Você encontrar aqui também, né? Gente, olha o armário dela Que é escondido Para a gente não ver Aqui eu tenho Umas coisinhas, né? Umas coisinhas É, umas coisinhas Eu gosto da Então Woodland Sennix Tem aquela Green Natu Não, é Natu Gripola Que tem uma marca polonesa Também que tem Uns produtos interessantes Mas assim É vegetação Tem bastante coisa Vai em coisas Que tem ferromodelismo Que sempre vai encontrar Alguma coisinha Que te ajude, né? Menos árvore Ávore é uma coisa que Que quem produz É muito feio É muito feio É assim Você percebe Que é totalmente Não Mal feita É terrível Aquelas árvores De plástico Que você está falando De marquete Que o pessoal Usa para ferromodelismo Tem umas coisas Já prontas Que você É preferível Você criar uma árvore Feita dos arames E depois Põe a massinha A dura epóxia Vai criando os troncos Vai criando as coisas Vai modelando Com os produtos Que tem E você criar a sua árvore Porque essas feitas Elas Elas mesmo Claro Elas não são naturais Mas elas estão Tão artificial Tão mal feitas Que ficam horríveis O Cris Essa aqui está boa? Opa Essa aí está bonita Está bonita É por aí Isso aí tem coisa Parece que sim Foi feita por alguém Não comprada Claro Que quem também Vende Alguém fez Mas assim Elas não ficam muito bacanas Eu gostei É tua Gostei Muito bom É nóis É isso aí Rapaz Alguém tem que te entrevistar Tá cara Quem vai te entrevistar? Não Por enquanto Deixa que eu entrevisto Quem vai te entrevistar? Ninguém Qualquer dia Eu faço eu mesmo Comigo Pigmento Cris O que você gosta de usar? Pigmento Eu tenho O da Andrea Que é velho Acho que a Andrea Nem cria mais Esses pigmentos Que são uns potinhos Assim né Mas assim gente O que eu usava E uso muito É giz pastel Que você Giz pastel Você encontra Qualquer papelaria É muito fácil De achar Tem N gamas de cores Você escolhe A que você quer E você simplesmente Raspa com a giletinha Ou com o teu bisturi E vai raspando Porque assim A quantidade Que eu uso De pigmento Eu uso O pigmento Principalmente Para fazer os terrenos Ela é mínima Então eu não preciso De ter coisas Assim É Mas eles também Tem coisas Que é o meu sonho De consumo Também É Mário Tá lotado Tá lotado Tá escolhendo Eu já botei Eu já botei assim Cadeado eletrônico Raio laser É que nem aquele filme Do Resident Evil Quando o raio chega Ele vai decepando tudo Sabe Olha lá O Duarte Opa Isso aí Essa é uma tinta Mas olha Se você também For Como você é comerciante Traz as tinta Da Valejo Traz as coisas Da Valejo Que a Valejo Não tem só tinta Tem coisas também Para criar cenário Que a gente não encontra Aqui É muito legal Eu Se tivesse aqui no Brasil Eu sou o primeiro A querer comprar É Eu não tenho Eu só tenho os metálicos Da Valejo Natural Color E eu não gostei muito Então Eu tô louco para testar Umas da Valejo Natural Color Não As que eu tenho É tudo Model Color Né Essa linha Model Color Que é velha Que ainda tem Que é É imbatível Certo Model Color Olha eu dando Fora aqui Mas tudo bem A gente vai Mas então Assim De linha De pigmento Você pode usar Tranquilamente Giz pastel Que você raspa A quantidade que você quer E o giz pastel Tu também Ele é Ele também Você pode lir com água Então ele vai Ele às vezes Se transforma até em tinta Que os artistas usam Para fazer quadros Inclusive Então você O giz pastel Você pode usar Muito E é bem mais barato Do que às vezes Você comprar um produto Específico de pigmento Ou da mig Ou da coisa Que você vai pagar Pela marca Também Né gente Tem caixinha De outro mundo Tem Tem as fantasias Do outro mundo Né cara Mas ele Ele fica Zoando Ele fica cutucando Ele fica cutucando Ele fica cutucando Mas ele gosta De ver Pois é Ô Cris E E ferramentas O que você gosta Mais assim Ferramentas Que eu digo Por exemplo Alicate Pinça Por exemplo Mini retífica Que também A galera Gosta Eu tenho Eu tenho Uma Dremel Já há muito tempo Né Minha micro retífica Que Mas assim Eu uso ela mesmo Praticamente na hora De pinar Que eu uso A Dremel Que é onde Eu compro as brocas Eu sempre Estou fuçando Nessas lojas De ferragens E Cheio de parafusadeira Não sei o que Aí eu chego Para o vendedor Você tem broca Claro né Tem Qual o tamanho Que a senhora quer Não Eu quero uma De um milímetro Hã? Um milímetro? Porque Claro Eu vou querer Uma de dez milímetros Tá doida Mulher Tá doida Não Aí eu falo Não Tenho Tenho Então Tem Um e meio Tenho Deixa eu ver E aí Então assim Porque para pinar Tu vai usar Brocas pequenas Mesmo Eu tenho broca Cara Que eu comprei Em coisas de dentista Que ela tem Zero vírgula Vinte e cinco milímetros Não sei para que Que eu comprei aquilo Porque só de pensar Em colocar Primeiro que a Dremel Nem fecha Porque ela é um fio De cabelo Entendeu? Então assim E se for Ela vai quebrar Então assim Comprei Achando que eu ia usar Aquela coisa que a gente compra Compre e não usa Mas as broquinhas De um e meio E de um E até de meio Já usei Porque as figuras De vinte e oito milímetros Das fantasias de vinte e oito Às vezes a broca De um milímetro Ela é grande Para você pinar alguma coisa Então você tem que tentar Ao menos Então quando eu vou Nessas lojas de ferrado Quando eu encontro Alguma coisa Nesse tamanho Para a Dremel Eu uso Então assim A minha microletifica Que é a Dremel É velha É um modelo bem antigo Mas funciona igual E eu uso ela praticamente Para fazer pinar Ou como usei Naquele dia Quando eu mostrei Que 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 eu detonei Com a minha base Então eu usei Tipo Como se fosse uma furadeirazinha Para ajudar A quebrar mais a madeira Para poder fazer a base Uso muito A pinça A pinçazinha Também na hora Que você vai colar Um negócio As pinças É sempre bom ter Eu sempre tenho Isso aqui Isso aqui É É Importantíssimo Por que você fala Não estilete O estilete Às vezes é muito grande Ele Às vezes Você tem que aplicar Alguma força maior Às vezes ele quebra Muito fácil Então Essas Essas ferramentinhas Aqui Gente Você compra Nessas casas Da China Essas coisas assim São baratas E você Compra essas laminazinhas Que também Hoje em dia Eles vendem 10 Às vezes por 2, 3, 5 reais Sei lá Eu tenho um estoquezinho Dessas coisas Isso aqui Você usa muito Para Rebarba Para tirar rebarbas Para Fazer algum furinho De leve Alguma coisa Sempre tu está usando Isso aqui É algo que eu uso Até Fora da coisa Para abrir caixa Para tudo Você abre Para abrir tuas caixas Dos kits que chegam Isso aqui É importantíssimo Outra ferramenta Que Deixa eu ver Que eu uso bastante Então Tem isso aqui As limas As limazinhas Que também Você não precisa Nem ser nada Trazido de fora Você vai nessas lojas Também De ferragens Ou essas lojas De vende tudo Aqui nós temos As lojas Que até se chama Mil e um Que vende de tudo Essas casas China Cara Você compra Esses kits Estoginhos Que vem Dez limas Quinze Vinte limazinhas De vários modelos Cara tu aproveita Essas coisas Para caramba Na hora que tu está Lixando Principalmente Se tu está Usando uma figura Metálica Que é o Metálico Branco Que eles usam Lá fora Você usa bastante E quando tu vai usar Em resina Tu até pode usar Tu só tem que dosar A força Que tu vai aplicar Não pode aplicar A mesma força Que tu vai usar Numa metálica Senão aí tu esbugalha Toda a resina Acaba esfarelando Mais fácil Mas eu uso As mesmas ferramentas Que eu uso Para metálica Para resina É a mesma Só você dosa A força Que você vai usar A tua delicadeza Nesse momento Para deixar limada Então é tranquilo São as ferramentas Que eu mais uso As limazinhas Lixinha Lixa d'água Lixa que você compra Em loja de construção Que tem Vários Granometrias Eu normalmente uso 220 e 180 Que ajudam também Você a lixar Não só a figura Mas às vezes Você tem que lixar Também a base Que você vai trabalhar A ajudar alguma coisa São essas As ferramentas Que eu mais uso Assim Do dia a dia Quando vai Introduzir E começar uma figura Legal O Cris Como que você analisa O material Nacional Que a gente sabe Que não é um material Específico Para modelismo É mais para Como é que fala Para outro hobby Então por exemplo Acrilex Ela é para Nossa Como chama Eu sempre esqueço Artesanato Artesanato Parece Artesanato E a gente Adapta Então estamos adaptando Bem para o modelismo Como que você vê Esse mercado nacional Em relação A pintura de miniatura De figura histórica Enfim A tinta Nas coisas que a gente tem Aqui É fraco Nesse ponto Para o nosso hobby Vamos dizer Acho que é zero Na visão De ser focado Especialmente Para o hobby Como eu mostrei Que a Valerro Tem essa linha Que é dedicada Ao hobby Então nesse ponto Essas empresas Aí eu não sei Até que ponto Porque eu também Sou desligada Nesse sentido E não procuro Entrar em contato Também Às vezes É até uma culpa nossa Que todo mundo Às vezes fica esperando Ah Eu vou deixar Que o outro faça Vou sempre deixar Para outra pessoa Às vezes todo mundo Pensa assim E ninguém faz Até que ponto Eles têm conhecimento Que existe um hobby No Brasil Que foge Só do artesanato Tradicional Pintura de tintas De panos De MDF De cerâmica De argilas E etc E é como Até os meninos Já falaram Talvez assim Por mais que a gente Queira Que haja um produto Nacional Para nosso hobby Eu vou ser sincera Eu como dono de empresa Eu não faria Porque nós temos Um número muito pequeno Entendeu Aí assim Eu como empresária Não faria gente Eu vou ser sincera Eu estou agora Sendo a advogada do diabo Eu vou Estou pensando Pelo outro lado Eu não vou Gastar Porque é todo um processo Industrial Porque vai ter as tintas Vai ter os potes Vai ter o rótulo Vai ter a distribuição Isso é um dinheiro E esse retorno Para o cara lá Comprar Tipo Vamos supor Eu vou comprar um Vamos supor Que o Brasil Aquele é que Faça um potinho desse Você vai comprar um desse Quanto tempo vai durar? Se a minha já dura Um tanto de anos Tu vai comprar uma vez Duas vezes A cada 20 anos? Entendeu? Então assim Eu acho que Infelizmente O Brasil Não vai se Mobilizar Para fazer um produto Exclusivo Para nós É o que eu penso Porque o empresário O empresário Ele visa lucro E isso não vai dar lucro Para ele Agora é diferente Se o Brasil fosse Todo Tivesse um número Muito significativo Talvez até poderiam pensar Mas nós não chegamos Nesse ponto É A diminatura Está aumentando Muito Aumentou muito Em 2014 Mas assim Não Não ao ponto Do cara Mudar A linha De produção Dele Para Para atender A nossa demanda Porque a demanda É nossa Entendeu? Tem Um Que já está Produzindo e está Vendendo Ele só tem Problema de logística Para entrega Que é o da Brico E pelo que eu Conversei com a galera Ele já mudou a fórmula Já de novo Então Eu já ouvi falar A gente Que pegou Que falou Que estava muito líquido E o Anderson Lá do Modelismo De boa O Emerson Everton E o Everton E o Everton Falou para mim Que ele tem lá E que é mais É mais pastoso Não é líquido Não Então ele já Mexeu na fórmula Para melhorar E tem mais duas Empresas Que estavam estudando Um é O Tom Collars E a outra Eu não posso revelar Porque pediu para mim Não falar nada Então tem mais duas Empresas pensando E fazendo Inclusive Essa A gente estava testando Não chegou para mim Mas eu tenho contato Com quem estava testando E o feedback Foi que Uns deu muito certo E para uns Formou bolha Formaram bolhas Então Voltou para Eles estão Refazendo a fórmula Refinando a fórmula E essa também Essa pandemia Deu A gente teve o azar Porque se não tivesse pandemia Já tinha lançado já Puxa Que pena É bom saber Então Assim No fim Você está mostrando Que existem pessoas Que estão Buscando essa linha E eu só torço Para que dê certo E claro Que talvez Os primeiros votos A gente vai ter Vai ser meio que Experimental Até para ver O que acontece Como acho que Também está todo mundo Tão acostumado Que a comprar Valeva Essas tintas de fora Que foram vendidas Aqui no Brasil E você já sabe Como ela Como ela se Como ela trabalha Dá uma chance Talvez De uma figura Até que você Não tem muito Que seria quase O meu Então descarte Aquela figura De fazer teste Porque sempre tem A cobaia Você tem uma cobaia Para testar alguma coisa Fazer um teste Porque A minha torcida É que dê certo Até porque Se chegar um produto Bom Agora também Os caras Infelizmente O outro problema Que eu vejo no Brasil Que é o seguinte Eles até podem lançar Uma coisa legal Muito boa Que vai se satisfazer Mas é que aqui Também tudo O cara quer vender Num tubo Por mês todo Entendeu Aí ele já vai botar Sei lá Se ele botar Um tubinho A 45 mil Não adianta nada Então Então o Drico Está vendendo a 10 reais São tintas Que eu nunca ouvi falar Mas é como eu falei Estou longe do hobby Já tem alguns aninhos Então As coisas que surgiram No mercado Eu vou ter que De novo fazer Conhecer Buscar Conhecer novamente Mas assim Cara Eu vou ser sincero Eu tenho tanta tinta Aqui em casa Que eu Eu nem me preocupo Eu Em comprar mais tinta Porque eu tenho que Gastar as minhas Primeiro O Brasil É um dos países Que tem mais Matéria-prima Para fazer o que? A base da tinta Que é o que? Pois é O que? A gente tem aqui Qualidade ímpar Principalmente A Fala O pigmento Pois é Pois é O Rafa O nosso colega Que já usa Acrilex Imagina Ele que já usa E tem um excelente trabalho Que já está acostumado Ou seja Ele já se adaptou A toda a elasticidade Que deve ter a tinta Ou a forma como ela seca Como tem que diluir Etc E tal Imagina se chega um produto Que Ok Vamos dizer Como vocês estavam comentando Ah Não vai ser um produto exclusivo Para o hobby Mas ele vai servir Tão bem quanto Ó Cara Quem Quem já usava Vai ficar maravilhado E aí É uma questão De nós Que nunca usamos De repente Dá uma chance Vamos dizer Dar uma chance Para usar um produto Nacional E que Se tem alguém Já falando bem Por que que não Experimentar Pois é Pois é E o porro Para eles Vem cá O que você acha Das técnicas Avançadas Que a galera Anda falando Bastante ainda Hoje está Bastante notória Nas miniaturas De board game E de RPG Que é a OSL Que é o Object Source Light Que é o Efeito de Luz Refletida Desculpe O meu inglês Hebraico O meu inglês é Não, mas E o nome Metallic Metal Que é o Que é o Sei Esse eu já ouvi falar O primeiro que tu falou Eu não ouvi falar Porque como eu falei Eu estou afastada Não Eu vou ter que me redescobrir Mas pelo pouco Mas pelo pouco Pela frase Pelo termo traduzido Já dá para entender Que é alguma coisa Que reflete E você tem que ter Uma luz Olha Se a pessoa domina bem Já fazer luzes e sombras Cara Fazer essa técnica Para ele Vai ser tranquilo Porque Se ele já entendeu A luminosidade zenital Que é aquela luz Que vem de cima E aí tu pinta a figura Moldando as luzes e sombras Baseado numa luz Que vem bem de cima de você Bem Não em ângulo É que a minha mão Aqui não fica legal Mas é bem de cima mesmo É como se fosse O sol do meio dia Se essa pessoa Já domina Como fazer luzes e sombras Na luz zenital Que é a forma Difundida Comum Que todo mundo faz Cara Ele fazer o trabalho De reflexão Que vamos supor Ai a água É o sol Que bateu no mar E reflete Então você vai ter uma luz De baixo para cima Então aí na verdade Você está trabalhando Quase com o conceito inverso Onde era sombra Antes você faz luz E onde é luz Você faz sombra É mais ou menos assim A mesma forma Por exemplo Tem aquele espanhol Que eu gosto muito Trabalho dele O Iguazu Iguazu Que é o Varela Varela Acho que é o sobrenome Dele Inclusive eu tenho um trabalho Porque além de tudo Além de eu pintar Eu também coleciono Eu compro de outras pessoas Que eu gosto também E ganho também Ele tem uma figura Que é Eu vou pegar a figura Para mostrar Para vocês saberem Qual é a figura Não é a minha Ele fez para outra pessoa Mas a figura É essa aqui É um tipo Quase um Do Senhor dos Anéis Não é É uma figura Acho que foi da Andrea É um hobbit Quase um hobbit Essa figura Ele tem a opção Foi pintada por ele Ele tem a opção De estar numa das mãos Numa tocha Cara Ele pintou Essa figura Para uma pessoa Que foi encomenda Mas as fotos Estão na internet Então dá para se buscar É uma foto antiga Claro Então Essa tocha acesa Está acesa E acho que O cenário que ele criou Ele faz Todo o trabalho De uma tocha acesa No escuro Ele cria Todo esse cenário E o ambiente Da luminosidade Com a tocha acesa Eu particularmente Tenho que dominar muito Até para fazer No mínimo Metade Do que ele fez É espetacular O trabalho que ele fez Assim Você percebe Você vê Aquela tocha Porque tu está levando Normalmente a tocha Perto de ti Então aquela Claridade Forte E aquela claridade Que vai difundindo No ambiente Porque o meu É maravilhoso Da mesma forma Como o Fei Tem um trabalho De uma Se eu não me engano Do Varatar Que é o nome da peça Que é da Andrea Que é aquele É tipo um Tiranossauro Rex Montado com um elfo Que ele faz Em cima do Acho que De um cenário De lava Que ele também Conseguiu fazer A claridade da lava Ali Porque assim São poucas pessoas Que conseguem fazer Esse trabalho Da inversão Dessa Que eu entendo Que assim Essa old Não sei o que Não sei o que É você inverter Por conta de alguma coisa Que refletiu a luz E vem Num sentido Contrário Do zenital Então assim Pra mim Tu tem que dominar Muito luzes e sombras Pra poder aí Fazer isso Né Então Alex Varela E assim Eu não gosto Eu particularmente Não gosto De fazer Metal Não metal Não gosto Eu acho Que se nós Temos um metal Eu uso metal Eu tenho várias tintas Gosto muito Das metálicas Do Citadel Pra mim São uma das melhores Que tem Que você Consiga trabalhar Bastante Né Ela tem Ela Ela realmente Ela Você tem aquele Você tem uns Três Quatro tons De como se fosse O prata Né O prata A cor dourada É uma cor Já mais difícil Mesmo Ela Ela é Uma cor Mais chatinha De você conseguir O dourado Por isso Que acho Que quase A maioria das coisas Você vê pintado De metal Prateado Não dourado Dourado Já é mais chato Mas eu gosto De fazer o metal Mesmo Eu quando pinto metal Eu uso Acordes de tintas metálicas Nunca me aventurei Nunca me aventurei Em fazer o metal Não metal Porque eu já vi E não gostei Então Não quero fazer Não Por enquanto Por enquanto Eu não tenho A necessidade Vai saber Mas já me falaram Ah mas o metal Não metal É legal Quando você tem Um uniforme E pitar lá O botãozinho Do uniforme Ou a fivela Do cinto Eu uso metal Entendeu Mas assim Isso é Aquele negócio É uma adaptação Porque você Começa a se conhecer Também pintando Então você sabe Que determinado Até que talvez Você já não vai Eu já evito Eu já Eu gosto Do metal Metálico mesmo Metal metálico Uma dica boa Para metal? Scale Ah tá A nova linha De certo Não sei É Eu vou Mas é que é o negócio Eu tenho tinta ainda Eu de tinta Tá bom Mas é bom Tu dar a dica Porque tem gente Que ainda De repente Tá querendo adquirir A dourada A dourada Tá com cara De ser boa mesmo Isso daqui É a Elven Tem vários tipos De gold Lá Tem Essa daqui É Tô ficando velho Ficando velho Puri Cooper Sei lá O Cooper Sei É o cobre É É O dourado O dourado realmente Você acaba Trabalhando Não o tom dourado Você não vai encontrar Dourado assim Você trabalha com essas tintas Que tem É o Cooper Tem o Brass Tem o Latom Que E você faz Umas mesclas Junto com Uma cor preta É Aí você dilui Com preto Também Pra criar Algumas sombras E vai fazendo As luzes Às vezes Você põe um pouquinho De amarelo Olha o metal deles O heavy metal É E o pessoal Também Tu sabe Que Tem tintas Que às vezes São metálicas E mesmo assim Eles misturam Aquele Um médium Médium metálico Né Às vezes tem Tintas Que usam médium O médium Também realça Um pouco Essa parte do metal Mas é É um trabalho legal Eu Eu também já usei Uns inks É Pro dourado É Da 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 Uniceu Newton Prata e o dourado Deles Também já fiz teste Eu vou fazer teste Com tudo Vou Vou ver Tem horas que Dependendo da figura Fica legal Numa coisa Aí eu uso de novo E aquele negócio Como a mescla Não é algo Que você Não é uma receita Não é nada Algo que você Fica anotando Eu tinha uma época Cara Vou ser sincera Eu tenho um caderninho Aqui Que eu anotava É Não A quantidade Mas as cores Que eu usei Pra fazer Determinado Uniforme Ou a calça Ou A madeira Do fuzil Ou alguma coisa Pra quê? Porque se eu gostasse Do resultado Eu tentava Fazer de novo Só que como A pintura É uma arte Ela não se repete Por mais que você Queira Você pode pintar Cem vezes um rosto Nunca vai ser Igual ao outro Vai ser sempre Diferente Porque você Um pouquinho a mais De uma cor Da outra Que você põe Já dá uma diferença Então é isso que é legal Porque você Tudo bem Tu anota Pra poder ter Uma referência Gostei daquele Vermelho Do casaco Do britânico Aí tu vai pintar De repente Daqui a dois anos Outro britânico Putz E o que eu usei? O que que Né? Meu Se você não anota É assim Só se tu tem Um cérebro de elefante Que armazena tudo Que não é o meu caso Então eu fazia Eu tenho esse registro Mas assim Com o passar do tempo Tu também já Abandona registrar Qualquer coisa Aí vai assim A hora que vai fazer Faz da cabeça Vai da cachola Faz uma busca Um pouquinho mais rápida Na internet Tenta achar Alguma coisa Que tu gosta E pega e faz Porque já tenho Até preguiça De anotar Mas é Tá certo Mas eu optei Pela Scale Porque todo mundo falava Né? Acho que até a Laerte Também já deu Tinha dado esse toque E eu falei Vou testar Porque o que eu não gosto Nas outras metálicas Eu tenho o JW aqui Que é a Citadel É bom É bom Mas eu achava Ainda grosso o pigmento E essa aqui É muito fino Cris Mas é fino Fino Fininho É bom Então é muito bom Sabe? Muito bom É, acho que até o Ala Botou ali A melhor cor da gama Acho que é essa aí Que tu tem É, essas aqui Depois tu anota mesmo Qual é o nome dela Dessa dourada Que tu tinha ali Eu que vou anotar aqui agora Então tem duas O ouro de elfos Elven em gold E tem o do arve em gold O ouro de elfos E a arve? É essa parte aqui Da Scalicolor De metal Eu vou procurar Essa É, o problema Que também Essa marca é outra Que é tudo importado Não tem nada Que Mas eles enviam Eu vou comprando Devagarzinho Deles Eu compro cinco Um mês Três no outro Eu já comprei Com eles também Direto Assim As pingadinhas Às vezes eu peguei Uma promoção Eles estavam fazendo Tipo quase fosse Uma black friday Novembro A tinta saia Quase metade do preço Se você quer saber Agora se é pra pagar Aquele frete Que é meio Um frete único Ah, já manda Mas então bota mais Umas dez Tinta aí E vem o pacote Cris Agora nós vamos Entrar nisso aqui Cadê aqui Aqui É isso aí Porque você já falou Quanto tempo você leva Pra pintar miniatura Que você falou Que você leva Às vezes até É Eu sou lenta É assim Eu sou lenta Eu não faço Meu trabalho rápido Não Qual a miniatura Que você mais gostou De pintar? Eu tenho aqui foto? Tem Tem foto A que eu mais gostei De pintar É engraçado É do Minuteman Ela é o É um cara É tipo Dos Estados Unidos Da época do Minuteman Inclusive é o termo Que eles usavam Na guerra civil americana Ele está com a mão Aqui em cima Segurando E um rifle Na mão esquerda E com a mão direita Foi uma figura Da arte girona Que eu gostei bastante De pintar Essa daí Exatamente Ela Quem me inspirou É que assim Eu gosto muito Desse período É um dos períodos Que eu gosto Falando em período De pintura Eu gosto Dessa parte Eu gosto Dos medievais Da era napoleônica Mas principalmente Do império britânico Ali Da Grã-Bretanha A parte napoleônica Alguma coisinha Nessa parte De colonização E da independência Dos Estados Unidos Eu também gosto muito E gosto dos romanos Também Essa parte dos romanos Eu também gosto De ver Essa figura Foi uma inspiração Também Do Alaerte O Alaerte Acho que tinha Pintado Uma Um minuteman Maravilhosamente bem Acho que até Cheguei a Vê-lo Pessoalmente E eu já Como já gostava E eu já tinha Essa figura Quando eu vi O Alaerte Já pintada Me inspirou A pintar A minha E ela é assim Ela é uma figura Até Se você ver Ela tem uma simplicidade Porque não tem Muitas Coisas penduradas Mas ela é complexa Ao mesmo tempo Porque você tem Muito pano Você tem A calça O colete E esse casaco Dele E aí que descobri Que fazer O tom de cinza É uma cozinha Triste de trabalhar Tu acha que o cinza Ah, cinza é tranquilo É branco, preto E o cinza Um grey lá Que nada Tu começa a pintar Meu Deus do céu É uma cozinha Tinhosa Pra você Dar luzes e sombras Nessa cor, tá? Porque qualquer coisinha Maisinha Que tu põe Um branquinho Ou você Deixa ele muito claro Tu estoura demais Satura, né? Como se fala A cor E aí você não consegue Essa nuance Do degradê Vamos assim dizer De um tom pra outro, né? E é claro Figura como Do La Torre Se eu não me engano Ele que Esculpiu Essa figura, né? Mais uma dele Os meninos já falaram Várias vezes Que o La Torre Ele já esculpe Como ele é pintor também Ele já esculpe Pensando na pintura Então ele já tem Esse dom Fenomenal, né? Ele é duplamente Abençoado, né? Por ser um escultor Maravilhoso E por pintar Maravilhosamente bem, né? Então Ele tem essa facilidade De já ver Onde põe a dobra A dimensão Dos elementos Da anatomia E tudo mais O cara já é fera Já tira Acho que ele já esculpe De olho fechado, cara E ele é fantástico também Porque assim Ele não é só histórica, né? Ele tem figuras De fantasia Maravilhosas Que até volto Atrás naquela tua pergunta De uma das marcas Que eu gosto Era da antiga Enigma A Enigma Era a marca Do La Torre Que fazia parte De histórica De fantasia, né? Então Ele tem figuras Muito bem feitas Que eu tenho até Umas duas ainda Que me sobrou Na minha caixa Para pintar Dessa época, ó Confirmou La Torre É isso aí O cara é bom O cara é bom Legal, querido Então essa figura Eu gostei de pintar ela Apesar de trabalhosa Gostei muito de pintar Essa bichinha aí E gostei também Até no Sei lá O rifle, né? Acho que é rifle O nome que dá Fuzil não Porque fuzil Acho que tem outro É um rifle dele Também gostei Fazer a madeirinha ali Madeira é outra coisa Que às vezes eu me quebro Para fazer Mas ficou Gostei do resultado Que ficou Ela foi uma das Das que me deu prazer De pintar, né? E essa figura Já é mais antiguinha Aí, né? Não sei se é melhor De repente Eu ir passando as fotos E eu comento alguma coisa Não sei E qual aqui Que você Teve Maiores desafios? Cara Maior desafio Do que eu tenho É Do que tu tem aí É a do Ele parece O Minotauro Mas o nome da figura Não é o Minotauro, tá? Mas tu já vai saber Que ele é Fantasia Essa daí Essa figura É belíssima também Essa é do La Torre também É da Enigma É uma figura Que você compra Ela é 54 milímetros Mas ela não é 54 milímetros Ela é maior Ela chega Ela passa dos 75 Se tu pensar quase Opa, boa noite Boa noite Valeu, Carla Seja bem-vindo E Olha, obrigada É, nosso trabalho Estamos aí Fazendo aos pouquinhos Vamos aprendendo, né? Isso é tudo uma evolução, gente Cara, se você pega Eu tenho a minha primeira figura ainda Que foi a pintura A figura da pintura Da reunião lá em Porto Alegre Tá aqui pra mostrar Eu não mandei foto Mas ela é a figura inseparável Ela que mostra Que você O quanto você aprende Aprende Com os amigos Indo no lugar Trocando ideias Vendo os vídeos Hoje em dia Que tem fácil Que você Vai nos cursos É muito legal Por isso Você troca ideias Principalmente trocar ideias A gente aprende demais Sempre que possível Repito novamente Se reúnam Mesmo que seja Duas pessoas Vai ao vivo Conversar Mostra como trabalha Vê um outro trabalhando É muito legal Você vê coisas E você vê Uma dica Uma coisa Que você nem imagina Que você Pudesse fazer E outra pessoa Tá fazendo Então Essa figura Ela foi um desafio Porque ela tem Muita pele E uma pele Meio que em decomposição Com muita ferida E você sabe Que o sangue É um dos elementos De pintura Que a gente Pra representar É bem complicado Porque assim Quase 90% Das vezes Que você tenta Pintar sangue Você deixa ele Muito artificial Então assim São poucas as pessoas Que eu já vi Que fazem um sangue Parecer sangue Na pintura É por incrível Que pareça O sangue é Não é simplesmente Você pegar um vermelho Misturado com laranja Ou fazer um negócio Não Não é Você tem que Tem que ter um brilho Também Um certo brilhozinho No sangue Então ele tem Essa pintura De muita pele Que eu levei Pra esse tom Mais esverdeado Como é uma pintura De fantasia Nesse caso Eu puxei Pra esse Sei lá Um verde olivo Ali Com bastante Figura Tem muito couro Então Outra coisa Que eu faço Você tem Você tem couro em tudo Você tem couro ali Na faixinha Que ele amarra as coisas Na Tapa Tapa sexo Tapa Do lado Na coxa Ele tem bastante couro Então assim Pra não ficar um couro Com cara de ser igual Pra tudo Então Eu resolvi fazer Mesclas diferentes Pra criar Couros diferentes Tipo Ah Um tá mais desgastado Um couro é mais escuro Um couro é mais claro Então Isso E couro Eu tenho às vezes Dificuldade de fazer Essas cores um pouco mais Amarronzadas Assim E pra mim O couro às vezes Porque um couro bem feito Cara É numa pintura É um espetáculo E se ele começa Se você pintar couro E não ficar com cara de couro Você Aí o meu trabalho Já ficou meio estranho É uma figura muito bonita Muito bonita Essa por exemplo É uma figura Que eu tive que analisar Mas Eu acabei Colando Praticamente ela toda Eu só não colei Justamente Tipo esse facão Que a foto Tá mostrando Agora de primeira Aqui Ele ia conseguir colar Depois Porque senão Esse facão colado Ia me causar muito problema De acessar algumas partes Da pintura Mas o braço Ah E outra coisa também A mão Que segura Esse machadão Sei lá o nome disso aí Elas são As duas mãos São coladas No cabo Mas elas são soltas Da peça Então ela também Eu tive que pintar Separado Porque senão Ele também me dava Ele ia me impossibilitar De alcançar Alguns pontos Dessa figura Pra pintar Por isso que eu Refalo de novo Da importância De às vezes Fazer essa brincadeira Da colagem seca Pra você ter uma ideia Porque Porque se de repente Tu corra tudo E depois não alcança Aí você vai ter que Talvez dar um primer preto Pra poder Esconder partes Que você não consegue Alcançar com o pincel Aí é muito chato E se você der um primer branco E colou E depois não alcança Vai ficar um ponto Que tu não alcança Vai ficar lá branco Então por isso que É interessante Essa colagem a seco Pra você ter uma noção E pega um pincelzinho Lá limpo E vai brincando Aqui alcança Aqui não alcança Aqui alcança Beleza Alcançou Eu colo Se não alcançou Eu Aí tu tem que Já deixar ela pronta Preparada Pra depois Tomar o cuidado Na hora de colar Depois que as peças Estão pintadas Legal Vamos fazer agora um tour Aqui nas suas pinturas Vamos lá Ah, e só um detalhe Essa figura aqui Acabou de ver Que não é Minotauro Ela tem um outro nome Que é Ah, é um nome louco Lá que o Latorre criou Foi a última pintura De fantasia Que eu fiz Tá Ela é a última pintura De fantasia Que eu fiz Ela tá Deixa eu guardar Tá aqui Ela foi de 2016 Final de 2016 Foi quando eu terminei ela Eu comecei essa figura em 2000 Acho que começo de 2015 Aí parei Voltava Parava Fazia Retomava Porque muitas vezes Também assim Eu pinto E retomo a pintura Aí vi que alguma coisa Eu aprendi coisas novas Aí eu já aproveito E refaço algumas coisas Que não ficaram legais Então Por isso que também A minha pintura Às vezes Ela leva um pouco mais de tempo Ah, essa daí É um Prussian Ou se chama Ula Ula U-L-A-H Prussian Ele é um Representa Do exército prussiano Na época de mil Ah, nem lembro Deixa Não vou falar Pra não falar besteira Mas ele Assim Em torno da primeira guerra mundial É a primeira guerra mundial Alguma coisa nesse sentido Prussianos Não É, eu acho que é isso E aí Essa bandeirinha Eu que fiz A lança Ela vem Na figura Ela vem com uma lança Com uma bandeira Ela é um porta-bandeira Só que A bandeira Que vem na esculpida Da figura Essa é uma marca Que já não existe mais Se eu não me engano É JMD É uma figura Que está como 54 75 milímetros Mas ela na verdade Tem uns 60 e pouco Ela é um pouco mais baixa Ela é um pouco mais A bandeira Ela vinha tão Tão Enrolada Que Que não tinha como pintar Ia ficar Muito estranho Eu não conseguiria Não conseguiria pintar Então o que eu resolvi Eu Eu Peguei Uma 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 barrinha de ferro Sei lá Metálica Que eu não sei onde eu consegui Peguei o tamanho da Que veio original Pedi direitinho Fiz o Aí usei Esse Logo abaixo da mão dele Tem onde ele Ele deveria segurar mesmo Né Que é de cor ali E adaptei E colei E fiz um furinho De ponta a ponta Com a minha broquinha Bem fininha Bem com calma Bem devagarzinho Para não estragar Então eu Transpassei E depois Peguei essa barrinha E encaixei E colei E aí Com Com esses Esses vinhos Que a gente toma E às vezes Vinha aquele Aquelas embalagens Perto da rolha Onde fica a rolha Maleável Eu esculpi A bandeira E pintei Aí ficou melhor Entendeu? Que ideia Fantástica Aí eu fiz Essa pequena adaptação Nessa Nessa figura Nossa Ficou top Caramba É Aí foi Foi um trabalhinho Mas foi Foi legal De fazer Foi legal E aí peguei A ponta Da lança Também fiz a mesma coisa Com a broquinha Furei com calma Bonitinho Depois colei E aí ficou Essa ponta Bandeira Assim Vamos lá Essa daí Essa daí é a figurinha De uma marca Que também não existe mais Chamada Hackham É uma marca Que teve muito sucesso Com figuras De Fantasia Você ainda Você ainda encontra Alguma coisa Sendo vendida No ebay Mas é uma pena Porque tinha muita coisa legal O que você lembra? Lembra um pouco Warcraft 1 e 2 Esse jogo Eu não conheço Então Nossa Lembra pra caramba Estilo mais cômico Assim E tal Muito Achei o máximo Muito legal Então Eles têm Eles tinham Às vezes Kitzinhos Que vinha 5, 6 anões Eu já comprei Esse E já fiz Pinturas Que Uma dei pra um amigo Dois Eu já mandei Figura pra fora Eu tenho duas figuras Minha que já foi pra Polônia Tem uma figura Minha que já foi pra Espanha Uma figura Que já foi Pra Estados Unidos E assim Todas essas marcas Meio De De Fantasia São Muito bem Esculpidas É uma pena Mesmo que essa marca Não existe Pra quem gosta De fantasia É um É um É um trabalho São as miniaturas Muito bem feitas Essa É uma Miniatura Da Enigma Essa figura Eu achei Fantástico De pintar Gostei muito De pintar Ela também Cheia Muito medonha Ela A mão dele Tá pendurada Umas cinco Cabeças Caveiras Então aí Eu comprei Aí como ele tinha Bastante caveira Na mão O que que eu falei Pô Vou botar um terreno Cheio de caveira Tipo É o lugarzinho Que ele tá chegando Então Consegui comprar Um É Porque é difícil Você encontrar Caveiras avulsas Assim Pra pintura Né Consegui encontrar Uma marca Chamada Ripper Que também tem Muita coisa De Fantasia E E Ah Comprei Veio essas caveirinhas E pá Fechou Aí botei nesse cenário Do medonho Que eu fiz aí também Aí também Uma coisa diferente Já fiz Já Cortei a base Numa diagonalzinha ali Pra mudar um pouco Dessas nossas bases Ser só Quadradinha Quadradinha Retangular Alguma coisa assim Só pra dar uma quebrada Né Essa figura Dua torre É da marca dele Né E ali Eu botei O potinho Da Valeu Pra que as pessoas Têm ideia Às vezes Né Porque a foto Nem sempre retrata O tamanho Da figura Né Então quem já conhece O potinho Da Valeu Já tem uma noção Que essa figura Praticamente É o tamanho Do potinho Olha aí Esse piratinho aí É show de bola É um piratinho De uma marca É Que eu comprei na Coral Minted Coral Minted Coral Minted Pena que eu ainda Não sei Como se fala Desenhar Pintar bem Uma garrafa Mas eu tentei Fazer uma garrafinha Ali Que ele tá bem Bêbado mesmo Ele já tem a cara Que tá tudo Já chumbadão Né Aí eu pensei Pô o piratinho Né Vou fazer um Vou inventar aqui Um esquema Pra ele Aí ali O que que nós temos É um caizinho Já todo detonado Né Coisa velha Feito com Palito de sorvete E com Palito de fósforo São Né E aí A aguinha Feita com Acho que uma água Que eu tenho Da Da Woodland Senex Que imita a água E E foi feito assim Né Então A gente tem que Usar o que pode Também Né Claro Mas lógico Ficou top Né Essas partes de madeirinha Meu Esse negócio Palito Palito de dente Palito de sorvete Ah Te quebra galho Pra caramba Dá pra fazer cerca Dá pra fazer muita coisa Olha eles de novo Esse aí De novo Esse daí São os piratinhos Do comendo da Hacker Que são São dois piratas Goblins Na verdade Esses dois Eles são dois Goblinzinhos Que piratas Né O outro já da outra marca Ele é um Ele é um piratinha Fantasia Mas não tem Não é um goblin Não é nada disso É ele aqui de novo É Ele de novo E aí Acho que foi a primeira vez Que eu também Usei alguma coisa Com freehand O chapéu dele Eu desenhei Uma Aquele símbolo De piratinha Né Nossa Foi a primeira vez Que eu me aventurei Cara E eu acho Que ficou bacana Não Não é porque eu fiz Mas assim Claro que eu tenho Valorizar Valorizar o meu trabalho Lógico Mas assim É Fui fazendo Fui Acabou Saiu Desenho Acabou O que foi Né Achei Achei que ficou top É É É uma figura Muito legal Porque ela também Apesar de ser pequenininha Ela tem tecido Ela tem corinho Ela tem metal Para você fazer Ela tem bastante elementos Uma figurinha De 28 milímetros Olha Tu vê como ela é velha 2009 Essa daí É outra figura Fantasia Que é muito legal Também Eu gostei bastante Dessa Dessa Figura Eu não me lembro Mais qual é a marca Dela Eu sou muito ruim Para guardar coisa Né Mas ele Parece meio que um gorila Um gorila Com esse gorrinho Eu acabei achando Que a cor que eu fiz Do gorrinho dele Ficou um verde Super desgastado É que assim Vocês me perdoem Mas eu sou muito ruim Para tirar foto Eu ainda tirei umas fotos Na véspera de mandar Para o Bôscolo Porque as que eu tinha Estavam muito ruim Né Mas então Às vezes eu Não sei Eu não sei tirar foto Acabou Essas daqui Ficou tão Parece tão Como se tivesse uma Luz em cima E não tinha Tá Eu tirei 100 minutos Ele lembra um orc Né É Ele lembra um orc É pode ser Acho que talvez É um orc Em vez de ser um gorila Eu acho que é isso Mas é uma figura Muito bacana Também Cheia de coisa Esse foi Um Space Marine Que eu ganhei De Acho que De um sorteiozinho Que teve em algum lugar Aí eu peguei E pintei ele Do meu jeito Space Marine Um negocinho Dessa linha Da Warhammer Né Se eu não me engano Daquela marca Famosa Que tem Da Citadel Que tem A parte de Dessas figuras Assim também É Isso Top Esse Então Esse anãozinho Aí também É Esse anãozinho Aí É dessa Foi um amigo meu Lá de Porto Alegre O João Que me deu Porque ele adora Esse pá de anões Ele também fez Eu pintei E essa Machadinho Da base Foi eu que desenhei Também Não sei por que Eu não sei se Na verdade foi assim Eu estava pintando Terminando Quando sem querer O meu pincel Escapou da mão E bateu E lambuzou Um pouquinho A base Eu na preguiça De passar o prédio novo Dali eu peguei E falei E criei E criei Uma chave Saiu do nada Fiz essa loucura E no fim foi Não Ficou bom Eu acho que Desse trabalho O que eu mais gostei Foi o meu free hand Pessoal Vamos comentar aí Vocês estão vendo A pintura Da pintora Que Só um maravilha Trabalho Como assim Vamos aí pessoal Ou vocês estão Tudo na bancada Acho que eles já foram embora Não Tem 18 Eles deixaram A televisão ligada E foram Tomar uma cerveja Que hoje é sexta-feira Aqui Esse aí Já foi Então Opa Essa figura Foi muito legal É um alemão 75 milímetros Foi do curso Do Jaume E Ela Cara Claro Ela já tem Toda dificuldade Dessa camuflagem Dessa Desse Uniforme Dessa Eu não sei qual é Vermache Sei lá Não me lembro Qual é Qual é O esquadrão dele Sei lá Mas é uma figura Muito bonita Que eu aprendi As técnicas Nobre Pintar o rosto Então gostei muito Da pintura Dessa figura Muito Muito mesmo Essa foi A minha última Pintura Feita Num histórico Foi a minha última Pintura Que eu fiz Numa figura Histórica Foi essa Essa figura Deixa eu ver aqui Eu terminei ela Em 2015 Então já tem Bastante tempo Por isso que eu digo Que eu estou Cinco, seis anos Afastada Então no fundo Eu estou aprendendo Tudo de novo Vamos dizer Porque a gente fica Sem prática E tem que retomar Essa prática Só um instantinho Que eu tenho que abrir Coisas de home office Isso aí Então essa figura É Isso aí Essa foi O meu último trabalho E levou um tempinho Da época Quando nós tivemos O curso Para terminar ela Eu levei um tempinho Essa Como o nosso amigo Rodrigo fala É a pulguinha Porque ela é 1 para 35 É uma figura Leia aí Pô Pintar o teclado Digitando Deve ter tinto Até no cabelo Beleza Ela está Pintando E está Olha Está aproveitando O tempo Claro Ela está sempre Pintando O programa Lá Sim Está certo Porque você Olha E escuta E vai pintando Também Então essa figura É bem legal Da Alpine É uma figura Que quase todo mundo Já pintou Da nossa turma Independente da nossa preferência Seja lá o modelo Que for Essa criatividade Para adicionar elementos Além daquilo Que o modelo tem Para oferecer Só agrega Para deixar o resultado Final ainda mais bacana Legal Isso aí Isso aí A gente Às vezes tem que Obrigada pessoal Tem que Às vezes assim Algumas das coisas Que eu fiz Até por cagada Porque eu estava fazendo Alguma coisa Saiu errado Aí para você De repente Melhorar alguma coisa Tu acaba Ah sabe uma coisa Eu vou tampar Isso botando outra coisa E às vezes Sai legal Entendeu Essa Às vezes Essa criatividade Só lembrando Que aquela figura Do alemão O anterior Ela foi Que deu Como se fosse O The Best Da categoria Da Segunda Guerra Mundial No evento Do GPSSD Em São Paulo Essa aqui É Essa figura aí Eu ganhei O melhor combatente Da Segunda Guerra Mundial Que era o Não é o The Best of Show É o The Best Da categoria Que estava tendo Nas categorias Que estavam tendo Eu Cara Eu fiquei De queixo caído Quando eu vi Que me chamaram Porque Como eu falo Eu vou para curtir Para conhecer Para ver os trabalhos E quando me chamaram Meu Deus Eu fiquei De queixo caído Fiquei É assim que era legal Não é Cris É assim que era legal E tinha muito trabalho Bacana Concorrendo Então Fiquei assim Emocionada Por isso Né Obrigada Isso aí Tem que Isso aí Tem que dar os parabéns Vamos aqui para outra Aqui Essa aqui Vamos para uma É que Quando eu te mandei Ela acabou Acho que tirando Da ordem Sei lá Então Essa figura Foi É o Átila Uno É da Arte Girona Se eu não me engano Ela Ela fez parte Do curso Primeiro curso Que nós fizemos Com o espanhol Que o Fê Organizou Com o Fernando Luiz Que depois vai ter As fotos Lá para mostrar Então foi a figura Do curso Ela foi iniciada Lá Evidentemente Que em nenhum curso Que tu faz Você começa E termina A figura Não dá tempo Até porque Até porque você Fica prestando Muita atenção No que o professor Está te ensinando No que eles Estão te ensinando Nas trocas de ideias Então assim Você é o que O que menos tu faz É pintar Porque você Está ali Gente Tu parece uma esponja Tu quer absorver Tudo Sabe Você quer absorver Tudo 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 Então Pintar Depois tu faz em casa Mas é claro Que a dinâmica Que o Fernando Luiz Usou Foi a que Foi Foi um Foi interessante Porque a gente Até pintou Bastante coisa lá Mas depois E ele Ele também Tinha uma paciência Que ele terminava De dar Sei lá Ele pintou o rosto Ensinou Deixou um tempo Para a gente Fazer alguma coisa Aí você Levava para ele Ele dava as dicas Ah melhor é isso Faz aquilo Faz aquilo Então teve Essa dinâmica Foi bem Bem legal Pena que às vezes É tão pouco tempo Para a gente Poder terminar tudo E mostrar Então no final Em casa Eu concluí Essa figura Mas é uma figura Bacana Bacana de trabalhar Ela tem um Um emblema Ela é bem emblemática Assim Bem carrancuda Mas é A figura Também é assim Né E interessante Que ela também Tem bastantes elementos Ela tem pele Tem o pelo Do bicho Que da capa Que é um Um animal É um pelo Tem couro Tem os tecidos Tem o metal Então você tem Praticamente todos os elementos Couro Que você Puder trabalhar Estão unidas Que normalmente O pessoal Quando vem dar O curso Para nós aqui Ou até o pessoal Que já fez O workshop A gente sempre Tenta selecionar Uma figura Que contenha Esses elementos Para poder ensinar Porque não adianta Porque não adianta Você pegar uma figura Por exemplo Soltar o cara De É A minha irmã Estava junto lá Porque falou em São Paulo Eu morava lá E foi junto Tenta buscar uma figura Que contenha vários elementos Para poder Quando você está ensinando Tentar mostrar Para eles Esse é o único medieval Que eu tenho Apesar de gostar de medievais É a única que eu tenho Pintada comigo aqui Então Ela é uma figura antiga Gostei muito de fazer É que eu gosto De trabalhar contínuo Com o metal Então Por isso que eu gosto De pintar também Essa parte medieval E depois Com No curso que nós tivemos Com o Alfonso Que veio Em Brasília Ele 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 E tal Aí O que que eu fiz Essa figura é velha Mas como ela é velha Minha Eu peguei E usei um pouco Dessa técnica Que eu aprendi Depois de não sei quantos anos Para dar uma realçada nela E realmente Já deu um Outro Outro Acabamento Entendeu Por isso que é legal Você às vezes Pega um trabalho Que tu tinha Aprende técnica nova E de repente Aplica Nessa figura Que você já tinha Top Vamos ver aqui Esse aqui E aí no caso Não foi só Um adendo ali O escudo dele Não foi Feita a mão Essa foi uma vez Que eu tinha Uns adesivos Aqui em casa Não sei como Que eu tinha Esse adesivo Se eu ganhei Se eu comprei Não lembrava Ali foi um adesivo Que Como eu ainda Era Muito Pouco tempo Que eu estava Tinha largado O plástico modelismo Então eu ainda sabia Aquelas técnicas De colar bem Adesivo Para ele não ficar Soltando Não ficar Brilhante Ele ficou perfeito Hoje se tu me pedir Cola um adesivo Na figura Eu não sei mais Como faz E o peito dele Ali também A barriga Ali é Adesivo Adesivo Adesivada Aí usava Na época Aquele micro sol Micro set Que um é amolecedor E o outro Depois ajuda A colar Era Alguma coisa Nesse sentido Sabe Não sei Hoje os produtos Que tem Mas eu sei lá Você não tem Você não tem Às vezes Muita figura Assim Do período Da colonização Você tem Mais assim Sempre de oficiais Oficiais O pessoal Adora esculpir Mais o oficial Mas o soldadinho O sargento Que acho que se eu não me engano Para ele ter três Coisinhas ali Acho que ele é sargento Sei lá É mais difícil De você ter Esse pessoal Mais o Do campo mesmo Que levar O tapa na cara Aí aproveita A base Feita Aproveitei a base dele Para depois criar Esse cenáriozinho Que ele vem Essa figura Vem com a basezinha De metal Pequenininha Para você apoiar E com essa base Eu aproveitei Mas criei Depois todo esse cenáriozinho Tenho junto Top E está bem A sujeira também Está bem legal A sujeira foi Eu acho que Foi a figura Que eu mais sujei É É porque o cara Eles Para usar Eles muitas vezes Se deitavam Se ajoelhavam Então A calça Vivia Lambuzada E o cotovelo Também Que às vezes Essa figura Eu ganhei O Olha lá O cotovelo O cotovelo E também No casaco Atrás Respinga No caminhar Respinga Também Respinga O cara Senta Então Eu retratei Assim Mais pujo Ele mais Assim Ele encostado Tipo dando Uma pequena descansada Antes de continuar Caminhando Com a tropa É Deixa eu pegar Ela de frente Essa daqui É um soldado Britânico Na segunda Guerra Mundial Retratei Assim um momento Que ele está Atrás De um galão Com combustível Para o tanque Dele Passando Num lugarzinho Mais florido E essa figura Eu ganhei Foi o prêmio Outro prêmio especial Que eu achei Foi lá Em Curitiba Da figura Da A melhor figura De modelo Feito por um Feminino Que tinha lá No pessoal Na exposição Então acabei ganhando Excelente Essa é uma figura Pequena É 1 para 35 Ela é 1 para 35 Não é nem 54 milímetros Deixa eu mostrar Uma coisa Deixa eu ver Se eu errei Mas eu encontrei Isso aqui Também Nas suas coisas Opa Essa da figura É um romano Que Esse mesmo amigo O João Que me deu Aquele anãozinho Ele me deu Essa figura Para pintar Para ele Essa figura É dele Mas ele me entregou Para pintar Para ele Então eu fiz É um romano Um tribuno Romano Já ferido No abdômen Ele já tem Uma facada No abdômen As padadas Seja onde for Então ele já está ferido E Assim Num lugar Que com certeza Daqui a pouco Ele vai morrer Então eu pintei Essa figura Hoje está Eu entreguei para ele Depois numa das idas Para Porto Alegre Eu levei em mãos Então está aí Uma figura Que não é da minha coleção Mas foi pintada por mim Figura bacana também Olha lá O que você estava falando Essa daí Do Prussiano Ok Você trocou E colocou Isso Exatamente Então Essa Primeira vez Que eu pintei Para você ver Eu já não usei O Porta Bandeira Dele Por conta Que ela Já era muito ruim Então o que eu peguei Eu peguei um toquinho De madeira na rua De galinho De alguma coisa Que dei Uma lixadinha Para ficar bem fininho E adaptei Como se fosse Um bastão Só que aí No curso Do Quando O O Julio Cabos Veio para o Brasil E essa figura Quando a gente tem um curso A gente também leva Nossas figuras Pintadas Para os professores Também dar o pitaco Olhar O nosso nível Etc Ele já conhecia Essa figura Por que você não botou O lança O Porta Bandeira E eu expliquei para ele Ele disse Não Faça uma Essa figura É belíssima Com o Porta Bandeira Aí eu me Tive que Retomar E fazer O Porta Bandeira Então Aí a figura Como Isso são fases Da pintura Eu pintei Ela sem os braços E sem aquele Facão Porque senão Eles atrapalhavam Muito A fase Da pintura E aí depois Eu troquei Basado no que O Julio falou Eu acabei Trocando Botando O Porta Estandarte O estandarte Do pelotão Que ele fazia E esse? Essa daí É a figura Do curso Do Alfonso Que está aqui Está inacabada Ainda É bonita Ela tem uns tons Bonitos De couro Ela E eu estou fazendo Uma nova adaptação Também Eu troquei A cabeça dela Não vai ser A cabeça original Do que vem Na figura Eu Porque a cabeça original O Rodrigo já pintou Essa figura Foi inclusive Mostrada aqui Ela é Ela só tem um pouquinho Da face Porque ela está Muito ocupada Pelo capacete Então eu quero Mais a cabeça Sem o capacete Então eu peguei Uma das cabeças Que eu tenho aqui Fiz uma adaptaçãozinha Com aquela Aquela Green Green put Que você misturar Bem de forma Uma massinha Para criar um pouquinho Mais de cabelo Também Para não ser Uma coisa tão Moderna Como se diz Aquela época Os caras não cortavam Cabelo o tempo todo Então eles tem Um cabelo um pouquinho Mais Um pouquinho mais Assim Mas essa figura Está na minha Linha de produção Porque Esse tempo que eu parei E ela também Porque eu estou fazendo Como eu fiz Ela é desenhada A mão free hand Da heráldica dela Essa parte Ainda tem bastante Coisa para fazer Então essa figurinha Que vai levar um tempinho Para ficar pronta Mas ela é bonita Ela é bonita É ali Está lindo ali O negócio vai ficar Vai ganhar mais um aí A ideia não é para isso Mas E outra coisa Que eu também Vou adaptar nela Que é Também o porta A estandarte dela Eu vou fazer Eu já vou fazer Porque também O que veio É que assim As bandeiras Quando eles se esculpem Não sei o que eles fazem Eles deixam elas tão dobradas Que se você precisa No meu caso Como eu quero botar Uma heráldica Não tem como desenhar Eu não vou conseguir Então eu prefiro fazer Ela um pouquinho mais aberta Em que eu posso desenhar Melhor a heráldica Eu vou registrando as fotos Aqui do concurso Você vai Melhor do que eu perguntar Que você já participou Que todo mundo já viu Que você participou Então eu vou jogar aqui As imagens Botei uns às vezes Para sacanear E fazer lembrança Opa, essa daí Foi ali em Nova Petrópolis Rio Grande do Sul Foi até a minha última Não, não sei se foi a última Não me lembro mais qual foi Mas foi aí um tempo atrás Que foi eu A Laerte O Fê também estava dando workshop Nesse local Foi um Acho que foi o primeiro evento Que eles fizeram Lá em Nova Petrópolis Foi a turma Tem a turma de Porto Alegre Está tudo misturado aí Aí está todo mundo Que ganhou um prêmio É a foto oficial Dos ganhadores De alguma coisa Não importa se era Bronze, prata, ouro The best Aqui é a foto De todo mundo Que ganhou alguma coisa Foi a foto do oficial Pô, tem uns caras aqui Cheio de medalha, hein Tem como a gente brinca Tem o Papa Medalha Ou Motley Medalha, medalha, medalha Aqui, essa não ficou muito boa Eu peguei a outra Está aí você Olá, eu Deixa eu ver O A Laerte do meu lado Olha, esse aí foi o curso O primeiro curso Que fizemos com o pessoal de fora É o Fernando Ruiz Eu, você percebe Minha mão esquerda Estou com o braço enfaixado Eu tinha feito Uma recém cirurgia no dedo Mas fui mesmo assim, cara Não pintei nada Todo mundo tinha que me ajudar A comer Porque eu não conseguia cortar nada Mas fui lá Estava lá Aprendendo E Tentar Pintar que é bom Claro, não podia Porque não podia segurar Alguma coisa Vixe Essa aqui é o Julio Cabos O Julio Cabos Ele também é outro espanhol Que veio para o Brasil Acho que foi a segunda vez Foi a segunda vez que vieram Que o Fê também trouxe Foi em Porto Alegre Esse é outro cara que pinta muito Pinta muito o pin-up Que é a figura das mulheres Cris Cris, olha o anãozinho lá atrás Olha, meu anão Viu? Cara, como é que tu conseguiu Aquela caixinha ali é a minha Minha caixinha de transporte Essa hora já está Já final do curso Evidentemente já está tudo vazio Porque aquela mesinha Onde está o meu anão É onde o pessoal colocava E para variar Eu sendo um carrapato Quando eu estava do lado Olhando tudo Tentando aprender com os olhos Porque a gente tenta aprender com os olhos Carrapato ou pirata de TV Engraçado Ele também não usa A wet palette, né? Ele não Ele usa Aquela paleta Que a gente De artista Que a gente tem muito por aí Aquelas plásticas Caríssimas Não, que é barato esse negocinho Ah, aqui de um dia É caro pra caramba Deve estar uns quase 50 Nossa, essas paletinhas Tem a paletinha de alumínio Dentro do plástico É coisinha que tu encontra Até em papelaria Aí esse já é o Já o Mertiz Outro cara muito legal Da Espanha Esse também foi em Porto Alegre Foi a terceira pessoa Que nós trouxemos Porque cada um desses Foi Cada ano foi um, né? Teve um ano que ainda O dólar e o euro Não estavam assim tão Quer dizer Sempre está Porque a gente sempre acha Que o dólar e o euro Vai baixar Mas não Sempre sobe, né? Então pra aquela época Também era caro Mas a gente faz todo Junta tudo E faz E aí é no momento De descontração, né? Depois do curso Na hora do jantar Que sempre era num lugar E a galera Praticamente a galera toda Que está no curso vai A não ser o pessoal Às vezes do local Porque como foi em Porto Alegre Que morava lá Nem todo mundo Mas o pessoal que é de fora Que está todo mundo no hotel Vai Falou que é pra ir lá Na boteca do Joaquim Nós estamos na boteca do Joaquim Entendeu? Tá certo Aí essa foto legal Foi um curso Ministrado pelo Feio Pelo Fernando Fabrício Feio, né? Que é o que está de camiseta preta Vindo sempre Perto do Barça E, cara Eu, quando eu falo Quando eu posso Até porque eu gosto De conhecer o pessoal E de visitar E de rever Eu pego e vou Eu marco, né? E vou e fui Fui lá Fui lá pintar Fui lá ver Rever os amigos E sempre conhecendo gente nova Aí essa foto Eu postei pra você mostrar Porque é o seguinte A quantidade de figuras Que tinha na mesa Na bancadinha Nesse curso do Feio É mais Tem mais figuras Nessa bancadinha do Feio Do que em muito concurso Que a gente vê Que a área de figuras É extremamente pequena Isso aqui é tudo no Feio? Não Não é tudo no Feio Cada pessoa Que foi lá Que fez o curso com ele Levava as figuras Que queriam Né? Entendeu? Eu levei as minhas Todo mundo levou as suas Uma, duas, três A quantidade que tu queria E aí A quantidade de figuras Era tanta Que a gente comentou Que nesse evento Do curso do Feio Tinha mais figuras Do que em muito evento Oficial Que a gente vai Que não tem nem metade Dessa quantidade Essa aqui é dele Essa daí é dele É o Varatá Que eu tava comentando É, já tô aprendendo A detectar a galera É, viu? Aí tem figura Praticamente de todo mundo Que tava Que tá participando Do curso, né? Tem umas minhas Duas ali Duas, três Não lembro quanto eu levei Mas o que eu quis Nessa foto mostrar É isso Que esses cursos Também são legais Porque os próprios professores Eles pedem pra você Levar as suas figuras Pra ele Ele dá palpite Você mostra Ele te dá O que tu pode melhorar Sempre comentários construtivos Cara Os caras são muito bons É sempre comentários Tem hora que eles falam assim Meu, isso aqui tá ótimo Não tem o que mexer Não mexe Que você não vai dar Ah, sim Adivinha de quem? Adivinha de quem? Do aula Ele já fala Cara Tipo assim O que é que tu tá fazendo aqui? Você que tem que dar aula Não tá atendido Entendeu? Entendi É Mas é Mas é muito legal Esse daí É em Brasília Esse foi o curso Que o Ala ministrou Lá em Brasília Que o Rodrigo Com o Ala E o André Acho que todo mundo ali Organizou, né? E aí nós fomos pra Brasília E ficamos num Num spa Aí é um spa, cara Um spa muito doido Diferente E a gente dormia Tudo nesse lugar Era tipo Parecia quase um quartel Era um quarto Enorme Era dos homens E um quarto enorme Das mulheres Só que de mulher Só tinha eu E a Rô Que foi comigo Então ficou aquela Pongida Falão E no quarto dos meninos Ficou o resto Menos o Alaete Que ele como professor Ele teve direito De ficar num chalézinho Bem bacana Que era perto da Na sala do restaurante Lá onde a gente Tomava café Mas ele já queria Ficar junto Tanto é que a gente Ficava conversando Até altas horas Até que a gente Falei Não, vamos dar uma descansada Porque amanhã continua Foi bem bacana Esse evento também O Ala que ministrou Eu acho que a gente Precisa fazer um dia Um Sabe o que fica tipo Seis, sete dias Num lugar Pois é Um retiro Um retiro Um retiro A gente devia fazer Isso aí Isso aí também foi É claro Um retiro lúdico Esse aí foi um feriadão É claro Até porque Tirando o pessoal De Brasília Que é metade Deve ter metade De Brasília O resto é de fora Não dá pra você Fazer isso no sábado Pra voltar no domingo Então foi um feriado Que nós Se eu não me engano Nós chegamos lá Na sexta-feira Ou na quinta-feira Sexta-feira Ele já deu o curso Sábado ele já deu o curso E no domingo Ele deu o curso E de noite No final do dia Já cinco horas da tarde Encerra E aí quem quer ficar Mais um dia fica E quem quer vir embora Vem embora Que foi no caso A gente vem embora Eu vim embora Voltei pra Florianópolis No domingo à noite Então é assim Normalmente esses cursos São feitos em feriados Porque se não Não dá, cara Porque assim Se o curso já começa No sábado de manhã Não tem como você viajar No sábado Então você já tem que estar Na véspera E pra não ser tão cansado Pô, o cara da sábado e domingo Só Normalmente a gente tenta Sugar ao máximo O conhecimento deles Então a gente Pelo menos Tem que ser três dias Então normalmente é Sexta, sábado e domingo Então quando cai um feriado Nesse sexta, sábado e domingo Meu Perfeito É Aí normalmente Todo mundo viaja na véspera E aí essa foto Assim É uma É uma Lembrancinha Homenagem De um dos colegas Que não pôde ir Então a gente está dando Saudações a esse colega Terrível, né? Terríveis, né? Terríveis Isso aqui É o nosso amigo Que está prestando Muita atenção no curso Que dormiu Não, mas brincadeira Eu voltei só pra sacanagem Mas ele estava dodói Ele estava dodói Como excluíram ele? Sei lá Entendi Olha aqui A Lusa falou Que ela toparia Isso aí Um retiro Porque você sabe Lá no No Nordeste Tem um retiro Lúdico Um retiro de board game Tem Aqui no Paraná Tem aqui pertinho de Curitiba Então, nossa Super top lá Sim Só que, né? Esse ano eu ia Mas aí por conta da pandemia Não deu Não está fazendo o futuro É, mas é uma boa Aqui nosso amigo estava dodói Mas aí ele estava medicado Por isso Mas ele não Tu vê É tão Pô Esse que eu gosto do Rodóx Ele está dodói Estava medicado Mas está lá Era só o corpo Mas estava A entrevista segunda-feira Eu falei Você quer adiar A gente faz outro dia Nem que eu faça uma especial Não É hoje Então está bom É hoje É hoje Então, mas aí está lá Aí também para mostrar Que nem só de pintura Se vive, né? A gente também é ser humano Comer pizza e tomar vinho Mas só fala do quê? De pintura Ah, está certo Claro E é a parte muito boa Porque aí você já está O próprio professor também está tranquilo Também para falar Então existe já uma conversa de pintura Mais descontraída Porque quando o cara está administrando a aula Ele também tem a tensãozinha De ver se o pessoal está entendendo Daquela tensão Então ele não curte tanto, né? Nós estamos curtindo Só que nesse momento Do almoço Da janta Do café da manhã Se está todo mundo no mesmo hotel Cara, é muito legal também Porque ali também estamos trocando ideia O tempo todo E com muita distração E aí de novo o carrapato, né? Que sempre tentando juntar na primeira fila Tentando aprender só com os olhos, né? Não, mas tem que fazer isso mesmo Ah, esse aqui já usa Tudo indica aqui que ele está usando o wet palette Aqui, né? Não, ele é aquele rapaz O Alfonso que a gente comentou Que a paleta dele é um pedaço de plástico É uma folha plástica, cara É muito louco Mas ele pinta muito esse rapaz É muito, muito, muito querido Pintou muito, muito, muito Gostei demais da aula do Alfonso Muito legal Gente infiníssima esse cara Mas assim, só um detalhe Não é porque eu estou de carrapato Que eu fico a aula toda A gente faz um resvezamento Porque senão já iam me esfaquear Porque a fila, a primeira fila do gargarejo É para todos, né? Aquele era o meu momento de estar ali do ladinho dele Ô Cris, e as suas conquistas foram Troféu Melhor Trabalho de Modelista Femina Em 2014, Curitiba Com a figura 54mm Daquele soldado britânico Que a gente falou da Segunda Guerra Você falou até que foi uma das mais difíceis de você fazer, né? É, isso São os dois, assim, troféus especiais, né? Mas eu tenho, gente Assim, medalha de ouro, de prata, de bronze Tem, tem vários Mas o que foi especial foi esses dois troféus É porque já você foi destacado em alguma coisa que tinha ali naquele momento do evento, né? Mas é o que eu falo O ganhar a medalha, o troféu Na verdade, para mim, só retrata que eu estou no caminho certo É o que eu falei no começo Eu participo do evento, não é para ganhar isso Eu não sou atrás de medalhas Eu não vou, eu não sou mútua Ela está vindo por consequência Mas a consequência, por quê? Para mim, o que importa? Eu ganhei Poxa, os caras olharam, eles gostaram Tem um valor Então, alguma coisa eu estou fazendo certo É isso Então, esse é o feedback que eu entendo que está tendo o concurso ou a exposição Mas mesmo assim, se eu não ganhasse nada Já está valendo Porque o prazer de você estar ali De estar expondo De outras pessoas estar vendo E o público Porque quem vai assistir é o público leigo É pessoas que não pintam São normalmente familiares, amigos Pessoas que às vezes estão passando e entram Que tem gente que é curiosa e entra E nunca viu E às vezes tem gente que não sabe da própria família do que é que tu faz E aí vê um trabalho desse E ficam abismados Porque não é só o meu trabalho Quando eu vou para uma exposição Eu largo o meu trabalho na mesa Em que os caras dizem que tu tem que ficar E eu saio Eu vou olhar tudo Eu amo ver o trabalho do pessoal A gente vê cada trabalho bacana Que você fala A gente é um modelo real Incolhido É perfeição É muito bacana de ver Então é isso que me dá o prazer É de ir assistir ao trabalho dos outros Ver que o meu trabalho também está sendo visto Porque senão ele só fica aqui na minha estante E quando tem uma premiação Na verdade é só um plus que aconteceu Não é por isso que eu estou indo lá Eu gosto de ver o trabalho das pessoas É isso que é o bacana da coisa Claro Pintar é só mentirinha Na verdade a gente vai para comer Para se divertir Para comer a comida em algum lugar Conhecer os lugares Fazer amizade E trocar essas ideias Que é a parte muito bacana É a parte mais bacana dos eventos Dos encontros É você ficar trocando experiência Falar besteira Aí claro Vai surgindo as amizades As pessoas que estão mais próximas Têm mais facilidade de contar Por exemplo A pessoa de São Paulo e Santos É muito mais próxima Então eles podem se ver mais vezes Mesmo assim Não é porque tem proximidade Que se vêem tanto Mas quando não Eles se veem A gente aqui no Sul Tenta ao máximo Quando dá Eu vou para Porto Alegre Nesses eventos Mas quando dá Por isso que é importante A gente Sei lá Às vezes marcar realmente Um encontro anual Alguma coisa Para que possa Haver essa participação E ir lá mostrar o trabalho Conversar Isso aí não sabe Não tem preço Não tem preço Não tem preço Cris Você já organizou Algum concurso? Eu organizar concurso não A gente até uma vez Pensou em fazer Alguma coisa diferenciada Mas assim Pelas nossas distâncias Ia dar muito trabalho E o trabalho de cada um Às vezes dependendo Do curso da aula Trabalho profissional Eu no caso Às vezes viajo A trabalho Não tenho Às vezes muito tempo Então aí eu vou ser Sei lá Vou ficar meio chupim Não gosto assim Então eu organizar Nunca organizei Eu só participei mesmo E a aula Você já deu aula De pintura? Já Eu já fiz Uma aula Para o pessoal De Curitiba Foi aqui Foi aqui Na minha região Foi logo depois Desse evento De Curitiba Que eu ganhei A medalha Do melhor modelo Feminino Do evento Um dos Que é um colega Meu lá Do IDMS De Curitiba Que é o organizador Do evento Ele falou Ah, você dá aula Eu falei Cara, eu nunca dei Não, não Mas dá para nós Ele encheu tanto Eu falei Tá, tá Dou Quantos? Mas assim Aí vai ser uns Três, quatro Eu falei Ah, beleza Três, quatro Dá para dar atenção E vieram três Daí a gente Organizei Fizemos tudo direitinho Pedi um tempo Para poder me organizar Preparar um materialzinho E eles vieram Ficaram na casa Do colega Que inclusive Foi no local Do evento E fizemos Sabe Foi no domingo Foi lá Foi ensinando Então Foi no esquema De workshop Não foi aula Particular Assim, né Tipo Não Foi em esquema De workshop É, não sei se é workshop Mas é Acho que é um tipo De workshop Isso Mas eles Foi bancado Tudo por eles Tudo foi As tita Que usou Que pagaram Eu cobrei Um valorzinho Um valorzinho Um valorzinho Só para dizer Que existe um trabalho Também Como você falou Não é para ser de graça Tudo, né E foi, cara Foi Vemos aqui Eles adoraram Porque Até porque também Pela nossa cidade Já na hora do almoço Já foi comer camarão Eu já não queria Não, não Senhor, pode parar De comer camarão Vamos voltar Para onde? Cris Você tem algum Alguma dica Para quem For fazer um workshop O que ele deve Assim Fazer Para fazer um workshop Legal Para dar uma aula Legal Olha Primeiro Assim Eu acho que Você A sua simpatia Já ajuda Bastante, né Não adianta Ser tipo Aquele professor Que ninguém Já não presta Nem mais atenção Então A sua simpatia Mas acho que Isso aí Como o nosso Robert é tão gostoso Que você é simpático Naturalmente E a gente Às vezes percebe Nossa Que às vezes Existe um Pequeno Nervosismo Na hora Que começa Mas daqui a pouco Flui Porque o que ele Está ensinando É de conhecimento Assim Dele Prático E não tenha medo Porque não é Porque você Ai, porra Eu vou dar aula Mas eu não sei Ainda direito A técnica Do não metal Não, não importa Cara Se eu falar Você não vai ensinar Isso Eu falo Gente, eu não sei Eu ainda não sei Isso aqui Então eu não quero Dar uma coisa Que eu não sei direito Então nós vamos fazer Trabalhar pintura de couro Vamos trabalhar madeira Vai naquilo Que você também gosta De fazer E tem mais facilidade Foca naquilo também E vai E se eu te pedir Uma coisa Que de repente Estava fora Do teu planejamento Diz, ó Infelizmente Isso aí eu não sei E vou estudar Eu ainda tenho que Adquirir um pouco Mais de prática E eu não quero Atrapalhar E dar uma coisa Para vocês Ensinar errado Pronto Sai com essa E mete branca Cara Na verdade Eu tenho que ter Muito coragem Porque É que nem agora Aqui Na entrevista Tu acha que Eu estava Nervosa A gente Claro Já está melhorando Eu vou Nervosa Eu falo demais Também Ela falou Que ia ser Super rápido Vai dar Uma hora e meia Eu vou só falar Sim Não Mas aí A gente Quando fica nervosa Eu fico nervosa Me dá Esse negócio De ficar falando Me tagarela Então Se a pessoa Quer dar uma aula Ela só Vai Talvez o comecinho Vai ficar nervoso Ali Mas Tenta Talvez Nos primeiros momentos Não fazer um grupo Tão grande Até porque Como é um hobby E todo mundo Quer ver Quer estar próximo Tu viu ali Era eu Do lado Do professor Do outro lado Já tinha outro Tem gente em pé Atrás da gente Então assim Cara É que na foto Não ficou legal Mas ali do lado De cá Já tem um em pé Já tem Então fica todo mundo Rodeando o professor Então se você faz Um grupo muito grande Infelizmente Na mesa Do lado do cara Só vai dar Umas três Quatro Cinco pessoas E aí Você não vai dar Aquela atenção Então é legal Você fazer Sei lá No máximo Oito pessoas Ali Que todo mundo Num lugar Que tenha boa iluminação Ou que você Pelo menos Consiga Criar uma iluminação Mesmo que seja Artificial Mais boa Com uma mesa E cadeiras Confortáveis Isso é importante Porque tu imagina Tu vai dar um curso Que tu vai estar sentado Um dia Dois Três Dias inteiros Então tu tem que Talvez pensar Nesse aspecto De uma cadeirinha Que não seja tão dura Sei lá Ou num lugar Que pelo menos Tenha uma iluminação Porque a gente Também dá jeito A cadeira A gente No fim Acaba esquecendo Mas que tem a mesa A mesa Para você apoiar as coisas A iluminação Que é importante E eu acho Que com Menos pessoas Para poder Você também Dar atenção Na hora que Está todo mundo Já começando a fazer Até que está ensinando Tu também De repente Conseguir passar Em cada um Ou que cada um Venha Como às vezes Os professores espanhóis Faziam Ele ficava Na mesa E cada um Ia lá Falar com ele Mostrar o trabalho Aí ele dava Atenção E aí como Tem horas Que você já não Quer pintar Quer prestar atenção Eu às vezes Já ficava Até para escutar O que ele estava Ensinando Do trabalho De um colega Porque às vezes Já serve para mim Também a dica Aí no fundo Todo mundo fazia isso Então o cara Quando Ninguém ficava mais sentado Ficava todo mundo Rodeando o professor Porque ele Explicando o trabalho De outra pessoa Você já está aprendendo Também Então estava Todo mundo ali Ficou ouvindo Entendeu Então é isso Eu acho que Se dá por muitos Mais pessoas Sei lá De 20 para cima Aí você já Aí você também Já vai ter que ter Até uma estrutura melhor Talvez um telão Com uma televisão Para poder Como às vezes Eu já vi Pessoal de fora Da Europa Faz Quando tem muita pessoa Ele tem que botar Uma televisão grande E alguém filmando Com uma boa filmadora Para passar na televisão Porque não vai dar Para todo mundo Como eu falei Ficar em cima Do professor Até porque Ele também precisa De espaço E se o cara Sem querer dar Uma esbarradinha No braço Que ele está pintando Pronto Às vezes Entendeu Então assim Se tem muitas pessoas Você já vai ter que pensar Até numa infra Num local Um pouquinho melhor Para ter até Uma tecnologia Te ajudando Excelente dica Nunca tinha pensado nisso Cris Nunca É Mas é A gente vê Por exemplo Os cursos com os espanhóis Com o Fernando Ruiz Com o Júlio Com o Jaume Ficaram em torno Assim Cara Era de 20 Acho que 20 23 24 pessoas Até porque Também Para o custo Ficar Mais diluído Por conta do pacote Para trazer o cara aqui Só que O que acontece Quando ele explicava Dependendo de onde Você estava sentado Você estava distante E eu reparei O Fernando Ruiz Ele ainda levou Ele usou Um telão Com tipo Não slide Mas passando Como se fosse Um reto projetor As etapas Da pintura Da figura dele Do que ele estava ensinando Então Era legal Mas tudo bem Era uma imagem fixa Mas eu vejo O pessoal de fora Fazendo a gravação Do Que às vezes Joga depois No YouTube E essa gravação Que ele está fazendo Já está conectado Numa televisão Foi quando Eu também participei Em Santa Maria Teve um evento Um evento Pan-americano Do Mercosul Foi bem interessante Que veio o pessoal Do Mercosul No evento lá E eles trouxeram Pessoas de fora Inclusive foi lá Que eu conheci O Miggy Mendes Conheci ele Pessoalmente O cara é fantástico E ele Como ele vive disso Ele tem os produtos dele Ele já traz Meu Ele vem preparado Ele tem O computador dele Também com todas Com todas as imagens Do que ele está ensinando Já vai aparecendo No telão Ele já está gravando Com uma câmera dele Já Câmera fotográfica Às vezes Porque essas câmeras Eles gravam também Muito com isso Porque depois Ele às vezes Reproduz Esse workshop Nos YouTube Da vida No canal dele Então assim E naquele dia Como é um workshop Tudo bem Mas era 40 pessoas Então é muita gente Então ele não E ele não deixou Não era para ninguém ficar Ele já avisou Não é para ninguém ficar Na minha mesa É todo mundo sentado Que eu vou transmitir E vai passando Então assim Se você está sentado longe E não tem Uma tecnologia Para te ajudar O cara não vê nada Então ele vai sair frustrado Ele foi lá para ver Pagou E não vê Entendeu Então por isso Assim dependendo Do teu nível De passar E o público Que tu quer ver Tem que pensar Nesse 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 quesito De quantas pessoas Como é que você Vai dar atenção Se você vai precisar De mais estrutura Ou não E de tecnologia Te auxiliando Nesse workshop No meu caso Como eram três pessoas Era nós Quatro Eu e mais os três Numa mesa Tranquilo Todo mundo sentado Todo mundo enxergava O que eu estava fazendo Quando eu achava Que precisava Uma coisa Porque quando tu pinta Tu está muito focado Aqui assim Aí eu pedi Se vocês puderem Dar uma olhada Aqui por trás Que vai ver melhor E aí o pessoal Vim Então aí era tranquilo Muito fácil A atenção foi Dada 100% Para eles Mas se tu já começa A ter acho que De oito pessoas Para cima Tu já Tem que rever Um pouquinho Essa questão É o que eu pedi Cris Estamos chegando No final Aqui Suas Considerações Finais Opa Passou rápido Passou rápido É verdade Primeiramente Agradeço A você Por ter aceitado O convite E a indicação Dos meus colegas Que você Também convida Tem a entrevista Por pessoas Que às vezes Indicações Então já te agradeço Por ter aceitado Agradeço A quem Fez a indicação Porque Achou que Vale a pena Agradeço A sua família Que está presente Também Que fiz a brincadeira De Vamos lá assistir O pessoal aqui A minha sobrinha E a Rô Que estão aqui na sala Eu passei lá agora Daquela hora Rapidinho Estava ali Assistindo Aos amigos Aos amigos Que estão aqui Aos amigos Que vão ser Criados Que a gente Sempre espera Que a família Soa aumente Então que a gente Tem oportunidade De Num futuro Próximo Num evento Numa reunião Às vezes Sem querer Numa loja Poder marcar E se encontrar E conversar Porque esse é um Hop Que Todo mundo Está aqui Gosta Demais Demais E nada Melhor Do que Quando a gente Está papeando Do hop Que a gente Gosta O tempo Voa É isso Que está acontecendo O tempo Voa E a gente Depois lembra Poxa Podia ter falado Isso Podia ter falado Aquilo E aí E aí A gente Fica com Essas palavras Que não Saíram Agora Para uma Próxima Para uma Próxima Encontro Para uma Próxima Visita E assim Eu moro No sul Mas Está de braço Aberta Galera Que um dia Às vezes Muita gente Como Florianópolis É uma cidade Extremamente conhecida Desejosa No verão Estiver passando Um verão Por aqui Cara Manda um Zap Manda um Instagram Manda Um e-mail Até melhor Vamos se encontrar Vamos Bater um papinho Vem conhecer Eu estou disponível Também A gente Tudo que eu sei Eu tento Às vezes Como eu não sou professora A gente tenta ser Uma didática Não tem aquela didática De professor Mas Alguma coisa A gente sempre consegue ensinar E alguém absorve E eu absorvo Também Porque A hora que tu ensina Tu também aprende Então isso é importante Exatamente Então agradeço Vocês por terem Aguentado Até esse horário Também E pela presença Foi muito legal Você está doido Você gente Um abraço No coração De todos Muito bem Cris Que ainda tem Umas partes Peraí Tá bom Pessoal Agradecer a você Cris Por essas Quatro horas e meia Tão legais Aprender tanta coisa De novo Cada dia Que eu entrevisto Aqui eu aprendo Coisas diferentes Eu espero Que quem está assistindo O professor Lúdico Também Aprenda também Quero agradecer Então você Quero agradecer Os 17 guerreiros e guerreiras Que estão até agora Quero agradecer A todos os apoiadores Do Apoia-se Do Professor Lúdico Que vocês estão Transformando isso aqui Numa realidade Nessa qualidade Bota um joinha 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 Não esqueçam aqui Agora sim O joinha No Apoia-se Do Professor Lúdico 10% desconto Mercado RPG Em breve O iMaker Está preparando Algumas coisas Porque lá no Mercado Livre Não tem O bônus De desconto Não tem Então ele está pensando Como que ele vai também Agraciar os meus apoiadores Lembrando que também Agora nós temos O iMaker Como patrocinador Oficial Do Professor Lúdico Que vai manter Esse programa Enquanto ele puder Tá pessoal Show de bola Olha só cara Agora o bicho vai pegar Agora dá pra ficar Oito horas Exatamente E se você não é Apoiador do Professor Não quer usar lá O apoia-se do Professor Não tem problema Vocês sabem Que vocês tem 5% de desconto No mercado RPG Que é uma outra Grande loja de miniaturas Usando o cupom Professor Lúdico MRPG Você ganha 5% de desconto Se comprar à vista Ganha mais 5 10 pontos De desconto Bicho Tá valendo já Desconto é conosco né Pois é E lembrando que Esse cupom aqui O professor não ganha nada Tá pessoal Isso aqui é Negociação minha Para você Para você Para agradar você Que vem aqui no canal Que está com a gente no canal Que está inscrito no canal Tá bom Então Aqui ó Você está Batendo palma Para a gente aqui Parabéns Obrigada Obrigada pessoal Boa noite Parabéns Marama Casa aberta a todos Mais uma grande entrevista O Alaerte Valeu Alaerte Valeu Alaerte Aplausos 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 Com nossos comerciais Comerciais Por favor É isso aí Vamos lá Esse vídeo É um oferecimento Exclusivo Dos apoiadores Do Professor Lúdico É E não se esqueçam No Apoia-se Do Professor Lúdico Você tem Três níveis De apoio Livre E Um Apoio exclusivo Para empresas E lembrando Que somente No Apoia-se Do Professor Lúdico Você tem Dez por cento De desconto Num mercado RPG É Cê tá doido Dez por cento De desconto Na maior e melhor Loja De miniaturas Do Brasil Dez por cento De desconto Num mercado RPG É isso mesmo Em quais níveis Nos níveis Aluno Recreativo Patrocinador E é claro Aluno Lúdico Patrocinador Vá até o Apoia-se E faça parte Desse apoio Ao Projeto Do Hobby GEPAZUR INCREDIBLE E é claro Apoia-se E é claro O Apoio 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 E Apoio E Apoio Apoio Obrigado.